Senhoras e senhores, mais uma vez bom dia e neste momento daremos início ao evento. Peço que coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso para um bom andamento desta atividade. Senhoras e senhores, autoridades presentes, conselheiras, conselheiros, convidadas, convidados e espectadores para o ciclo de debates sobre a obra do arquiteto português Eduardo Souto de Moura e a importância da preservação de acervos arquitetônicos. Desejamos a todos e a todas boas-vindas. Neste momento, convidamos a presidente do Cal Brasil, senhora Nádia Somec, para as palavras de abertura. Bom dia a todos e todas. Eu pedi para furar o protocolo aqui e dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer especialmente a Embaixada de Portugal por todas as parcerias que a gente vem construindo. Então, muito obrigada ao embaixador Alessandra que está aqui conosco, como sempre. E quero dizer que essa questão dos acervos é algo que nos preocupa há tempos. precisam de recursos, precisam de inteligência, precisam de tecnologia e eu entendo que hoje nós vamos colocar mais um tijolinho nessa caminhada que a gente vem fazendo, desde que foi criada no IAB São Paulo, temos aqui nossa presidente. Conjunto com o Cal São Paulo, eu era conselheira aqui, federal, há três anos atrás e criamos essa possibilidade de articulação dos acervos. Então, contamos com vocês, porque na semana que vem o Mackenzie vai fazer uma semana de atividades e o tema será acervos, rede de acervos, como proteger a nossa cultura arquitetônica. E uma das missões do Cal é proteger a sociedade e é valorizar a arquitetura. Então, nós do Conselho sabemos que 82% das edificações no Brasil são feitas sem engenheiros e sem arquitetos. Então, proteger nossa sociedade é ajudar a ter mais arquitetos trabalhando para melhorar a vida da população. Então, a questão da assistência técnica de habitação de interesse social é uma das nossas marcas dessa gestão e, desde 2015, com possibilidades de ser realizada para melhorar a vida do povo brasileiro. Mas, nós também temos que entender que sem arquitetos bem formados, nós não podemos proteger a sociedade. Então, a questão do patrimônio, a questão das pré-existências, a questão da valorização da arquitetura e dos arquitetos e arquitetas é algo que faz parte da nossa cruzada. Então, hoje, eu fico muito satisfeita de ter vocês aqui conosco nessa caminhada que é específica sobre rede de acervos e que será também discutida pelo Brasil afora. Agora, nós vamos ter a FIPA em São Luís e vamos continuar discutindo e vendo como que nós podemos preservar e valorizar nossa arquitetura. Bom trabalho. Muito obrigada. No dia 22 de março, tivemos a inauguração da exposição Solto de Moura, Memória, Projetos, Obras, que se manteve aberta até o dia 21 de maio de 2023. A apresentação da exposição no Paço Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, resultou de uma parceria do Camões, Centro Cultural Português em Brasília, com a Casa da Arquitetura, Centro Português de Arquitetura, com o Paço Imperial, tendo apoio da Embaixada de Portugal no Brasil e do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro. Esta realização foi possível graças ao patrocínio da Petrogal, GALP. A exposição foi dedicada ao trabalho do arquiteto Eduardo Solto de Moura, Prêmio Pritzker, de Arquitetura de 2011 e Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2018. A convite do Camões, CCP Brasília, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil promove uma programação paralela, dividida em quatro encontros. O primeiro com o tema Memória, foi realizado em 22 de março. O segundo com o tema Projeto, realizado em 5 de abril. E o terceiro com o tema Obras, realizado em 19 de abril, amplificando o debate, não apenas da obra de Solto de Moura, mas sobre a importância de acervos arquitetônicos. Participam desta promoção do CAL do Rio de Janeiro, o Instituto de Arquitetos do Brasil e a Bia Nacional e seu departamento no estado do Rio de Janeiro, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Hoje encerraremos com o quarto encontro com o tema Patrimônio e Acervos, Memórias da Arquitetura Brasileira. Os convidados versados na arquitetura contemporânea portuguesa e brasileira contribuem para a reflexão de que o CAL e a B vem fazendo acerca da importância da preservação de acervos de arquitetura a partir da disponibilização pública dos documentos do projeto. Três primeiras edições do ciclo de debates ocorreram num passo imperial na cidade do Rio de Janeiro, patrimônio tombado pelo IFAM. Estamos muito honrados em realizar o encontro de hoje. É um espaço de notória qualidade arquitetônica e paisatística. A Embaixada de Portugal em Brasília, projetada pelo renomado arquiteto português Raul Chorão Ramalho e gentilmente cedida para a realização do evento pelo embaixador Luiz Faro Ramos e Camões. CCP Brasília, desta forma, agradecemos a presença da senhora Alessandra Pinho, diretora de Camões Centro Cultural Português em Brasília, que possibilitou a construção deste ciclo de debates. Este último encontro trata sobre a importância de acervos de arquitetura e do acervo de Eduardo Souto de Moura para fomentar o estudo e desenvolvimento do campo, a partir da disponibilização pública dos documentos do projeto, propondo uma reflexão acerca da valorização da arquitetura como manifestação cultural. Este encontro terá duas mesas e um debate. A primeira mesa pretende trazer detalhes sobre as boas práticas em acervos de arquitetura e urbanismo, por meio de exemplos práticos. Já a segunda mesa tratará de técnicas para salvaguarda, manutenção, financiamento, pesquisa e divulgação, bem como as competências de cada órgão ou entidade no processo de acolhimento desses acervos. O diretor executivo da Casa de Arquitetura, Nuno Sampaio, infelizmente não pôde estar presente conosco na data de hoje, devido à inauguração de duas exposições sobre o trabalho e a pessoa do arquiteto Paulo Mendes da Rocha neste final de semana na Casa de Arquitetura em Portugal. Mas Nuno Sampaio, gentilmente, preparou um depoimento sobre os desafios do tratamento arquitivístico dos elementos com os quais daremos início ao evento. Eu acho que quando falamos de acervos de arquitetura, que é algo relativamente recente nesta preocupação de cuidar e não ter um conjunto de materiais que os arquitetos produzem e que se torna muitíssimo importante, em primeiro lugar, porque, segundo dizem as ordens profissionais, apenas 70 a 75% do material produzido pelos arquitetos não é construído. Então, quer dizer que, se não se cuidar deste conteúdo patrimonial, que são os projetos, os quísos, os croquis, as maquetes, os venhos técnicos, toda essa informação sobre 70 a 50% da vida do arquiteto desaparece. E, de alguma forma, é também um local onde os arquitetos, muitas vezes o próprio gabinete de arquitetura, que está a trabalhar sobre um outro projeto, pode vir buscar a informação e investigação e investigação que o próprio Ateneia fez, que era o livro dos materiais produtivos, das tipologias, para poder produzir e desenvolver novos projetos. Eu lembro, quando estávamos a arquivar, por exemplo, o arquivo de Eduardo Souto Moura, o Bruno Graça Moura, curador da exposição, perguntou a Eduardo Souto Moura se lembrava o que era aquele desenho. E o Eduardo referiu, acho que esse desenho era aquele projeto, bem específico. E o Nuno disse, não, este desenho foi de um projeto, de um concurso que perdemos, lá atrás, e que depois nós fomos buscar, desenvolvemos a tipologia e fizemos um outro concurso, com esta solução de Casas Pátricas. E é este interesse que nós temos, de perpetuar este conhecimento, sobre o trabalho e a investigação que os arquitetos fazem, que torna o acervo da arquitetura útil, em primeiro lugar, para o próprio David, quando tem esse acervo disponível por eles próprios. Mas, também, para todos os que estudam e investigam, quer ao nível do curso de arquitetura, ou de outros cursos que caminham depois, já de documentos, que queiram estudar os acervos de arquitetura, é preciso, em primeiro lugar, conseguir saber onde estão, segundo, tê-los conservados, fisicamente mantidos, bem mantidos em condições climáticas boas, com boas condições de umidade, de temperatura, protegidos contra incêndios, e, um terceiro, que possam ser recuperados. Muitos destes materiais tiveram muitos dos desenhos de 60 anos, 50 anos, 40 anos, enrolados. Portanto, quando se há, voltam-se a fechar. Muitas maquetes foram sofrendo alguns danos, desenhos pequenos de croquis, alguns rasgões, e, portanto, é preciso fazer um trabalho de consolidação e tratamento preventivo a esses elementos. E esse é outro desafio que têm os ativos da arquitetura. Um quarto desafio é entendermos que, em qualquer parte do mundo, todo este trabalho de inventariação, tratamento arquivístico e manutenção dos acervos de arquitetura, que são de mais importantes, custam um impício de dinheiro. Então, qual é o seu investido público desse investimento? Só é possível se acontecerem três coisas. Em primeiro lugar, o acervo estar disponível, ou seja, acessível, quer fisicamente, quer digitalmente. Hoje, numa sociedade de informação, não é deplorável que acervos, de que tipo for, estejam conservados, mesmo conservados que estejam fechados, não acessível à população, principalmente aos investigadores, aos estudiosos, que querem conhecer melhor aquele trabalho. Estamos a falar dos acervos da arquitetura, mas, naturalmente, também outros tipos de acervos, da fotografia, de arte, de música. Então, o grande desafio da Casa da Arquitetura foi dar acessibilidade, a partir de qualquer parte do mundo, a esses acervos que o ar me acolhe aqui neste espaço, que permite ter diversos tipos de materiais, as maquetes, os desenhos, as fotografias, os materiais estáveis, os instáveis, a parte textual, tudo isto é ativado na Casa da Arquitetura. E o edifício digital foi a forma que a Casa da Arquitetura encontrou, para conseguir colocar todos os elementos que têm ativado disponíveis online. Para quê? Para que, gratuitamente, a partir de qualquer parte do mundo, possam aceder ao que está aqui guardado. Há, portanto, um grande desafio que é a democratização no acesso ao acervo da arquitetura. O outro desafio é como se utiliza essa informação, como circula, como é disponibilizado para a instituição, a todos que querem estudar, publicar e investigar esse material. Normalmente, há um princípio que é utilizado na sociedade relativamente a um conjunto de questões que é o organizador-planador. Ele é suportado por quem o utiliza. Mas nós sabemos, sabemos todos, que o excessivo peso de conservação, tratamento ativístico, digitalização e suporte das redes físicas e informáticas para disponibilizar este material é muitíssimo caro. E se revertirmos este peso para um investigador que vem a necessidade de duas, três, quatro imagens para o seu adubramento, para a sua investigação, torna impossível, praticamente impossível, o acesso a essa informação. Ou seja, ela está disponível, mas depois não pode utilizar porque não tem dinheiro para pagar o custo que este material tem para ser conservado e disponibilizado. Portanto, há aqui um grande desafio que é alterar a concepção do utilizador-planador. Naturalmente, não estamos a pensar que alguém chega com uma pen drive ou um arquivo de arquitetura e diz que eu quero uma cópia do acervo do Palmeiras da Rocha, ou do Lúcio Costa, ou do Eduardo Santo Moura, ou do FISA, ou qualquer outro arquiteto. Mas, tem a ver com a parte da instituição que guarda estes acervos, um entendimento que, se não houver um muito fácil acesso, por gente que muitas vezes tem muitas dificuldades em conseguir produzir essa informação, por isso existem muitos apoios a que os estudantes estudem, que os doutoramentos sejam feitos pelos doutorandos, porque, muitas vezes, são penosos esse trabalho e os estudantes não têm dinheiro para pagar muito pela essa informação. E, portanto, tem de haver um outro, neste desafio do acervo de arquitetura, uma outra perspectiva sobre isto. Um financiamento a este trabalho, que é um financiamento, digamos, difícil de arranjar, porque, normalmente, este material está fechado, está conservado, é uma coisa a escondir em ambiente especial, os optimistas tendem a não deixar muita gente a ser o material pela manutenção que é necessário fazer este material, e pela conservação e proteção que devemos ter com este material, mas, de alguma forma, ele tem de estar disponível e ter uma política de disponibilização. Então, o financiamento deste material que está, de trás, respondido, tem de ser feito através de patrocínios, através de mecenas, públicos e privados, porque a conservação deste material é necessária para a sociedade. E, quando falamos da sociedade, nós falamos da sociedade só de um país, mas da sociedade geral. Ou seja, o acervo do Paulo Mendes Arrocha é importante para os brasileiros, mas também é importante para os americanos, para os europeus, para os africanos, para os avianos. E do Paulo Mendes Arrocha falamos, mas também falamos de doar-se de Moura ou do Cisa, que é tão querido, por exemplo, no Brasil e que é tão querido na Ásia, por exemplo, como tem feito agora recente de trabalho. Então, esta universalização do acesso, para além da sua disponibilidade, não só física, abrimos as portas a quem nos visita, mas é importante colocar em plataformas que seja possível estar disponível a custo zero em qualquer parte do mundo. E esta universalização do acervo de arquitetura e do seu acesso gratuito é um dos grandes desafios de cada instituição que guarda e acolhe acervos de arquitetura. Um outro desafio é podermos contribuir e saber como fazer para incentivar, de forma eficaz, o estudo e a produção de novo conhecimento de todo este material. Ou seja, sabemos que cuidamos e mantemos, sabemos que o disponibilizamos a todo o mundo, mas existe, naturalmente, uma necessidade que a Casa da Arquitetura viu de ajudar a promover o conhecimento, e a produzir novo conhecimento sobre este material. ou seja, se este material é útil aos arquitetos que produzem arquitetura, também é útil a quem estuda a maneira dos arquitetos trabalharem, que estuda o processo construtivo dessa arquitetura e entender como este processo é elaborado no seu contexto geográfico, cultural e económico. Então, como nós conseguimos produzir novo conhecimento? A Casa da Arquitetura tem, para o Estado português, um acordo com o apoio financiado pelo Estado português para que haja cerca de 200 anos de investigação que paga através de uma Fundação de Ciência e Tecnologia existente em Portugal. Ou seja, o Estado português, através da Fundação de Ciência e Tecnologia, financia o que nós, Casa da Arquitetura, vamos lançar, que é um programa de apoio a doutoramentos. independentemente da nacionalidade do investigador, desde de alguma forma, tem a ligação às universidades portugueses. E promove e paga durante 4 anos o trabalho desse investigador, até através de bolsas financiadas de apoio à investigação. São, neste momento, 10 investigadores por ano, 10 bolsas, e cada bolsa tem 4 anos de financiamento garantido. Outra política de apoio que a Casa da Arquitetura tem é, por exemplo, as residências artísticas, que permite acolher a muito baixo preço o conjunto de investigadores, de curadores, de jornalistas, de outros arquitetos, que vêm de outras geografias, abrem cozinhas e que querem estudar este acervo fisicamente. Ou seja, deslocam-se dos Estados Unidos, do Brasil, às vezes de Portugal, ou de outros pontos do país, e que ficam alojados, ficam lá a dormir, com o apoio da Casa da Arquitetura, numa casa de grande valor arquetónico, no caso, que era a Casa de Família do Arquiteto de Almeida, aqui em Brasil. E, depois, existe ainda um apoio à divulgação do resultado desse novo conhecimento. Ou seja, primeiro, observamos, mantemos, disponibilizamos universalmente o princípio geral de democratização, permitimos o acesso à utilização e, terceiro, investimos na divulgação, na produção e divulgação desse conteúdo. Primeiramente, com o resultado final desse procuramento, ou outros investigadores, que já produziram conhecimento, poderem terem financiamento para imitar os seus estudos, imitarem os seus trabalhos e torná-los conhecidos, em todas as livrarias, onde os seus livros refletem o conhecimento que fizeram, o estudo que produziram sobre os acervos da arquitetura, que, neste caso, a Casa da Arquitetura tem aqui presente. E, o terceiro grande desafio, que é, a meu ver, o maior de todos os desafios do acervo da arquitetura, que é ajudar a que a sociedade em geral, a população em geral, que são os consumidores da cidade, são os consumidores da boa ou da má arquitetura, da boa ou da má cidade, ganhem uma consciência coletiva da importância que a arquitetura tem para as suas vidas. Principalmente, falamos na construção do seu espaço de trabalho, do seu espaço de vivência, do seu espaço público. Estamos a falar que, se nós conseguirmos construir uma ideia coletiva e valorizemos, na nossa sociedade, a arquitetura, vamos conseguir, de alguma forma, dar um sentido prático a todo o trabalho que fizemos. Isso se faz com publicações, com exposições, com seminários, com conferências, com debates. E esse trabalho é feito a partir dos arquivos que estão ativados neste espaço, da Casa da Arquitetura, e, portanto, fazemos, apoiamos, não só fazemos exposições, que têm também as suas emissões dos gastratais, mas também apoiamos financeiramente e disponibilizamos um material muito baixo preço a quem quer expor e quem quer editar, baseado na documentação que temos aqui na Casa da Arquitetura. Ou seja, a Casa da Arquitetura faz exposições, temáticas, coletivas ou individuais, produz novo conhecimento produzindo livros, chamando curadores, arquitetos, investigadores, críticos, a pensarem e escreverem esses livros, mas também empresta o material, serve o material, para que outras instituições e outras editoras possam produzir as suas exposições e os seus livros. Esta é uma aposta muito grande na Casa da Arquitetura, é um desafio muito grande, porque necessariamente necessita de uma equipa vasta para poder manter estas excedências, verificar o material que vai, fazer os acervos, acompanhar ainda do material, verificar se os exercícios onde vão estar expostos, têm condições ambientais e não deixam degradar o material, e depois promove-se também a discussão pública sobre essa arquitetura. E essa discussão pública começa normalmente a partir das exposições que fazemos, com conferências e debates, onde explicamos a arquitetura de forma simples, desqualificada, para que o não arquiteto consiga entender aquilo que falámos. Por fim, o grande desafio dos acervos da arquitetura hoje, prende-se muito de como nós conseguimos conservar este material e fazer com que este material perdura no tempo, chegando a novas gerações, no futuro mais orgânico quanto possível. Naturalmente, o que é material físico tem de estar bem conservado, tem de estar acessível, como eu disse, permitindo que possa ser estudado e dar um sentido público a este acervo, a este acervo, ou a diversos acervos acordados em que querem utilizar, mas é pensar como é que no futuro se pode trabalhar estes acervos. Sendo que a grande maioria dos acervos de arquitetura, a partir de 2000, do ano 2000, é feita em computador. Ou seja, ainda há muitos arquitetos a produzir os croquis, os seus livros, a terem memórias, a escrever, apontamentos, mas a grande maioria deles faz-se o trabalho da arquitetura, depois o trabalho do computador, porque muitas vezes é impresso, é arriscado de novo, e é de novo introduzido no computador, e o resultado final é o fecheio informático. E o fecheio informático esse, muitas vezes, já é impresso a três dimensões. Portanto, não existe uma ideia do que é o original, do que é uma cópia. É uma maquete, não sabemos se essa maquete é a original ou é uma cópia, como já não é feita diretamente pelas mãos do arquiteto, mas através de mecanismos de impressão dos fecheios que são informáticos. E como é que se mantêm, no futuro, esses fecheios informáticos? Com a velocidade de mudança que existe na sociedade digital, como é que nós garantimos que os fecheios de de autocarbo, de achicado, de imagem, são unidos daqui a 30 anos. E quanto custa uma instituição de arquitetura conseguir, muitas vezes, manter o acesso a essa informação sem que ela se perde? Abrir os estudos, sem normalmente fazer gravações em novas plataformas, copiá-los para outras geografias, não vai acontecer um desastre físico. Então, quase como um banco que duplica a informação na cloud ou num outro espaço físico, num servidor de estar num outro país. Portanto, o desafio também, agora no centro da arquitetura, é como perpetuar este conhecimento e manter fisicamente o que tem e permitir, de uma maneira que o físico passe ao digital e que o digital fique enriquecido com o que é corrosivo atualmente, possa durar mais tempo. A grande vantagem da Casa da Arquitetura, quando tratamos de acervo, não é apenas ter um espaço qualificado de armazenagem de documentos, climatizado de forma diferente, de espaço para espaço, conforme o material tem se encontrado ativado. Nem mesmo ter uma equipa especializada que acompanha e trata o arquivo da arquitetura. O grande vantagem da Casa da Arquitetura é que, sendo um acervo do arquivo da arquitetura, é também, de alguma maneira, o museu da arquitetura que fala posterior. E é isto que nós ouvimos, provavelmente, alguns barulhos, porque estamos neste momento a montar, aqui em cima, no nosso espaço, a nossa galeria da Casa da Arquitetura, no centro de mil metros por trás, uma exposição, que neste caso é sobre um autor brasileiro, o nosso conhecido Paulo Menos da Rocha, que, dentro em breve, abrirá as portas ao cunho e que eu convido todos a virem apresentar. Muito obrigado. Espero que tenha dado um contributo útil para os grandes desafios dos arquivos da arquitetura. Muito obrigado. E, para dar continuidade ao evento, convidamos para mediar a conversa o arquiteto e urbanista Luiz Eduardo Sarmento. Luiz Sarmento foi diretor cultural do IAB-IDF e atualmente é conselheiro superior do IAB. Atuou na implementação do Programa de Assistência Técnica Pública e Gratuita em arquitetura e urbanismo e na plataforma de concursos públicos de projetos para áreas de interesse social da CODAB-IDF. Foi assessor do Deputado Distrital Fábio Félix, onde atuou em temas relacionados às políticas urbanas de 2018 a 2020. Foi membro também da Comissão de Artes do CAL-IDF como arquiteto convidado. Tem trabalhos publicados nas áreas de cenografia, design gráfico, habitação social e patrimônio e é servidor concursado do IFAM desde o ano de 2019. Convido também para compor a mesa de debates a senhora Márcia Elizabeth Martins. Ela é especialista em patrimônio cultural em centros urbanos pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. É mestre em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Luterana do Brasil. Professor e coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo na UBRA Canoas. Integrou e presidiu o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Canoas e presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Canoas em 2003. Conselheira eleita do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, CAU-RS. Gestão 2018, 2020 e gestão 2021 e 2023. E eu convido ao palco a senhora Raquel Furtado Sheckmann. Ela é docente do Departamento de Arte da PUC de São Paulo, também servidora da Prefeitura de São Paulo, um departamento de patrimônio histórico da Secretaria Municipal de Cultura, onde trabalhou na sessão técnica de crítica e tomamento. Coordenou o núcleo de projeto Restauro e Conservação do DPH, tendo assumido em 2019 a direção do departamento até junho de 2020, quando passou a presidência do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, até outubro de 2020. Nesse período, elaborou e implantou o inventário Memória Paulistana, possibilitando a instalação de placas de memória na cidade de São Paulo. Recebeu pelo DPH o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria Valorização do Patrimônio Arquitetônico pela Jornada do Patrimônio e organizou um número especial da revista do Arquivo Histórico Municipal sobre os 45 anos do DPH. Atualmente, desenvolve pesquisas de doutorado pela Fausp. É conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo e membro do International Council on Monuments and Sites. Cada palestrante terá 25 minutos de fala. A produção do evento sinalizará quando estiverem nos 5 minutos finais. Após as falas dos palestrantes, teremos espaço para debate e perguntas dos espectadores. Assim, neste momento, eu passo a palavra ao mediador, o arquiteto e urbanista Luiz Sarmento, desejando a todos e a todas um ótimo trabalho. Bom dia a todas e a todos. A Maleguia está aqui na Embaixada de Portugal em mais um evento desse ciclo de eventos que começou com a inauguração da exposição do arquiteto Eduardo Souto de Moura no Paço Imperial do Rio, uma das nossas casas do IFAM na nossa antiga capital. Exposição lindíssima e que mostra muito bem a importância da conservação, da organização e da acessibilidade dos acervos de arquitetura. Enfim, apenas porque esse acervo do Eduardo Souto de Moura foi organizado e está muito bem tratado, como acabamos de ver, que é possível que a gente construa exposições para além mar da obra de um arquiteto português. E é o que a gente precisa construir no nosso país. A gente tem uma produção arquitetônica de enorme relevância, principalmente a nossa produção modernista, uma produção do século XX. E se a gente tem edifícios que são emblemáticos, que são parte de conjuntos que são patrimônio mundial, outros tantos aí na lista indicativa para patrimônio mundial, isso quer dizer que tem muito papel, tem muita maquete, tem muito objeto que foi desenvolvido para se construir essas edificações, essas cidades, esses espaços e para se refletir sobre essas construções. Então, é um tema muito urgente. Acredito que existem certas coisas que a gente só dá valor quando a gente começa a perder. E, até então, os acervos de arquitetura, naturalmente, que faziam parte de um espectro de preocupações que qualquer pessoa que lida com cultura no Brasil, que milita pela cultura no Brasil. Esse é um dos problemas que a gente tem que enfrentar, naturalmente, que a situação está um pouco melhor. Está bem melhor, na verdade, desde 1º de abril, 1º de janeiro de 2023. Mas isso não estava na nossa órbita. Eu acho que algumas questões são sintomáticas da não valorização dos acervos de arquitetura e da arquitetura enquanto cultura, que é uma das nossas grandes bandeiras, o IAB, que é exatamente a gente divulgar, a gente progredir a arquitetura enquanto cultura. E, por conta disso, a gente não tem museu de arquitetura no Brasil. Não temos um museu de arquitetura em Brasília, que é um patrimônio mundial, reconhecida por seu urbanismo, pela sua arquitetura, e que, inclusive, o maior número de turistas que chegam à capital brasileira é exatamente para conhecer a arquitetura. e não temos nenhum espaço onde você pode acessar os tantos acervos que são espalhados por essa capital em banheiros de apartamento, em salas de herdeiro, em quartinhos no fundo do quintal. Ou seja, há uma potência guardada em caixas que não são acessíveis. Como o Nuno Sampaio colocou, é preciso organizar, é preciso tratar e, principalmente, é preciso da acessibilidade. E isso a gente tem uma dificuldade enorme. E essa mesa é exatamente para a gente falar de alguns casos de sucesso, umas boas práticas que vêm sendo desenvolvidas. Eu acho que uma delas é exatamente a criação de a rede de acervos, que organiza diversas instituições que já possuem minimamente organização à salvaguarda de acervos de arquitetura. Mas também a gente, tanto a Raquel quanto a Márcia, vai falar um pouco de uma experiência de criar espaços de organização, de tratamento e, principalmente, de acessibilidade desses acervos. Eu não vou me estender mais. Então, hoje eu gostaria de passar a palavra para a nossa conselheira do CAL, Márcia Elizabeth Martins. Enfim, há um trabalho sendo desenvolvido no Rio Grande do Sul, que eu tive o prazer de conhecer, assim que assumi a Diretoria de Cultura do IAB Nacional, e, logo em seguida, como presidente do IABDF. A gente tem um acervo aqui em Brasília de 102 anos. É um acervo que começa em 1921, que fala, inclusive, de uma reunião dos arquitetos que ocorreu no Rio, no Museu Nacional de Belas Artes, que está se discutindo a transferência da capital e os arquitetos estão se organizando para mandar uma carta ao presidente da República, tentando convencê-lo a fazer esse... Escolher esse projeto para a Nova Capital por meio de concurso e não contratando o arquiteto do gosto do chefe de gabinete, provavelmente, que é quem ia decidir isso. E esse acervo a gente quer dar acessibilidade, a gente está organizando. Então, desde 2016, é um esforço enorme. E a gente foi atrás das boas práticas e a gente foi lá no Rio Grande do Sul para conhecer a experiência do IAB Rio Grande do Sul e do Calvo Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, conselheira. Bom dia a todas e todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento por essa oportunidade de participar desse ciclo de debates, onde já foram debatidos outros aspectos e hoje a gente vai falar de acervos e patrimônio. é uma satisfação poder compartilhar com vocês alguns sucessos e os desafios e tudo o que a gente vislumbra pela frente no trabalho do Centro de Memória do Calvo Rio Grande do Sul. Deixa eu só me posicionar aqui para poder olhar. Então, eu vou falar dos desafios que a gente tem no nosso trabalho do Centro de Memória do Calvo Rio Grande do Sul, mas vou tratar desses desafios de uma forma, numa linha do tempo, o histórico do nosso trabalho e os desafios que a gente foi se deparando no decorrer desse trabalho. Então, primeiro momento, primeiro grande desafio inicial, pode passar? Que é justamente saber, conhecer, identificar o que é esse nosso acervo. De onde veio esse acervo? No momento em que se constituiu o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós recebemos, em todos os estados, um acervo proveniente do CREA, relacionado ao trabalho dos arquitetos. Então, em 2015, nós recebemos um número, milhares de caixas de arquivo. E o primeiro momento foi descobrir que não eram só documentos de registro profissional. Ali havia muitos documentos de valor histórico, de valor artístico, de valor cultural. Então, aqui um pequeno resumo do que havia, do que a gente descobriu nessas caixas. Então, atas, documentos, processos, protocolos, e claro, aquilo que às vezes tem um impacto visual maior, que são os próprios projetos. Esses documentos, eles datam, os projetos em si, eles datam da década de 30 à década de 50, que é o início do registro também da nossa profissão. Então, entendendo, conhecendo esse acervo, foi esse primeiro momento. Aqui algumas imagens de documentos que nós temos no nosso acervo. Então, de 2014 a 2018, foi iniciado um trabalho de digitalização. Ainda muito inicial, sem ter um domínio do que se pretendia, com a ideia de realmente proteger esse acervo. Não tínhamos ainda uma ideia de constituição do centro de memória nesse momento, mas sim de um memorial. Visto que ao tomar conhecimento desse acervo, desses arquivos, dessas milhares de caixas, se percebeu que tinham os documentos, que seriam o arquivo dos registros profissionais dos arquitetos, mas esse outro material também. Então, se iniciou esse processo de digitalização de parte dos acervos arquivísticos e museológicos. Depois eu vou falar porque nós adotamos esses dois tratamentos, vamos dizer assim, do nosso acervo. Então, após esse primeiro momento de digitalização, houve também, a partir desse memorial, uma vontade, uma intenção de divulgar isso. De tão impressionados, enfim, que ficamos com esse acervo, que quisemos também divulgar. Então, a primeira grande ação a respeito desse acervo foi uma exposição chamada Arquiteto, Registro e Obra. Essa exposição, inclusive, está hoje no nosso site, no nosso repositório, tem o registro dessa primeira exposição, que foi a primeira atividade de divulgação desse acervo. A seguir, temos uma outra etapa, que é até mencionada na fala anterior aqui, da necessidade de armazenar corretamente das condições. Então, nós temos uma dificuldade, que é de espaço físico, e nós temos esse arquivo. Então, uma das providências em 2019, de 2019 e 2020, foi feito um trabalho intenso de escolher um lugar, encontrar um lugar para fazer essa guarda. Essa guarda desse arquivo é uma guarda, esse acervo é uma guarda externa, não está na sede do Conselho lá no Rio Grande do Sul, mas atendeu a esses aspectos técnicos de controle, da própria armazenamento das caixas, que antes algumas eram colocadas caixas sobre caixas, isso gerava um amassamento, às vezes danificando esse acervo. Então, todas essas condições mais técnicas, inclusive com o trabalho de um arquivista disponível, e é possível pesquisar neste local. Isso era importante para nós, para que nós colocássemos o nosso acervo nessas condições. E aí um segundo grande momento de desafio realmente foi constituir, eu chamo que o segundo grande desafio é estrutura e organização. É consolidar, constituir, como esse centro de memória iria se inserir no organograma do Cal Rio Grande do Sul, ou do Conselho de Arquitetura de um Estado. Isso foi um trabalho que nos debruçamos ali, por alguns anos, inclusive, para entender como constituir e como localizar este centro de memória dentro do organograma do Cal Rio Grande do Sul. Então, ele está diretamente vinculado à presidência, ele tem uma comissão de acervos, que tem um caráter mais técnico, tem um conselho consultivo e tem uma diretoria. E ele tem um relacionamento muito próximo com o Departamento Supervisão de Documentação e Memória, que está vinculado à Secretaria-Geral do Cal Rio Grande do Sul. Era necessário, então, que a gente tivesse essa vinculação e conseguisse estruturá-lo no organograma. Essa Supervisão de Documentação e Memória, então, dispõe de um núcleo de gestão documental, que faz a gestão não só do acervo museológico, mas do arquivístico também, de todo o arquivo da produção e dos registros dos profissionais do Rio Grande do Sul. Tem uma supervisão de acervos arquivísticos museológicos e bibliográficos, e tem a assessoria do Centro de Memória, que iniciou dentro do quadro funcional do Cal Rio Grande do Sul, e agora a gente conseguiu... Nós estamos muito satisfeitos, porque estamos conseguindo ampliar essa assessoria. Então, nós temos agora, atualmente, além do quadro funcional, a secretária-geral do Cal Rio Grande do Sul, a Josiane, temos mais duas funcionárias, assistentes administrativas, temos uma museóloga contratada já pelo Cal, e agora temos três estagiários. Um estagiário de arquitetura, um estagiário de museologia e um estagiário de biblioteconomia, para atender também essas demandas que a gente tem. Um outro aspecto importante, aqui fala da aprovação do regimento em 2021, definição da diretoria, comissão em 2022, e definição das políticas de aquisição e descarte, adesão à rede brasileira de acervos em 2022. Mas eu queria destacar aqui... Vou falar da composição. Então, eu, atualmente, ocupo essa função. Estou como diretora do Centro de Memória e coordenadora da Comissão de Acervo. Temos dois vice-diretores, o arquiteto Lucas Volpato e o arquiteto Reinaldo Barbosa, que são conselheiros do Cal. O presidente do Cal Rio Grande do Sul, Tiago Rosmo da Silva, também faz parte desse conselho consultivo. E o presidente de uma das entidades componentes do CAO Rio Grande do Sul, presidente do IAB Rio Grande do Sul, que está aqui o nome do Rafael, ele já não é mais o presidente do IAB. Para nossa felicidade, agora ele é o superintendente do IFAM lá no Rio Grande do Sul. Agora, nós temos as presidentes, uma presidência compartilhada no IAB, por mulheres, que também é muito interessante. Então, vejam, já tenho uma atualização para fazer aqui. A coordenação, então, da comissão. Também acumulei essa função. Os conselheiros Rinaldo e o Fábio Miller. E aqui, um aspecto importante, profissionais da museologia. Isto é um convênio que nós estabelecemos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso nos possibilitou um acréscimo de conhecimento técnico. Porque nós, como arquitetos, obviamente conhecemos, entendemos e vivenciamos a arquitetura. Mas nos falta, naquele momento a gente percebeu isso, o conhecimento técnico. Da teoria e do conhecimento e dos conhecimentos técnicos relacionados ao tratamento de arquivos e acervos. Então, esse convênio nos possibilitou esse aporte de conhecimento técnico. E aqui nós temos a participação, então, das professoras Márcia Bertotto e Jennifer Cucci, que são professoras do curso de museologia da Universidade Federal. A professora Jennifer, inclusive, é arquiteta também. Então, é uma contribuição que vem pelo viés da museologia, mas também como arquiteta. Então, aí nós temos nessa comissão de acervo, onde, vamos dizer assim, é o ambiente onde o trabalho, o maior trabalho acontece. Porque tem a participação dos conselheiros, mas tem essa participação técnica, então, do trabalho. Ali a gente faz toda a triagem, enfim. É um trabalho que ainda estamos aprendendo e tomando consciência do volume, principalmente, envolvido no trabalho, na complexidade também desse trabalho. Então, como parte dessa estruturação e constituição do Centro de Memória, se estabeleceu essa... como nos identificamos como um local de acervo, de pesquisa e de difusão, da promoção, está dito ali, da arquitetura e do urbanismo, com caráter histórico, científico, artístico e cultural, constituído por acervos museológico, arquivístico e bibliográfico. Porque, além desse arquivo, desse acervo, que veio do Conselho do CREA, relacionado ao trabalho dos arquitetos, nós temos também um acervo bibliográfico, que é constituído de doações também, constituído das próprias publicações, através de editais do Conselho do Carro Grande do Sul, enfim, periódicos, coleções de periódicos. Então, nós também temos esse acervo para tratar. A nossa missão, então, é salvaguardar, tratar, possibilitar pesquisa e difusão dos acervos pertencentes ao CAL, relacionados à arquitetura e urbanismo, ao CAL Rio Grande do Sul. Essa missão já estabelece todos os desafios que temos, porque não é simples e não é instantâneo decidir e colocar esse trabalho em prática. Então, a partir desse desafio grande de estruturar e consolidar, incluir esse centro de memória no organograma do CAL, planejar, de um ano para o outro, a questão dos recursos da equipe, da contratação de equipe, também uma parte importante nessa organização, quais os meios, quais os instrumentos que iríamos usar para a gestão desse acervo e também para a difusão desse acervo. Então, nós tomamos uma decisão, escolhemos nos utilizar do Tainacan, que inicialmente foi criado como um repositório de acervos, mas que também é um instrumento que nos permite fazer a gestão desses acervos. Então, ele é livre, ele é gratuito, é desenvolvido no Brasil, também por instituições aqui de Brasília, de Goiás, enfim, está em constante aperfeiçoamento esse instrumento e foi uma decisão também muito importante para conseguir avançar no nosso trabalho. Então, esse convênio, como eu já falei, além da participação das professoras ali, nos possibilita mapear os acervos de arquitetura, que é um objetivo que estamos trabalhando nisso, nesse momento. Já temos mapeado uma série de instituições com acervos no Rio Grande do Sul. Organizar e divulgar o acervo através do Tainacan, que é essa plataforma que nós acreditamos que... Na fala anterior, o Nuno falou dos custos. Um software hoje de gestão e de divulgação de acervos, todos têm esse conhecimento, é um custo muito elevado. Então, a gente dispor, não, utilizar uma ferramenta que é um software livre e gratuito, para nós já é um... Como é que vou dizer assim? Uma dificuldade, um obstáculo superado, que é um custo a menos. Porque a gente viu também, a gente conhece esse dia a dia, é complexo e é caro, é dispendioso em termos de mão de obra, de equipe, mas em termos de recurso também. Então, desenvolver o plano de gestão documental, atender a portaria do Arquivo Nacional, quanto ao descarte também, com relação ao nosso acervo arquivístico de documentos. Então, o software gratuito, eu já falei, do Tainacam, pode ser utilizado para o desenvolvimento de repositórios e bibliotecas digitais. Foi desenvolvido, então, pelo Laboratório de Inteligência da Universidade de Brasília, com o apoio da Universidade Federal de Goiás. Isso tudo eu já mencionei e não vou repetir. Me adiantei no meu slide aqui. E entrando, então, nesse... Numa amostragem que tem aqui nessa apresentação, uma pequena amostragem do acervo museológico que a gente tem, lá no Centro de Memória Educal Rio Grande do Sul, eu entro também no terceiro grande grupo de desafios. Não é um desafio, são pequenos desafios, mas o desafio realmente de cumprir aquela missão, que é de conhecer, de proteger, de tratar e, acima de tudo, de promover e de divulgar. Como fazer isso? Então, através dessa plataforma do Tainacan. E aqui uma pequena visão do nosso acervo, alguns dos arquitetos. Eu digo para vocês alguns, porque a gente ainda não tem a dimensão total do que a gente tem no nosso acervo que nós recebemos. Como eu disse, são milhares de caixas. Então, nós temos uma parte que já veio separada, triada, como esses projetos dos arquitetos, que seriam de caráter mais histórico para ser o nosso acervo museológico. Mas a cada caixa, a cada pasta que é trabalhada pela equipe, a gente se surpreende, às vezes, e ainda descobre itens dentro dessas caixas com uma relevância enorme também. Então, nós temos aqui uma lista desde o Theo Widerspan, Armando Boni, Ticiano Betanin, João Monteiro Neto, enfim, toda essa lista de arquitetos lá com grande relevância na história da nossa profissão da arquitetura lá no Rio Grande do Sul. Uma ideia do que a gente tem, não só pranchas, desenhos, projetos, mas nós temos fotos também, documentos. Então, há necessidade nesse trabalho do dia a dia mesmo das equipes, da equipe, de descobrir, de vincular, de achar registros relacionados àquele arquiteto, àquele projeto, enfim, para depois ser inserido, então, no Tainacan. Como está dito ali, uma pequena amostragem. Esse aqui é um projeto de uma edificação muito conhecida em Porto Alegre, que aqui está dito prancha do Hotel Majestic, mas talvez muitos conheçam como Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. Então, é uma parte do projeto e ali acima, então, registros do próprio arquiteto de fotos durante a obra. E isto se repete com outros arquitetos. Tem o projeto, tem os documentos, tem o registro fotográfico. Este também é uma ampliação daquela prancha. do slide anterior. Aqui a ampliação das fotos, que estavam ali naquele slide. Este é um outro documento, um outro edifício também, do arquiteto Telvi Drespan, que está no nosso acervo. E ele é do edifício Eli, que é uma edificação para quem chega em Porto Alegre, próximo da rodoviária, Estação Rodoviária. Ele está ali. Ele é uma edificação grande. Ele já teve vários usos. Continua com o uso comercial até hoje. Ele era inicialmente de uso comercial. Enfim, temos esses itens também. E aqui também os registros da própria obra dessa edificação, entre outros documentos. e outros exemplos também do interior, do Ticiano Betanin, que é em Putinga, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma igreja, projeto da igreja. Um outro edifício também muito importante em Porto Alegre, no Centro Histórico da Livraria do Globo, do arquiteto Armando Boni. O arquiteto Armando Boni, inclusive, nós temos esses itens que vieram do CREA, mas nós temos agora a doação do acervo completo do Armando Boni. Pela família dele, a filha, inclusive, que é arquiteta, ela está acompanhando bem de perto esse processo. Então, nós também vamos receber todo o acervo particular que ele tinha, além do que já existia lá no Conselho, no CREA. Aqui um outro projeto, uma outra prancha, até com uma técnica bem diferente de desenho, de cópia, enfim. São pranchas que se destacam, são itens que se destacam pela coloração, uma técnica diferente de impressão, também do arquiteto Armando Boni. Aqui nós temos, então, como eu já falei do Armando Boni, que é o último acervo agora que a gente está em tratativa para receber, nós também tivemos a intenção, uma formalização de uma intenção da Metroplan. A Metroplan é uma instituição que trata do desenvolvimento regional, planejamento urbano de toda a região metropolitana de Porto Alegre, são um grande número de cidades, e tem todo esse acervo. Então, houve essa intenção. A Metroplan é uma instituição que, enfim, esse acervo estava em um prédio, esse prédio tem que ser desocupado. Isso é recorrente, às vezes, com instituições públicas, que encerram seus trabalhos, mudam o governo, enfim. E esse acervo, então, eles tinham receio de se perder. Entretanto, tem também, possivelmente, a atuação, no caso desse acervo, do próprio arquivo público. Então, ele foi formalizado uma intenção. Esse acervo ainda não veio, nem sei se virá também, talvez vá ficar de forma compartilhada com o arquivo, mas, enfim, foi uma intenção formalizada em 2022. E vejam, o nosso trabalho lá estava muito no início ainda. Nós recém tínhamos constituído o Centro de Memória, aprovado em plenária, e isso já foi difundido e já gerou uma receptividade, um reconhecimento de uma instituição que quis formalizar uma intenção. Então, assim, a gente tem uma grande satisfação, uma grande alegria do reconhecimento desse trabalho, mas também uma grande responsabilidade. Vejam divulgar esse trabalho e abrir essa possibilidade de receber outros acervos, com tudo que está envolvido. Um outro acervo também, esse nós já recebemos, já está lá no CAL, e nós já estamos no Centro de Memória e nós já estamos tratando dele, que é do arquiteto Clóvis Hulgen Fritz da Silva. O acervo dele foi doado também pela família e tem a atuação dele em diversas áreas. Esse é um caso interessante. Vejam que o arquiteto Clóvis tem atuação como arquiteto, como político, como líder também, e possivelmente esse acervo dele vai ser compartilhado com outras instituições. Por exemplo, todo o acervo dele possivelmente relacionado ao Partido dos Trabalhadores. Talvez ele tenha que ser compartilhado com o próprio partido, porque é muito relevante a atuação dele nesse campo. para nós, do CAL, o que é extremamente relevante no acervo do arquiteto Clóvis, além da produção dele como arquiteto, obviamente, mas é todo o trabalho dele com relação à assistência técnica para habitação de interesse social. Ele foi um dos articuladores, dos criadores, desde o início, tem um vasto material que documenta a história da ATS. Então, isso realmente, nesse momento que estamos em franco trabalho, divulgação, demandando que a ATS realmente seja implantada, a lei, esse trabalho, então, demonstra uma relevância de ter esse acervo de um arquiteto que trabalhou tanto e tem os registros dessa história. Então, também está lá sendo triado, está sendo iniciado o tratamento desse acervo. Só para ter uma ideia, além do acervo museológico, nós temos, então, o arquivístico que é composto por, aproximadamente, 4.400 caixas de arquivo, aquele que vocês viram a foto lá no início, contendo material oriundos do CREA e documentos gerados pelo CAL Rio Grande do Sul desde a sua criação. Então, tudo que foi gerado, também, desde a criação do CAL, está nesse arquivo. E o bibliográfico contendo cerca de 800 livros. Entre 600 e 800, não são só livros, né? Enfim, periódicos e outros materiais bibliográficos recebidos em doação ou adquiridos pelo Conselho ou publicados, também, com o apoio do Conselho. A primeira coleção a ser divulgada no nosso site, que é... a ideia é que ela tenha cerca de... de 100 itens, né? Eles não estão todos. A gente tem catalogado com todos os descritores, com todos os marcadores no nosso site, cerca de... entre 60 e 70 itens. Então, não conseguimos ainda, estamos trabalhando para finalizar essa primeira coleção. Aqui ao lado, a gente tem... aqui os filtros, né? Para pesquisa. Esse aqui já é uma imagem do site. Quando a gente acessa, né? A gente vê essas miniaturas e aqui do lado os filtros para a própria busca ali. Por arquiteto, por cidade, por época, por estilo, enfim, uma série de marcadores. E aí, depois, quando se acessa a... o item, né? É possível... ver uma imagem com alta resolução, enfim. Esse aqui também é uma imagem já do nosso... do nosso repositório, da tela do site, né? Então, aqui temos o... o título, todas as características, todos os descritores. Os descritores criados e que a gente utiliza no Tainacan, eles estão baseados nesses dois sistemas, do IBRAM e do GETI, né? Que são... para facilitar os processos de indexação de informações, pesquisa, especializados ou não. Isso era uma preocupação que a gente tinha também. Usar descritores muito técnicos que fossem só para pesquisadores, né? Já muito... com muita experiência e dificultar a pesquisa para pesquisadores mais iniciantes, vamos dizer assim. Então, essa é uma preocupação também. Interessante que aqui nós temos, além das descrições, a relação com outros... com outros itens do acervo, nós temos aqui um... conseguimos incluir, inicialmente não tínhamos isso. Conseguimos trabalhar, ajustar, fazer esse... esse aprimoramento que é colocar o acesso direto aqui, né? Nesse caso aqui com o Google Maps, então com a localização, permitindo já localizar imediatamente a edificação a que se refere o item. Eu não sei como é que está o tempo. Está ok? Eu não controlei o tempo, fiquei... Ok. Mas eu já estou encerrando. Então... Enfim, esse é o nosso... nossas imagens quando a gente tem quando acessa o site, né? Este primeiro aqui, a gente pode clicar direto sobre o item ou fazer a pesquisa pelos filtros. E depois... esse aqui com todas as informações, então. essa coleção, né? Que está em desenvolvimento, ela vai... ela está ligada a uma iniciativa. E aí vamos para o outro desafio, que é a divulgação e a promoção. No CAL, nós temos lá no Rio Grande do Sul, a Comissão de Patrimônio Cultural e temos a Comissão de Acervo relacionada ao Centro de Memória. A gente trabalha de forma integrada. integrada. É importante que se diga isso, né? E uma das ações que nós desenvolvemos e implementamos e está em funcionamento... Desculpa. São os roteiros ou caminhadas do patrimônio. Então nós tivemos uma que já está o roteiro completo no site que aconteceu na Trienal, que é um evento que nós realizamos no final do ano passado. E agora, nesse momento, hoje, inclusive, né? O CAL, lá no Rio Grande do Sul, nós temos agora, desde março, março, abril, maio e junho, eventos no interior do estado. Então nós visitamos três cidades em cada mês, cada semana, nós visitamos três cidades. E duas dessas cidades, nós fazemos roteiro de caminhadas do patrimônio. Então, além de conhecer o patrimônio dessa cidade, a gente faz o link das edificações daquela cidade que temos documentação no nosso acervo. Então, é uma dupla divulgação, né? Promoção do patrimônio daquela região, daquela cidade, mas também a divulgação do material que temos no nosso centro de memória. Então, hoje, estamos, né? O pessoal lá no Rio Grande do Sul está na cidade de Erechim. Estivemos essa semana Cruz Alto e Erechim. e amanhã em Passo Fundo. Então, aqui é um exemplo. Esse aqui são os itens da caminhada do patrimônio que nós realizamos em Porto Alegre. Então, todas essas edificações aqui são patrimônio reconhecido, protegido de Porto Alegre e temos itens relacionados a essas edificações no nosso acervo. E esse roteiro, né? Além de fazer a caminhada ao vivo pela cidade, que é um espaço educativo, né? É uma aula caminhando pela cidade e conhecendo esse patrimônio. Nós também disponibilizamos no site esse roteiro de forma virtual. Quem quiser também acessa, né? Tem todos os pontos do roteiro e aí tem acesso à foto e a todo o descritivo daquele projeto, né? Daquela edificação e os itens que temos no nosso acervo. Então, essa é uma ferramenta de divulgação e de educação patrimonial e de divulgação do nosso acervo. Então, nós consideramos que é um dos primeiros, né? Primeiros instrumentos que a gente pretende utilizar e que já conseguimos implantar e que atende, então, a esses três objetivos, né? Promover o patrimônio, a atuação do arquiteto, a valorização da arquitetura, fazer essa função de educação patrimonial e divulgar o nosso acervo. E aí, com isso, eu concluo que eu acho que o tempo está ok, né? Deixando aqui também o endereço ali para acessar, né? Centro de memória.caurs.gov.br E ali nós temos já toda essa parte dos roteiros, temos os itens que nós já temos catalogados. Eu disse, nós temos 66 descritos, né? Nós temos já entre 1.000 e 1.200 inventariados, né? Mas ainda não passaram por todo o processo de descrição e de inserção na plataforma. Então, eu quero dizer que é um trabalho apaixonante que a gente faz, né? Não só pela equipe da comissão ou do Centro de Memória, mas eu acho que isso foi compreendido e abraçado pelos conselheiros lá do Rio Grande do Sul, como um todo, porque é preciso, né? É preciso investir em estrutura funcional, em recursos e espaço. Então, nós temos que cuidar porque o Centro de Memória vai ocupando espaços lá dentro da sede do CAL, né? A gente vai se espalhando e vai preenchendo, ocupando esses espaços. Então, isso realmente é um desafio grande, o espaço físico, né? Porque não é só o compartilhamento digital. A gente tem lá também. É possível ir lá presencialmente fazer a pesquisa. Hoje em dia, claro, com agendamento, né? Porque nós não temos esse local tão grande assim. Então, são muitos desafios, mas são muitas recompensas também. A gente se sente muito gratificado com esse trabalho. É um trabalho jovem, né? Começamos agora há pouco tempo e já consideramos que a gente conseguiu evoluir, conseguimos ampliar nossa equipe, já dar uma certa divulgação, né? Uma promoção do trabalho e dos objetivos do Centro de Memória do CAL Rio Grande do Sul. Acho que era isso. Obrigada. Excelente, Márcia. É, eu notei um monte de coisa aqui para a gente poder conversar depois. Após a fala da colega Raquel Schenckmann, a gente vai abrir a palavra. Então, preparem as perguntas. Eu vou passar, então, já a palavra Raquel Schenckmann, que é presidente do IAB São Paulo e que tem um acervo potente, importante e que está desenvolvendo um trabalho lido já há alguns anos. Com a palavra, Raquel. Obrigada. Obrigada. Queria, primeiramente, agradecer também, convite, cumprimentar a todos, todas. Aqui estou hoje também, né? Então, como presidente do IAB recente, né? Desde janeiro desse ano, também falando de um legado aqui, que o IAB de São Paulo, como o Luiz falou, o IAB nacional tem 102 anos já, mas o de São Paulo completa esse ano, no final do ano, 80 anos também de existência, e desde o início da sua formação como departamento em São Paulo, ele passa a, inclusive, a organizar um concurso para a construção do edifício, né? Um edifício próprio, que ele detém hoje alguns espaços nesse edifício, não todo o edifício, e no próprio edifício o seu acervo, o seu escritório, uma pequena biblioteca também, né? E é disso que eu queria trazer aqui. Então, o nosso edifício fica ali na Praça da República, no Centro Novo de São Paulo, e ele passa a ser construído, né? A partir de 1948, o projeto dele, então nos anos 40, e ele aberto a cidade, e também composto, né? Por uma equipe de vários dos arquitetos paulistas naquele momento, que se organizaram para esse projeto. O espaço em si, né? Tem uma relevância, então é um acervo também, né? Parte do acervo é o próprio edifício, que inclusive é um dos... Eu acho que o IFAM em São Paulo, no município tem cerca de 30, se não me engano, bens tombados. Então, ele é um dos bens tombados pelo IFAM, pelo órgão estadual lá de São Paulo, que é o CONDEFAT, e pelo órgão municipal, que é o DPH, que é o Departamento de Patrimônio Histórico. e é uma instituição, enfim, que começou a constituir e armazenar esse importante acervo também documental, com vários registros, mas que não é a finalidade do IAB, obviamente, como de um arquivo, de um museu, não é a finalidade. A finalidade era a promoção, discussão da arquitetura, mas ele passa a ter no seu escritório, como também um escritório de arquitetura, esse material das ações desenvolvidas, promovem boletins, revistas, publicações, imagens audiovisuais, gravações. E o IAB, em São Paulo, pelo menos, a gente tem alguns dos nossos principais projetos de atuação, que são esses ainda palestras, debates, seminários, cursos, oficinas, exposições, leilão de parede também que foi feito em algumas últimas gestões para arrecadação, exibição de filmes, mostras, lançamentos, feiras, grupos de GTs de política urbana, política ambiental, diversidade e patrimônio cultural com os associados, serviços de apoio a profissionais, concursos de projeto, então também agora acabamos de fechar um concurso de um projeto que também é para uma instituição de teatros e que também vai ter o seu próprio acervo, é um edifício existente, então é uma reforma no edifício existente, a premiação do IAB, o acervo, o IAB também, que é um dos projetos que a gente precisa pensar sobre e cuidar, e a Bienal Internacional de Arquitetura, que é o Departamento de São Paulo que realiza, desde muitos anos, faz 50 anos também a primeira Bienal de Arquitetura esse ano. As ações em relação ao acervo atualmente, que a gente já colocou em andamento, em primeiro lugar, nessa gestão do IAB, a gente agora tem uma diretoria específica, ligada à Diretoria de Cultura, mas voltada a acervos. O próprio diretor de Cultura do IAB de São Paulo é o Renato Anelli, que trabalha também, é professor, trabalha na Casa de Vidro, no Instituto Lina Bobardi, então lidando com acervos, é diretor lá também. E o Benjamin Mota Saviani, que atualmente é nosso diretor de acervos, ele trabalha já há alguns anos também no Instituto Pedra, o Instituto Pedra é dirigido, presidido pelo Luiz Fernando de Almeida, que foi por muito tempo também presidente do IFAM. Então, temos aí uma equipe que conhece bastante a questão dos acervos, da pesquisa de arquitetura, da conservação, e a gente assinou justamente com essa interlocução do Renato, do Benjamin, em razão até da exposição do Paulo Mendes, agora inaugurando essa semana, a Casa de Arquitetura procurou para expor material produzido pelo IAB. O IAB, por muito tempo, financiou publicações, fotografias, e tem um material documental de um registro de coisas que aconteceram na arquitetura, na história da arquitetura, que pouca gente tem. Então, assina, por isso mesmo, ele detém também a parte dos direitos e precisa dispor disso. Então, quando a Casa da Arquitetura nos procurou, falamos, olha, seria muito interessante, até porque a gente também pensa em fazer exposições, que a gente desenvolvesse algum tipo de cooperação. Então, assinamos também há poucas semanas, até divulgando aqui em primeira mão, um protocolo de cooperação. que tem uma quantidade de imagens sem custo, a partir de uma outra quantidade é um custo bem mais baixo, e esse protocolo ficaria vigente por um ano, podendo ser renovado. Então, isso foi um grande marco da nossa intenção desse tipo de cooperação na área dos acervos com outras instituições também. A gente depende no IAB muito, no IAB de São Paulo, até é curioso porque desde a criação do CAL, o CAL como um conselho exclusivo dos arquitetos, saiu do CREA, o IAB tinha um reconhecimento anterior muito grande por parte dos arquitetos, porque os arquitetos estavam antes junto com o engenheiro, então o IAB tinha esse protagonismo como uma instituição cultural e dos arquitetos esse reconhecimento. A partir da criação do CAL, a gente também vê uma menor contribuição aos associados ao IAB, só que as finalidades das instituições são completamente diferentes. O IAB tem uma associação, e é uma associação inclusive para a difusão e valorização cultural da arquitetura. E nesse sentido, a gente depende não só dos associados, mas a gente precisa muito e depende de leis de fomento, leis de incentivo. Então, a gente já submeteu também até um PROAC para o Governo do Estado, o PRONAC, o Plano Anual, a gente trabalha nesse sentido, inclusive voltado à preservação dos acervos, e claro, patrocínios, consulados e embaixadas, até para as exposições. Então, esse ano que a gente faz 80 anos, temos esses projetos que precisam dessas captações e patrocínios. Então, a gente tem essa exposição dos 80 anos do IAB, que a gente chamou já como convidada para participar da curadoria Paula Dedeca, que é uma arquiteta que estudou a história do IAB, fez um trabalho de doutorado. Então, conhece também esse acervo. Então, a ideia é que mobilize nosso acervo também nessa exposição e que o projeto inclua, inclusive, a higienização, o reconhecimento de alguns dos materiais que estão guardados no nosso acervo. E, finalmente, também colocamos um projeto que já vem de algumas... do Fernando Túlio, que foi presidente do IAB antes de mim e continua conosco como conselheiro, mas de mobilizar uma rede de instituições que tratam de acervos de arquitetura. Então, o Brasil, embora não tenhamos um museu ainda exclusivo de arquitetura, e eu acho que é justamente por isso que pouco para fora do campo se conhece o trabalho do arquiteto e dessas instituições, mas temos já há muitos anos excelentes centros que guardam esses acervos, sejam eles públicos e, principalmente no caso de arquitetura e urbanismo, das principais universidades aqui do... aqui, eu estou em Brasília, mas da região Sudeste, no Rio de Janeiro, o NPD, e a própria biblioteca da FAUSP, que há muitos anos guardam. Eu, inclusive, como estudante lá, acabei de receber uma mensagem de uma amiga, puxa, vi que você está em um seminário de acervos, acabei de consultar na biblioteca da FAUSP, porque eu falei para ela, eu fiz uma iniciação científica na época da faculdade com o acervo da biblioteca da FAUSP, pesquisando fotografias de canteiros de obras. Então, naquelas fotografias, eu lembrava que em 1920 o Ramos de Azevedo tinha, sim, eu tinha visto numa fotografia estrutura já de ferro. E daí ela estava por conta de um trabalho de restauro, de um parecer que ela precisa dar sobre a restauração de uma obra, pensando, nossa, mas eles encontraram ferro, mas será que existiam obras de ferro? Eu falei, sim, eu já vi isso há muitos anos atrás, na minha iniciação, lá no acervo de fotografias de canteiros de obra. Procura que você vai achar. Ela falou, achei, hoje. Então, assim, a importância da gente fazer pesquisas, e das bibliotecas, elas sustentaram e guardaram esse acervo e disponibilizaram, e o fomento, como o Nuno fala, foi via, muitas vezes, pesquisas nas universidades para descobrir esse material. Agora, acho que falta um investimento grande na divulgação mesmo desse material. Então, e além dessa... Ah, sim, eu falo mais para frente da rede de acervos, mas articulação junto com o CAO São Paulo também, eu também sou conselheira no CAO São Paulo, estou também na Comissão de Patrimônio do CAO São Paulo, e na comissão de... recém criada uma comissão temporária para estruturar, justamente, um centro de memória e acervo no CAO São Paulo. O CAO tem o acervo do Miguel Pereira, que circula pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, e recentemente teve um concurso para a construção da reformulação, reforma do prédio da sede do CAO São Paulo. Então, nessa hora de a gente constituir um programa do que teria nesse edifício do CAO São Paulo, a gente já previu esse espaço de biblioteca e de memória e acervo. Então, a gente está agora introduzindo, amanhã inclusive tem uma reunião sobre o regimento em que a gente propõe no organograma do CAO São Paulo, como o CAO Rio Grande do Sul fez, a criação desse centro de memória e acervo. Então, isso é um primeiro passo, inclusive, para que o CAO São Paulo, em São Paulo também, se estruture nesse sentido de se preocupar com o acervo. Bom, no IAB fazem parte, eu acho que os principais conteúdos que a gente tem são das Bienais Internacionais de Arquitetura, Congressos Brasileiros de Arquitetos, boletins, jornais, os próprios materiais de concursos de arquitetura, os materiais dos cursos, as próprias atas internas, assembleias, desde 1943. Então, o Instituto está nesse permanente processo de organização e difusão do seu acervo. acho que mais recentemente isso tem sido colocado, até a partir das gerações novas, que nas faculdades de arquitetura começam a ter esse olhar para a pesquisa, para a história, as próprias disciplinas de técnicas retrospectivas, essa ideia de olhar o passado. Então, tem uma valorização desse material historiográfico que começa a ser discutido. Então, a gente tem esse cuidado de pensar também no significado desse acervo e de mantê-lo em condições adequadas. No último ano, em 2020, na verdade, durante a pandemia, que o IAB ficou muito impedido de fazer essas trocas presenciais e tudo, mas houve um esforço, até por estar mais parado, de alguma forma, de digitalização, ainda que uma digitalização simples, mas permitindo essa disponibilização do que é esse material e trazendo, até imaginando que tragam interesse para as pessoas conhecerem mais o IAB, quem não é arquiteto, ou dentre os arquitetos, tem acesso. Então, esses são alguns dos materiais que estão disponíveis aqui no site do iabsp.org.br barra acervo. A gente tem, então, boletins do IAB, que estão ali, 399 edições digitalizadas, Jornal do Arquiteto, das Bienais de 12 edições, que a gente tem registro, pelo menos a ficha técnica, o catálogo, cartaz e programação completa. Prêmios Jovens Arquitetos, Prêmios IAB, o Congresso Brasileiro em 4 edições, e sobre o próprio edifício do IAB. Então, dos desenhos técnicos, a publicação, os processos de tombamento. Então, eles aparecem, alguns assim, no site. Outros não estão no site, mas estão digitalizados. Então, também ligando, combinando, é possível ser encaminhado. Então, entre 2020 e 2022, tiveram alguns debates virtuais sobre a discussão dos acervos e de como se organizar frente a isso. E, além dos materiais digitalizados, tem outros não digitalizados, ainda sobre os concursos de projetos e obras. As próprias atas de reuniões e de assembleias não estão digitalizadas. Tem cadernos ali à mão. Até interessante... É um dos nossos projetos, enviados para fomentar, justamente nos 80 anos, essa recuperação desse material, das atas institucional. e também tem fotografias e obras de arte. Também temos algumas, inclusive relacionadas à arquitetura, integradas na arquitetura. Então, de um levantamento preliminar que uma arquivista fez, são 160 metros lineares de documentação, acervo bibliográfico com 35 metros lineares de volumes. e o acervo artístico com 15 obras de arte, incluindo algumas como o do Calder, o Bruno Jorge e o Antônio Bandeira. Então, essa fotografia, que é uma fotografia de 1954, eu acho, não marquei, ou 53 até, ela tem o mobile do Alexander Calder, a sala mobiliada, o Bruno Jorge, de uma divisória, e é uma das salas que a gente já tem conversado com colecionadores de imóveis e associações de design, para remontá-la também nessa exposição dos 80 anos. O mobile do Calder atualmente está em um comodato, foi recém restaurado na Fundação Calder, e ele está incomodado com o MAC, USP, pelas condições de guarda, mas ele é um mobile que foi presenteado, presente do Alexander Calder quando veio ao Brasil, ao Instituto, inclusive antes do edifício ser construído, e que, ao que tudo indica nas pesquisas, o espaço de pé direito duplo que ali existe foi feito desse tamanho para abrigá-lo. Então, o edifício se constrói em torno dessa obra. Em um momento, entre 1948 e 1953, antes de Brasília, e Brasília que tem também todas essas obras integradas na arquitetura, ele antecipa essa integração das artes que a arquitetura moderna vai realizar. Ele é um mobile de grandes dimensões, talvez dos maiores e mais importantes móveis do Alexander Calder. Ele tem 3,25 m de altura, e nas pétalas dá 2,51 m, o espaço de diâmetro. E foi feito também no ano passado, até por conta do restauro e da vinda dele, um plano de conservação. E um dos desafios que a gente tem é a adequação do edifício, na verdade, hoje em dia, para que ele possa ficar em segurança no espaço. Então, a nossa ideia também na exposição é eventualmente trazê-lo por um tempo na exposição, tem que arcar com seguro, super delicada a operação, e eventualmente também poder circulá-lo como um empréstimo. Ele está tombado junto com a obra, então ele é um bem integrado, então ele pode ser emprestado, que eu acho que também para a gente seria super importante do ponto de vista de conseguir arcar com os próprios custos da existência dele, pelo desafio de mantê-lo aí. E esse é o painel do Antônio Bandeira, que passou por um restauro em 2005, eu acho, e em 2015 teve também alguma conservação, mas ele fica na entrada do edifício, então é uma pintura mural, que está aqui também de mais ou menos 2 por 3. E o do Antônio Bandeira foi concebido junto com o edifício. Esse é do Abirajara Ribeiro, que está no primeiro andar, que é o nosso espaço ao mesmo andar do Calder, e ele foi feito posteriormente. Bom, em 2020 também houve, a gestão anterior do IAB, organizou junto com o Itaú Cultural um seminário de acervos de arquitetura e urbanismo, assim como vários outros seminários que desde 2020 começaram a se espalhar, assim como a Nádia comentou, mencionou que vai ter um no Mackenzie semana que vem, vai ter lá em Maranhão, em São Luís, em junho. E o IAB em 2020 também se mobilizou por uma rede de acervos de arquitetura e urbanismo. O IAB São Paulo partiu de algumas conversas que vinham sendo construídas desde 2018 e com a própria também provocada em parte, ou, enfim, levantada novamente em parte pela saída do acervo do Paulo, que inclusive tinha o seu escritório no edifício do IAB. E foi presidente lá do IAB São Paulo. Então, a ideia era esse desabafo aí, que foi feito um texto do Fernando Túlio com a Sabrina Fontanelli, foram discutidas várias questões, como a gente também pode se organizar para estruturar, dar visibilidade para os nossos acervos, para as nossas instituições e preservar isso aqui. E daí a ideia dessa rede. Então, essa rede de acervos, ela está sendo formalizada agora. Faltam algumas instituições. A gente está com os primeiros 16 instituições. É um convênio interinstitucional de colaboração, cujos objetivos é esse estímulo à pesquisa, mas também o desenvolvimento e compartilhamento de documentos, de sistemas e práticas relacionadas às políticas de acervo. Então, é muito custoso manter um acervo e expandir e receber. Então, a importância da rede é que todos possam trocar experiências e localizar onde estão esses acervos e eventualmente até saber onde receber um acervo. qual é a melhor instituição para que possa ter essa guarda ou que seja compatível com as suas demais coleções e desenvolver essa difusão, inclusive digital. Então, a ideia seria que a gente pudesse ter um sistema de busca, inclusive. Nisso, o próprio CalBR poderia até abrigar de alguma forma uma plataforma que fosse digital redirecionando para esses sites e esses links de todas essas instituições com uma possibilidade de busca. Então, você quer o acervo de um arquiteto? Você sabe que, em parte, tem uma instituição no Rio Grande do Sul, a outra parte está em Brasília. Então, para a gente ter essa visão geral do que existe de material guardado e documentado. Então, esses mecanismos de fortalecimento interinstitucional são importantes para, inclusive, também viabilizar financiamentos e projetos conjuntos. Então, essas eram as primeiras instituições que foram conversadas. Dessas 16, não sei se talvez algumas outras entraram, e outras não assinaram ainda o termo por suas burocracias internas, mas que, uma vez firmado esse convênio, ele permite... A ideia é que outras instituições possam aderir a ele, mesmo que posteriormente firmado. E a rede, do jeito que ela está estruturada nesse convênio, ela está estruturada com um conselho gestor, uma secretaria executiva e um comitê técnico. Então, pensando que o conselho gestor tem uma parte mais política, de decisões entre as instituições, a secretaria executiva mais operacional, então, chamando as reuniões e o dia-a-dia, e um comitê técnico com especialistas ou funcionários efetivos que lidam no dia-a-dia com esses acervos, que sabem das suas questões mais específicas. e que pudesse ter grupos de trabalho para desenvolver temas, projetos conjuntos, enfim. Esse é o desenho dela. E essas ações prioritárias, então, ligadas à rede, essa elaboração do termo de cooperação técnica entre as entidades, divulgação e comunicação coordenada, inclusive junto a veículos de imprensa, da visibilidade. Isso tudo, acho que são os passos que a gente vai dar ainda esse ano, espero mais, a partir de firmar efetivamente esse convênio. E definir ainda, especificar, se vai precisar de um regimento interno, alguma coisa assim, sobre essa governança e as frentes de trabalho. E eu termino aqui, então, indicando também os nossos contatos no IAB. Atualmente, então, quem tem cuidado dessa equipe de acervos no IAB, somos nós três na presidência, eu, Raquel, a Caísa Santos e o Vitor Próspero, que são os meus vices, Renato Anelli como diretor de Cultura, Benjamin Saviani como adjunto na área de acervos, a Beatriz Barso Mian, que é conselheira, pesquisadora, também está contribuindo nos projetos culturais, o Emerson Fioravante, que é nosso funcionário da Secretaria Administrativa e temos também um estagiário. E é isso. Obrigada. Excelente, Raquel. Aproveitando que você citou o Emerson, realmente, ali na pandemia, o trabalho que ele fez em prol dos acervos de arquitetura, foi uma coisa fantástica, ele gastou quase todo o tempo dele digitalizando coisas e se empolgou com isso, e ele me mandava, Luiz, olha o que eu achei. Enfim, cheguei a fazer um projeto de mestrado baseado nas coisas que o Emerson me mandou. É, e ele está há 30 anos no IAB, então cabe mencionar, isso é um funcionário que está... É fantástico, todo o nosso reconhecimento ao trabalho que ele tem feito nos últimos anos em relação aos acervos. Acho que vocês trazem pontos muito importantes, assim, né? Quando a gente pensa em acervo, às vezes há uma certa ansiedade de ter resultado rápido. E quando a gente começa a trabalhar com acervo, a gente começa a perceber que talvez a gente tratar aquele acervo seja uma coisa para a vida toda, ainda mais quando não temos recursos significativos, o recurso é pouco, o trabalho é voluntário, não há um espaço físico definido, e principalmente não há tradição. Eu acho que ainda não há tradição no Brasil de organização de acervos de arquitetura, isso demanda uma série de reflexões, uma série de definição de procedimentos, de protocolos, de sistemas, né? Enfim... Então, de fato, há um trabalho muito grande a ser feito. É uma pena que o Nuno Sampaio não pôde estar aqui por um bom motivo, né? Que é essa inauguração da arquitetura, da exposição do Paulo Mendes da Rocha, que espero venha ao Brasil. Mas uma das perguntas que eu faria a ele é exatamente quanto tempo se levou de gestação de uma casa de arquitetura de Matosinhos. Porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Essas duas experiências mostram muito bem isso, né? São trabalhos de anos e de mudança de paradigma. Quando eu entrei no IAB, a gente tem duas salas aqui no Setor Comissão Sul, que são nossos fundos arquivísticos. A gente tem um acervo do IABDF, que começa em 1960, 20 de março de 1960, um mês antes da inauguração da capital. E a gente tem um fundo arquivístico do IAB Nacional, que começa em 1921. E isso tudo era sempre visto como um problema por muitos colegas que passaram antes pelo IABDF de nós. E a solução era sempre digitaliza tudo. E aí pode se desfazer disso. E aí quando você começa a entender, a gente percebe aquilo que foi feito no Rio Grande do Sul. Você começa logo a digitalizar. É uma loucura a digitalização. Vamos digitalizar como se resolvesse o problema. E a gente sabe que o digital tem validade. Que o digital, de repente, você tem sistemas melhores. Você tem hoje o sistema que reconhece texto, que há 10 anos não existia, tão disseminado. Você tem a questão da resolução. Então, o digital ele vence. Ele morre e você precisa do material, do físico, para produzir uma nova versão digital. Sem contar a questão de que se você digitaliza tudo sem organizar os originais, você cria dois problemas. Você cria um problema organizacional na nuvem, no mundo digital. E você cria um problema, você mantém o problema no físico e as coisas não se relacionam. Enfim, a gente avançou muito nisso. Durante as falas, eu fiquei refletindo muito sobre alguns momentos de construção de museu. Eu acho, pelo que Márcia coloca, claramente há ali um embrião de um museu de arquitetura, porque você já tem questão de espaço. a tendência é, a partir do momento que você consolida um espaço muito seguro para a guarda, a tendência é que comece a receber doações. Quase todo museu brasileiro foi feito assim. Você cria uma instituição de respeito. Você vê que o trabalho bem feito e sendo feito. E aí o acervo vem. É isso. Organiza o espaço museológico que os acervos virão. e a mesma coisa do IAB de São Paulo. E aí, pensando, acho que a gente teve dois momentos de criação de museus no Brasil em grande escala. Eu acho que teve um momento de criação de museus de arte sacra, que foi um boom. A gente tem casos de sucesso com o Museu de arte sacra da Bahia, do reitor Edgar Santos, que era um sujeito realmente fenomenal, que, entre outras coisas, fez o Museu de arte sacra da Universidade Federal da Bahia. E isso se disseminou. De repente, as pessoas começaram a olhar e falaram, uau, temos acervos de arte sacra fantásticos e quase toda cidade histórica, turística ou capital que se preza no Brasil tem o Museu de arte sacra. O outro boom foi um dos museus de arte moderna, que a gente tem a figura do Assis Chateaubriand. Ou seja, estou citando esses dois exemplos, porque mostra essa possibilidade de construir um arquipélago de museus, outros menores, outros maiores, para poder receber essa quantidade de acervos de arquitetura que temos, tal qual as paróquias tinham anos atrás e não tinham como tratar, como expôr devidamente, e, de repente, você vai criando essas instituições. Então, uma alegria enorme. No caso, o Rio Grande do Sul não sabia da doação, quando eu fui lá, isso estava sendo falado a Boca Miúda, ah, talvez a gente vai doar, ou estava com o Thiago Holtzman, o acervo do pai, com o Pucal, mas não fala nada ainda, tal. E que bom que isso se consumou, porque, de fato, né, esse acervo que fica na mão da família, isso é difícil para o pesquisador, que você tem que entrar na rotina daquela família, no espaço privado, e a partir do momento que um acervo como o de Clóvis e o Geinfritz, que, enfim, tem todas as lutas, né, várias entidades, ele é um sujeito extremamente importante no Sindicato de Arquitetos, na Federação Nacional de Arquitetos, no IAB, é o sujeito que cunha a lógica da assistência técnica e depois vem transformar isso numa lei federal, né, no PL que ele propôs. e quando a gente vem sabendo que o acervo como de Clóvis está no espaço público, organizado, acessível, eu tenho certeza que vai chover de pesquisadores atrás de vocês, porque é um tema interessantíssimo e, como você colocou, é um tema muito urgente, né. O Clóvis cunhou essa noção, junto com outros colegas, e hoje a gente está lutando por botar em prática. Então, é fundamental a gente entender a história desse processo. E eu acho que a gente está nesse momento de dar o próximo passo, né, tal qual a assistência técnica que foi a que a gente acompanhou, um monte de seminário, um monte de gente refletindo, e eu acho que a gente precisa avançar em construir essas entidades, esses espaços de acolhimento, de salvaguarda, de acervo. Eu tenho uma preocupação enorme, especificamente aqui no caso de Brasília, porque os grandes acervos dos arquitetos e das arquitetas que construíram essa nova capital, capital do país, ou seja, por si só, isso já tem uma importância enorme, não tem teto. A gente tem um monte de museu construído Brasil afora que não tem acervo, e a gente tem um monte de acervo de arquitetura que não tem teto. Acho que a gente precisa construir, aproveitar esse momento para reunir forças coletivas, o momento político no país mudou, à tarde o presidente Nando Graes vai estar aqui, eu acho que a gente consegue avançar, o Ministério da Cultura vai estar aqui também, isso é um trabalho que a gente tem feito muito aqui em Brasília. Eu nem ia tocar nisso, mas eu acho que isso é importante. Então, começando agora a organizar as Conferências Nacionais de Cultura, que é a partir dessas conferências que será construído o Plano Nacional de Cultura, que, por exemplo, é o que vai dizer como que a Lei Rouanet vai injetar recursos, como que o Estado brasileiro vai injetar recursos na cultura, e o Plano Nacional de Cultura tem um poder de ir para os níveis estaduais e municipais, é uma replicação do texto. Então, se a gente olha os projetos de lei dos Estados, você vê aqui que há essa replicação, e por incrível que pareça, lá está se falando especificamente de moda, está se falando especificamente de música, de preservação de partituras musicais, de arte do século XIX, de arte contemporânea, e a arquitetura não entra. A arquitetura não é entendida pelo Plano Nacional de Cultura como cultura. A não ser um espaço específico de patrimônio, a gente não tem, no Plano Nacional de Cultura, qualquer inserção em que a arquitetura é tratada como cultura, em que os acervos de arquitetura são tratados enquanto cultura. A gente precisa ficar participando desses editais, concorrendo com outros eventos, e isso é sintomático na própria gestão pública. Por exemplo, é inimaginável que a Ministra da Cultura não esteja com aporte, com grande staff, com recurso na Bienal de Arte de Veneza, mas a Bienal de Arquitetura foi uma correria no Ministério porque não tinha qualquer previsão. Como não tem qualquer previsão, o Ministério está em Copenhague, ou como não há qualquer relação de incentivo por meio do Ministério da Cultura para ações internacionais de promoção da arquitetura brasileira, e mesmo internas. Então, acho que isso mostra porque não temos exposições de arquitetura. A exposição do Eduardo Souto de Moura, eu acho que foi uma das poucas exposições de arquitetura que eu vi nos últimos anos do Brasil, com exceção da Bienal de Arquitetura de São Paulo. Então, não expomos, não organizamos, não acolhemos acervos, e muito menos conseguimos dar acessibilidade, da visibilidade para isso. Então, eu queria fazer essa fala, porque tem muita coisa acontecendo em Brasília, e eu acho que é um momento político que temos que sair daqui com encaminhamento. Temos que aproveitar a presença do Ministério da Cultura aqui, do Presidente Leandro Graes, para ir mostrando que há abertura a interesse. E aproveitando a deixa da colega Raquel, o Presidente Nádia, eu acho que seria fantástico o site do Cal, acolher a rede de acervos de arquitetura e fomentar esse mapeamento, não só desses acervos que já estão organizados, que têm dificuldades enormes de financiamento, de conservação, mas mapear os acervos todos, e muitos deles estão em risco, que é o trabalho que a gente faz no IFAM. A gente fica mapeando os bens que estão em risco para poder agir, para preservar, para ter uma salvaguarda desse patrimônio. Então, acho que não só a gente está ali com contato de quem é, qual que é a natureza desse acervo, quem que é a entidade responsável, mas também fazer esse mapeamento dos acervos todos que estão aí espalhados, sem teto, em risco, e que a gente precisa dar um olhar. E aí, então, eu já abro a pergunta, eu queria já, de largada, fazer a mesma pergunta para as duas, quais são os maiores desafios nesse trabalho, e aí, em seguida, a gente já abre ao público, não sei, enfim, o colega Eduardo Fajardo, enfim, quem quiser falar, auxilia, Rita Andrade, Alguém pode anotando? Eu posso anotando aqui, vamos lá. Vou fazer essa função do... Então, pronto. Então, a gente faz um bloco de três perguntas, elas respondem, e aí a gente vai circular. Começamos com o Eduardo, depois auxilia, depois Rita Andrade. Bom dia a todos e a todas. Eduardo Fajardo Soares, CalBR de Minas Gerais. Inclusive, eu sou funcionário, sou arquiteto da UFMG. Queria fazer umas pequenas considerações. Essa questão do acervo, o que me despertou ultimamente? Foi até ouvindo o colega Danilo, na reunião do Cal, sobre os acervos arquitetos, essa discussão do acervo do do Paulo Mendes. Isso me redespertou, digamos assim, a questão do acervo, singelo, mas de grande valia para nós, que é do arquiteto Eduardo Mendes Guimarães, pouca gente conhece, que é o autor do campus da UFMG na Pampulha, dos primeiros projetos da Reitoria, de relevância, autor do Estádio do Mineirão, da Refinaria Gabriel Passos, só precisar esses três. E o acervo dele está lá, existe, perdeu-se muito. E isso me despertou mesmo, retomou de novo essa vontade e nós estamos fazendo isso, tomamos providência para, dentro de eu ser preservado, salvaguardar esse acervo, não só dele, das primeiras horas do campus. E ela era uma novidade porque, em 2000, já se faz 23 anos, eu tive o prazer de projetar, junto, inclusive, com a Eduiz, do acervo dos escritores mineiros, lá na UFMG. O que que eram esses? Os escritores mineiros, são os principais treinos, onde desponta aí o Fernando Sabino e o Murilo Rubião, são os principais treinos, a Riqueta Lisboa também, que na época cometiam agarfe, sem querer chamar de Riqueta Briedo, na cabeça. E outros escritores mineiros estavam guardados, devidamente condicionados, na biblioteca central do UFMG. E, numa discussão, separou-se uma ala inteira da biblioteca que tinha disponível para criar esse acervo. E, na época, o acervo não era só de livros, era dos objetos dos escritores também. Então, por exemplo, o Fernando Sabino tinha uma bateria, tinha um chapéu, um boné da polícia de Londres. Então, todos eles tinham os objetos e seu escritório montado. Então, o nosso desafio foi, na época, fazer esse mostruário e ir atrás o acervo dos livros. Nisso, nós contamos que foi a iniciativa da Letras, da Faculdade de Letras, da própria biblioteca. Então, contamos com uma equipe técnica que ajudou e foi o acervo de maior sucesso lá. Mas, observa que nas universidades, por exemplo, lá na Escola de Medicina tem um museu muito interessante da medicina, mas absolutamente sem nenhum trabalho museográfico. Para não estender muito, é um assunto muito grande, aliás, eu queria, se vocês puderam ceder essa apresentação a vocês, exatamente para nos orientar na UFMG a criar esse acervo do trabalho da UFMG, do trabalho de arquitetura. Eu agradeceria que tenha uma lista ali interessante, para não reinventar a pólvora. que nós estamos já em inscrições embrionárias. Inclusive, o Flávio Cassalades sabe dessa ideia, está dando apoio, mas eu preciso objetivamente colher, se você já tem alguma coisa, quer dizer, Rio Grande do Sul, bem avançado. Mas a pergunta é o seguinte, que na UFMG, na UFMG da Universidade, nós estamos já tentando já articular junto, né, que é multidisciplinar, junto com, que se chamava antigamente de biblioteconomia, lá hoje, a ciência da informação e da museologia. Então, a pergunta é essa, vocês também têm essas tratativas, têm esse trabalho em conjunto com essas disciplinas, nesse acervo, como uma condição sine qua non, podemos dizer? Então, exatamente, porque a intenção nossa também é expandir junto com eles. Então, a pergunta é essa, parabéns, muito estimulante. Eu acho que é... Ah, só mais um comentário sobre a questão da digitalização, né. Graças a Deus, ainda bem, o Léo Castriota, na época, também há 20 anos atrás, conseguiu digitalizar o fantástico acervo de fotodocumentação da UFMG. Inclusive, eu recorrei para, sobre o meu mestre, o Cuno, e estava lá. Então, por isso que houve essa, essa ansiedade digitalizar, inicialmente, senão se perdia. E se não tivesse digitalizado, muitas coisas se perderam, por causa da, vinagrou a fotografia. Então, eu acho que foi muito em cima desse temor de perder os documentos, mas tem esse belo acervo, também, que já está em público, e da fotodocumentação da Escola da Ritura para a UFMG. Eu acho que o pessoal já deve conhecer, que é um trabalho fantástico, conseguido na época, inclusive, na época, ainda com o verbo da Petrobras. Desculpe que me alonguei, é isso daí. Excelente, Eduardo. Eu peço só a celeridade nos questionamentos, porque a gente está com prazo curtíssimo, a produção acabou de me lembrar. 11h30, a gente precisa encerrar, e mais à tarde a gente vai ter um momento longo de debate, inclusive, com os integrantes dessa mesa da manhã. Bom dia a todos, todas. Eu sou Rita Andrade, estou presidente do Conselho Curador da Fundação Brasileira de Teatro do Sina de Moraes, e também estou como conselheira consultiva na Comissão de Cultura da OABDF. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar a iniciativa desse encontro, para a gente discutir sobre patrimônio e acervo, uma pauta importantíssima, como colocou o Luiz, nesse momento que nós temos uma conjuntura que nos favorece a esse tipo de debate. Gostaria também de parabenizar os dois projetos de sucesso. É fundamental que a gente tenha cada vez mais sucesso nessa área, porque a gente está falando de preservação e adorei profusão, difusão da nossa memória. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só do nosso direito, nem dos jovens, mas a gente está falando do direito das gerações futuras. Eu gostaria de trazer, na verdade, um questionamento com relação aos tombamentos e o abandono dos acervos. Hoje, na Fundação Brasileira de Teatro, nós temos um prédio que foi construído na década de 70, onde tem um teatro que foi desenhado por Oscar Niemeyer, com todo um acesso também ao prédio desenhado por Oscar Niemeyer, mas que se encontra completamente abandonado, sem nenhum tipo de suporte. É um prédio tombado, tombamento do Distrito Federal, mas, no entanto, de que serve esse tombamento quando o Estado não tem nenhum compromisso com esse acervo. Eu também sou moradora da Vila Planalto, onde tem um dos últimos remanescentes de construções e madeiras que foram feitas para construir o centro de Brasília. E esse acervo fantástico, maravilhoso, também se encontra em ruínas. E também é um território de tombamento rigoroso. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Como vocês estão enxergando essa questão dos tombamentos relacionados a esses acervos importantíssimos nossa memória, mas que, no entanto, não tem nenhum tipo de política de preservação? Obrigada pelo espaço de fala. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Tanith Andrade. Estou como pesquisadora do Arquivo Público do Distrito Federal. Atualmente, sou bacharel em museologia pela Universidade de Brasília e mestre também em museologia pela Federal da UFBA. A minha pergunta, como profissional do campo, vai nessa direção. Então, gostaria também, nesse momento, de parabenizar aos projetos e as ideias que os colegas também colocaram aqui que são muito construtivas. Com relação ao processo mesmo de higienização dos acervos que foi mencionado com relação da curadora Paula Dedeka, me chamou muita atenção com relação ao tipo de exposição que vocês estão pretendendo mencionar, né? Porque me veio à mente o seguinte, né? Como que o mobile de cauda, ele, em relação sobre o... na exposição dele dos 80 anos, como que vocês estão pretendendo fazer essa amostragem do acervo, né? Será uma exposição de curta duração, né? Que a gente também pode chamar de temporária, ou é uma exposição de longa duração, né? Porque, pela imagem que os senhores e as senhoras mostraram, me pareceu muito ser uma exposição de longa duração. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, muito por questões de como que a equipe educativa lidaria com esses processos, né? Dentro do processo educativo, né? Didático. Outra questão, eu gostaria de saber, né? Tanto dos dois projetos, como que vocês fizeram os critérios do processo de seleção, ou seja, né? como consideraram que iriam pertencer ao acervo dentre as diversas tipologias, né? Para além disso, gostaria só de dar sugestão dentro dos encaminhamentos, né? Que eu acho que seria de bom tom que a gente pudesse trabalhar também com diversos conselhos, né? Tanto com os conselhos do campo, né? Das ciências da informação, né? Dentro da museologia, biblioteconomia e arquivologia para um melhor diálogo, né? De questões, porque eu observo bastante tensões que foram tratadas aqui nesse ciclo de debates que também dialogam bastante com o nosso campo e que a gente também fica, assim, buscando respostas, né? Então, basicamente, é isso. Muito obrigada a todos e a todas e até mais. Ah, então... Oi? Tá. Auxílio Afonso, coordenadora do DocuMomo Brasil e do Comitê de Documentação do ICOMOS Brasil. Antes de tudo, parabenizar a Márcia pela super experiência gaúcha que é exemplar em nível de Brasil. Tive o prazer de conhecer o ano passado e parabenizo toda a equipe. E acho bonito o trabalho que vocês fazem no Sul, no Rio Grande e em Porto Alegre, a parceria entre Cal e IAB, que eu acho exemplar. E aí puxo pra Raquel, né? Com toda a equipe que criou o Felipe, né? E toda a equipe lá de São Paulo, a Mônica aqui do lado também, a professora Mônica Junqueira e tantos outros lá, que construíram, começaram a base, a cimentinha da rede de acervos. Felipe teve há pouco tempo conosco virtualmente no CEDOC, que a gente organizou no final de abril, certo? Com a participação também do Cal, Rio Grande do Sul, com o Fábio Miller, conselheiro, tá? E eu acho que são dois exemplos. Parabenizo ao Cal, que organizou esse evento, porque são dois exemplos brilhantes que devem ser seguidos por todo o Brasil. desde o evento de Ouro Preto, quando a gente teve ano passado, Cristina, todos nós lá, a gente viu essas experiências super exitosas, como a do Cal São Paulo também, que a Vanessa não tá aqui, mas apresentou, junto com o Fábio, representando Márcia e toda a equipe, e mostrou que pode dar certo. Então, eu pergunto, e também não posso esquecer de uma questão que o Luiz colocou e que eu fiquei muito preocupada. Certo? Que até eu pergunto como a gente tentar resolver isso. A pergunta é, é possível a gente fazer isso Brasil afora? Juntar, unir Cal com o IAB? Porque, sinceramente, no meu estado, eu atuo na Paraíba, né? Tá aqui o nosso colega Fabiano, mas sou recifense, moro em Recife. E lá no IAB Pernambuco, com o nosso colega Augusto, eu sinto muito, porque nossa instituição tá fechada. E não tem memória, não tem documentação organizada. A realidade da maior parte dos IABs, e os colegas aqui presentes sabem disso, porque eu participo desde, certo, há muitos anos, tá? É que a maior parte do Brasil tá fechado. E o IAB é um presidente com a malinha, com o notebook. E não tem sede, não tem acervo, não tem nada. E aí a gente vê o exemplo de São Paulo, que tem um prédio, que tem vontade, que tem equipe experiente, e que plantou a cimentinha da rede. Será que dá pra resgatar isso tudo? E a gente, através de uma política nacional, dizer, vamos juntar, minha gente, vamos acabar de discussões, né, assim, extremadas, vamos fazer aí das mãos, juntar a CAU e a B, tá entendendo? E outras entidades que existem, e que como o I, como o Documomo, Tiqui e tantas outras, né? Os arquivos, as câmaras técnicas do CUNARC, e tantos outros. E outra coisa, e o que o Luiz colocou aqui, é assim, muito preocupante. Como a gente se fazer presente nesse Plano Nacional de Cultura? Porque patrimônio, documentação, é a base do trabalho de preservação. Se a gente não tem preservação documental, como é que a gente vai ter as outras coisas? E se a gente não tá inserido numa agenda política de prioridade, de Plano Nacional de Cultura? Isso é muito preocupante, não é? E assim, ainda levando também a discussão pro diálogo, a necessidade do diálogo, da cultura com planejamento urbano. Porque patrimônio, documentação, tudo também passa pro planejamento urbano. Então, eu gostaria de saber, da mesa, como é que vocês verem a possibilidade disso reverberar no Brasil afora, nas distintas regiões brasileiras? Pessoal, quero parabenizar a todos, a mesa, os debatedores, e quero continuar, acho que o que o Luiz falou, que a Cília falou também, quero complementar, eu quero sugerir uma carta desse nosso evento, por favor, e vamos juntos, gente. Não tem... Eu brinco com a Cris, acho a graça disso. O que nos une, o que nos une, temos que fazer isso no Conselho, também temos divergência dentro dos Conselhos, dentro da diversidade do nosso país, mas eu acho que essa mesa sugeriu, e também o Nuno mostrou muito bem a importância da sensibilização que os acervos podem trazer para divulgar para a sociedade a importância da arquitetura, que parece que no Brasil 82% não acha importante, não usa o arquiteto. Quero parabenizar a Márcia pelo exemplo do Rio Grande do Sul, maravilhoso, e pela nossa tradição dos 100 anos do IAB 80 e São Paulo. Mas quero... Eu só pedi a palavra, já não tinha mais inscrição, de novo estou furando aqui tudo, e parabéns a essa mesa, uma carta, e como a Kaki falou, uma política nacional, essa rede geral, gente. Vamos conversar, tem espaço para todo mundo, e vamos juntos, gente, porque o mar não está para peixe, por mais que o governo federal agora esteja numa maré mais de valorização da cultura, temos que nos unir. Então vamos juntos aí, parabéns a essa mesa, uma salva de palmas para essa mesa, maravilhoso. Eu devolvo a palavra, a gente realmente está com um tempo bastante limitado, então a gente tem cinco minutinhos para concluir, qualquer ideia precisar desenvolver um pouco mais, e a gente pode fazer à tarde. Sim, eu acho que o desafio é espalhar essa ideia da rede e consolidar isso com políticas efetivas e integradas. Eu acho que dentro do campo da arquitetura, a gente tem, entre os próprios arquitetos, dificuldade de reconhecimento da própria arquitetura como cultura, das próprias práticas, da própria memória. Então, isso até respondendo a colega que perguntou da interdisciplinaridade das outras instituições, diálogo com arquivos, museus, bibliotecas. Eu acho que a rede de arquitetura, do jeito que ela está formatada, a gente tem dentro das instituições, muitas vezes, os arquivistas, os museólogos e bibliotecários, que estão dentro dessas instituições e que fazem parte ali dentro da ideia daquele comitê técnico que tem previsto na estrutura da rede. Então, a ideia é que dialogue com todos esses profissionais, mas acho que a gente ainda está num momento que, interno, dentro do campo da arquitetura, também precisa fortalecer o tema como parte de um projeto de cultura. Também a arquitetura, porque ela está mesmo, a disciplina está nesse meio do atendimento técnico. A leitura de documentos na arquitetura é muito difícil. Eu fiz também uma visita no Arquivo do Estado de São Paulo, que é exemplar e que recebeu toda a documentação da Implaza de várias empresas que foram, infelizmente, desmontadas pelo Governo do Estado, mas cujo material, que era um material, inclusive, de trabalho ainda, de reforma de todos os edifícios públicos do Estado de São Paulo, eles estão no Arquivo do Estado, estão com profissionais, fizeram uma visita muito bem, tem um prédio, espaços novos, caixas. É de alto nível a organização lá, inclusive vão lançar uma revista sobre acervos de arquitetura, sobre material de arquitetura, que está para ser lançado agora no segundo semestre, que fechou, que eles mencionaram, mas eles lá não têm profissionais arquitetos para ler os documentos, tem a dificuldade ao contrário. Então, como também os arquitetos e as instituições e as faculdades fazerem esses convênios com esses arquivos para se ler esse material. E o próprio Arquivo do Estado tem um espaço enorme no seu hall para exposições também. Vieram solicitar colaborações para exposições desse material da arquitetura pública. Então, tem todas as escolas estaduais, presídios, fóruns, tudo está lá. Então, tem plantas enormes, planificadas, assim como no vídeo a gente vê os equipamentos todos que tem lá de guarda e conservação na Casa da Arquitetura em Portugal. No Arquivo do Estado tem muito material muito parecido com aquilo que a gente vê, que às vezes a gente não conhece. Então, nas áreas técnicas mais fechadas ali, até a visitação. Então, a importância das visitas técnicas nesses espaços. Deixo por aqui para a gente discutir depois. Obrigada. Vou tentar fazer um resumo para ver se contemplo, pelo menos, uma parte das considerações. Sim, eu acho que a política e alinhamento nacional, enfim, eu acho que é necessário nesse momento. Porque... E agora, pegando um pouquinho do que o Luiz falou aqui, do nosso sonho lá do museu. Parece que quando a gente fala do Centro de Memória, a gente... E sim, no início nós tínhamos esse... E temos ainda essa ideia, né? O que ocorre quando a gente pensa Museu da Arquitetura ou Museu da Arquitetura lá no Rio Grande do Sul, enfim, pressupõe uma estrutura que naquele momento a gente não tinha. Ah, então vamos esperar, vamos ver se conseguimos até ter um local físico. Não. Vamos iniciar. Vamos até... Mudamos a ideia inicial do nome para Centro de Memória porque se assemelha ao museu, né? Na sua organização, enfim. Então, assim, talvez é esse embrião, né? Do museu. Mas, se a gente esperar uma situação ideal para implantar um projeto desses, a gente não consegue. Então, esse... Ter fisicamente o acervo, claro que ele tem que estar guardado adequadamente e protegido, mas não é uma vaidade institucional. Não, nós temos que ter a guarda física. Se essa guarda física for compartilhada, for por uma série de instituições, facilita, é mais viável e a gente pode, então, difundir ou acessar, né? Criar realmente esse sistema de rede para compartilhar. Então, sim, eu posso... A gente pode compartilhar a apresentação depois ali, fico à disposição. Até tem atualizações naquela apresentação. O Fajardo perguntou ali antes, né? sobre a questão de digitalizar. Lá no Rio Grande do Sul, a iniciativa aquela de digitalizar ali, mais nos primórdios, vamos dizer assim, no centro de memória, foi, sim, para guardar, mas foi mais para divulgar. Porque a gente ficou tão... Houve uma empolgação no momento de descobrir aquele material. Vamos digitalizar, porque virtualmente é mais fácil de compartilhar. A gente pode elaborar material, pode divulgar melhor. Então, esse foi o primeiro start ali. Foi divulgar realmente. E, claro, só vou aguardar também. Quanto à seleção do que pertence ao centro de memória, eu acho que alguém mencionou isso também, né? Nós recebemos esse arquivo na criação do nosso conselho. Então, naquele momento, não houve uma seleção do que estaria no nosso acero. A gente tinha aquele material, era nosso, né? Relacionado aos arquitetos, à profissão. E aí nós fomos estudar, conhecer, como eu disse ali, e ver realmente como iríamos organizar e tratar. E sobre as exposições, né? Quando a gente fala, falo aqui de... Falei de site, falei de acesso virtual, né? Mas falei também das caminhadas. Eu acho que uma questão importante é a seguinte. A exposição virtual, ela facilita, ela democratiza o acesso. Alguém que está lá, distante, pode acessar o nosso acervo. Mas as exposições físicas são importantes também. As caminhadas, que é ver também a cidade, ver, presenciar, vivenciar também, também são importantes. A gente tem essa pretensão. Ter o roteiro virtual, mas ter a caminhada presencial. Ter a exposição virtual, mas ter a exposição física também. E como... Ilustrando essa contribuição entre instituições, a gente está acontecendo ainda, lá no Rio Grande do Sul, uma exposição na Associação Médica do Rio Grande do Sul, que é uma parceira do CAL, né? O projeto da Associação Médica, inicialmente o projeto original, é do Niemeyer. Ele não foi executado na sua totalidade. Ele foi executado em partes. E é o que está lá hoje, a edificação. Tem, então, partes originais relacionadas a esse projeto. Essa diretoria da Associação Médica descobriu nos seus acervos esses projetos, as plantas originais aprovadas desse projeto. E aí entraram em contato com a gente também. Então, está hoje lá, desde o final do ano passado, na Associação Médica do Rio Grande do Sul, essa exposição do projeto do Niemeyer. Foi prorrogado agora, saiu essa semana, foi prorrogado esse prazo dessa exposição. Porque agora, além de todo o público que já recebeu, há uma divulgação para as escolas de arquitetura, para os cursos de arquitetura. Então, são visitas guiadas com os alunos para visitar. Então, é importante que a gente disponibilize virtualmente esse acervo, especificamente esse do projeto lá da ANRIGS, do Niemeyer, sem dúvida que é. Mas é importante também a exposição física. E nós temos a ideia de que isso se torne itinerante também lá no Rio Grande do Sul futuramente. Então, eu queria dizer que é importante a digitalização, o acesso, o site, mas é importante também continuar com esse acesso, permitir esse acesso físico. Porque isso não só valoriza a nossa atuação, o nosso patrimônio, os nossos acervos, que é tão demandado pelos arquitetos. Queremos que façam campanha de valorização, é uma forma de valorizar também. Enfim. E fico à disposição para as perguntas ou para os comentários que eu não consegui responder, aí a gente conversa ao longo do dia. Aqui, não mencionei a inauguração, que foi o lançamento do nosso site lá. Você estava lá presente no final do ano passado. Eu acabei de ver que faltou muita coisa para falar na minha apresentação. Aí a gente conversa ao longo do dia. Obrigada. Excelente, Márcia. Gostaria de agradecer ao KBR pela organização desse evento, à Presidente Nádia Somec, agradecer também à Embaixada de Portugal, no Brasil, pela acolhida e organização dessa série de eventos, que hoje é o último evento de encerramento, ao Instituto Camões e principalmente às colegas Raquel Schenkman e Márcia Elizabeth Martins por ter apresentado aqui um trabalho fantástico, que mostra muita capacidade técnica, dedicação e também muito sonho. A gente compartilha sonhos e eu acho que a gente tem muito trabalho, muito sonho a construir nos próximos anos. Obrigado. E à tarde a gente consegue discutir um pouco melhor e o evento continua com mais espaço de debate. Obrigado a todos e todas. Boa tarde. Agradecemos aos palestrantes e informamos aos presentes que faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13h com a Mesa 2. E no final da tarde teremos espaço para amplo debate. Um ótimo almoço a todos e a todas. Senhoras e senhores, solicitamos que a todos que ocupem seus lugares para a continuidade do nosso evento. E neste momento iniciaremos a Mesa 2. Estratégias para conservação, financiamento e salvaguarda. Peço que coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso para o bom andamento desta atividade. Esta mesa tratará de técnicas para salvaguarda, manutenção, financiamento, pesquisa e divulgação, bem como as competências de cada órgão ou entidade no processo de acolhimento desses acervos. Convidamos para mediar a conversa o arquiteto e urbanista Márcio Carvalho. Ele é arquiteto e urbanista, doutor na área de concentração, história e fundamentos da arquitetura e do urbanismo. Linha de pesquisa, cultura, produção material e instituições pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. Participou do programa de doutorado Sanduíche no exterior da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, com bolsa CAPES. Tem formação no curso de extensão de gestão e práticas de obras de conservação e restauro pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada e Territorial. Tem experiência em docência, em graduação e pós-graduação. Atualmente é técnico-arquiteto da Superintendência Estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ceará, e professor do curso de graduação em arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Cristos. É membro associado do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, Cosmo Brasil, e atua no Comitê Científico de Documentação e no Núcleo do ICOMOS, Ceará. É conselheiro federal suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, pelo Ceará, no Triênio 2021 e 2023. Convidamos também para compor esta mesa de debates a arquiteta Auxília Melo, como coordenadora do Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil e coordenadora-geral do ICOMOS Brasil na gestão 2022 e 2023. Ela possui doutorado em projetos arquitetônicos pela ETSAP UPC, na Espanha, convalidado no Brasil pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo especialista em Arte e Cultura Barroca pela Universidade de Minas Gerais, em Conservação Urbana pelo CECI, MDU e Universidade de Pernambuco e graduado em Arquitetura pela Universidade Federal de Pernambuco. Obteve o Diploma de Investigadora Europeia no ano de 2004, também pela UPC, professora visitante durante duas estadias, 2010 e 2011, no Programa de Doutorado em Projetos Arquitetônicos na UPC de Barcelona, realizando investigação pós-doutoral sobre projetos de habitação econômicos modernos brasileiros. Convido também ao palco o arquiteto e urbanista Danilo Matoso, representando neste momento o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio. Danilo Matoso foi professor na Escola de Arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais e professor no curso de Arquitetura e Urbanismo do Uniceu de Brasília. É arquiteto da Câmara dos Deputados desde o ano de 2004. Projetou diversas obras construídas em Belo Horizonte e em Brasília, incluindo a sede da Fundação Habitacional do Exército. Convidamos também ao palco a senhora Mônica Fran de Ferreira, da Câmara Técnica Consultiva do CONARC. Mônica possui mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas pela Universidade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área de Concentração Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Doutorado em Ciências pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área de Concentração Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Superintendente do Arquivo Público Histórico do Município de Rio Claro. Membro do Conselho Nacional de Arquivos CONARC, representando os arquivos públicos municipais. E convidamos também ao palco o senhor Leandro Graz, presidente do IFAM. Ele é uma das principais lideranças políticas do campo progressista do Distrito Federal. Atualmente é o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Lembrando que cada palestrante terá até 20 minutos de fala. A produção do evento sinalizará quando estiver nos últimos 5 minutos. após as falas dos palestrantes, nós teremos espaço para debate e perguntas dos espectadores. Assim, eu passo a palavra ao nosso mediador Márcio Coelho de Carvalho, desejando a todas e a todos um ótimo trabalho. Aplausos Aplausos Alô? Agora foi? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao CAO BR pelo convite para a mediação dessa mesa. Um evento que faz parte de um ciclo de debates que eu tive a oportunidade também de participar no Rio de Janeiro, numa das discussões sobre a obra de Soud Moura. Queria cumprimentar a mesa, os componentes, por rever a auxílica aqui, Mônica, por conhecer Danilo, por conhecer também meu chefe, Leandro. Um prazer imenso. Queria estar enquanto servidor do IFAM também. Uma satisfação de ter o Leandro enquanto presidente. Em poucos dias, tenho assumido não só o âmbito e o objeto da instituição, mas também as causas trabalhistas de nossa classe de servidores, em defesa do plano de carreira, em defesa do reajuste salarial, em defesa da convocatória dos remanescentes previstos do concurso público, o último que houve. Então, são sinalizações muito positivas que fortalecem as políticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil. A gente vai ter aqui uma dinâmica e uma ordem de apresentação sobre este tema. A primeira pessoa a falar é Leandro, presidente do IFAM. Então, a gente vai ter um controle de tempo, por causa da programação que está bastante extensa, de até 20 minutos. Após as falas, a gente vai abrir para um debate, para as considerações da plateia ou entre os membros da mesa. Então, passo a palavra aqui para Leandro. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer ao CAL pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Saudar a nossa presidente Nádia, em nome dela, todos e todas representantes do CAL nos estados. Também aqui, os dirigentes, representações do campo, do patrimônio, especialmente da arquitetura, do IAB. Em nome do Luiz Sarmento, nosso servidor também aqui do IABDF, saludo todos e todas. E aqui os colegas que estão à mesa, junto comigo, partilhando desse momento. Muito importante todo momento de debate, todo momento de reflexão importante nesse momento de reconstrução histórica, de reconstrução institucional do país. Não poderia também deixar de mencionar a acolhida da Embaixada de Portugal. Portugal, país irmão, país parceiro do patrimônio, país parceiro das ações reestruturantes da cultura brasileira. e também da cultura ibero-americana. Portanto, deixo aqui o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso abraço a toda a Embaixada. Já também sinalizando a nossa retomada da cooperação institucional entre a Direção-Geral do Patrimônio Cultural de Portugal, o próprio IFAM, que no mês retrasado, aliás, no mês passado, tivemos juntos a oportunidade de um primeiro diálogo lá em Lisboa. Agora, em junho, temos um novo encontro lá em São Luís do Maranhão. E assim vamos caminhando para que a nossa cooperação técnica, a nossa cooperação institucional possa também melhorar ao longo desse tempo. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu, particularmente, estou muito animado e muito motivado nesse momento, que é o momento de reconstrução da cultura brasileira, do próprio Ministério da Cultura, e não vou me cansar de dizer que reconstruir dá muito mais trabalho do que destruir, isso em todos os aspectos. É muito fácil alguém, através de uma caneta, uma canetada, extinguir conselho de participação social, por exemplo. Mas é muito difícil reunir novamente as pessoas para que elas possam participar da política pública, como é o que a gente está fazendo nesse momento com os comitês gestores do patrimônio mundial. Isso envolve diálogo, envolve tempo, paciência. Isso é só um exemplo de uma amostra de outras ações estruturantes que a gente está retomando. E isso não é possível, como o Márcio falou bem, sem que o corpo técnico, o corpo de servidores, os principais protagonistas dessa retomada institucional, não sejam valorizados. Então, realmente, eu estou em campanha pela valorização dos servidores do IFAM. Principalmente diante do relatório, diante de toda a análise que nós fizemos recentemente, da situação do Instituto. Isso não é um trabalho, não é uma situação só de quatro anos para cá, o IFAM vem ao longo do tempo, podendo até dizer popularmente, que está enxugando gelo ao longo dessas últimas décadas do ponto de vista do seu fortalecimento institucional. Nós tivemos um concurso em 2018 e a cada servidor que nós conseguimos nomear e convocar e ele tomar posse, a gente tem dois que pedem para ir embora, pedem exoneração, porque nós não temos um plano de carreira. As demandas só aumentam a cada dia, não só porque nós vamos tombando novos bens, nós vamos registrando novos bens e materiais, mas também porque a intersetorialidade do IFAM também se amplifica, em especial na questão arqueológica e do licenciamento ambiental. Esse ano, só para vocês terem uma noção, vai ser licitada uma concessão de quase 5 bilhões de reais só de leis de transmissão da energia eólica no Brasil. E o que isso vai impactar o IFAM não é pouca coisa. Enfim, dito isso, da mesma forma que a gente tem se empiado muito no fortalecimento institucional, a gente tem se empiado no fortalecimento interinstitucional, junto com todas as entidades da sociedade civil, até mais ministérios, governos estaduais, governos municipais, ensaiando o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, que tem como um dos elementos centrais a conservação e gestão dos acervos, que é o tema aqui desta mesa. O IFAM tem uma longa trajetória, uma longa caminhada nessa agenda. Temos nos empenhado nesse início de gestão também para qualificar a nossa política de conservação dos acervos. Temos demandas inúmeras. Ontem mesmo, estava aqui contando para os colegas, estive junto com o Vladimir Carvalho aqui, cineasta do Distrito Federal, que tem um acervo fantástico. Ele tem uma casa inteira e disse que foi expulso da casa dele pelo acervo dele mesmo. Mas um acervo incrível da memória cinematográfica do Distrito Federal e do Brasil. E a gente agora vem numa tentativa de construir uma solução, junto com o Vladimir, para esse acervo. E assim a gente tem acervos que estão em situação muito delicada, muito frágil em vários lugares do Brasil. Alguns acervos do próprio IFAM, como o do Rio de Janeiro, que hoje está numa condição inviável, insustentável. A gente está tentando encontrar um caminho agora. E vários pedidos de tombamento, vários pedidos de atenção para com acervos de caráter regional, de caráter municipal, que a gente tem tentado encontrar saídas para que eles não se percam, para que eles não se deteriorem. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso não é uma missão só do IFAM, é uma missão do Brasil. Neste momento, o governo brasileiro, as instituições do Estado brasileiro se empenham numa melhor política de acervos. O próprio acervo nacional agora, com uma nova gestão, muito nos anima a postura da atual presidente. A gente tem aí nos acervos estaduais pessoas também tomando posse agora com muito empenho, muita motivação. E parcerias que têm rendido para nós frutos interessantíssimos, como essa que a gente tem construído aqui no Distrito Federal, junto com o Congresso Nacional, de forma muito especial à Câmara. Então, agradeço aqui ao Danilo por tudo que a gente tem feito nesses últimos meses, principalmente depois do dia 8 de janeiro. Eu fiquei, assim, deslumbrado, maravilhado, embora isso já venha de muitos anos, mas eu, particularmente, só presenciei recentemente a qualidade do trabalho que é feito pelo Danilo, pelos colegas que estão aqui, todos os restauradores, os agentes de patrimônio, os agentes de acervo do Congresso, como foram competentes, como foram eficazes em toda essa retomada dos danos do dia 8 de janeiro. Então, assim, ele é um exemplo claríssimo de como a gente precisa fortalecer o quadro técnico e profissional dessa missão. Então, não existe política de acervo sem profissionais qualificados, devidamente reconhecidos e posicionados nos locais estratégicos. Eu queria dizer também dessa experiência recente, que para nós foi motivo de muita alegria, de muito orgulho nacional. O verdadeiro, o bom, o patriotismo, no sentido da gente reconhecer que o Brasil tem soberania, tem qualidade nessa política. Recebemos vários apoios, isso é ótimo também, de países, embaixadas, mas olhar para dentro e ver que a gente tem condições de fazer uma boa política a partir de nós mesmos é incrível. Bem, no caso específico, aqui, queria dizer, do acervo do Lúcio Costa. Isso tem sido muito pautado, tem sido aí muito dialogado. A gente tem aí o envio do acervo do Lúcio Costa para Portugal. A gente precisa, de fato, construir uma política nacional a respeito desse tema, certo? Então, nesse arquivo, nesse acervo, aliás, a gente tem jornais, recortes, revistas, cartazes, fotografias, álbuns de família, postais, mapas, plantas, desenhos e apontamentos dos mais diversos suportes, né? Como envelopes, versos de calendário, enfim. É uma diversidade incrível desse acervo do Lúcio Costa e que a gente entende ser de grande importância para a memória do país, de grande importância para a memória institucional, nosso patrimônio cultural. E, desde 1967, o IFAM vem tentando construir soluções para o patrimônio e para o acervo como um todo. Mas, nesse caso, a gente tem se empiado bastante, começado as tratativas, o diálogo, para encontrar uma solução. Inclusive, a gente, na semana passada, apresentou ao Ministério da Cultura uma proposta de ocupação do Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. E, dentro dessa proposta, a gente tem o interesse de, ali, poder acomodar da maneira adequada, qualificada, o acervo do arquiteto Paulo Santos, assim como também dos acervos de Bulemarques. E, se tudo der certo, a gente também tem a capacidade de acolher e fazer o argumentamento adequado, o acondicionamento adequado do acervo do Oscar Niemeyer. Então, vou deixar aqui, também, para vocês essa informação, porque, assim, não é só o nosso desejo, a gente está operacionalmente trabalhando por isso, para que o Palácio Capanema seja o local de acolhida do acervo do Oscar Niemeyer. Bom, acho que, também, a gente precisa pautar, em uma agenda de Estado, o que podemos fazer em relação ao acervo do Prapluço Costa. A gente tem, aí, outros nomes, outras referências muito importantes da nossa arquitetura brasileira, em que seus acervos não estão devidamente encaminhados, devidamente tratados. Mas, aqui, também, agradecer o trabalho do Departamento do Patrimônio e Material do IFAN, na figura do Andrei, do próprio Luiz, de todos os servidores, que têm se empenhado muito no diálogo com a Fundação Oscar Niemeyer, nesse sentido, com outras fundações, para que a gente consiga fazer a gestão adequada. Mas, sempre lembrando que, essa parte da nossa política, ela está conectada a uma visão estratégica que é mais ampla, que é mais estruturante. E, aqui, eu quero encerrar dizendo um pouco dessas diretrizes para vocês. A gente vive um momento de retomada, mas, também, de afirmação e reafirmação de alguns pressupostos e valores democráticos. Então, por exemplo, neste momento, o IFAN retoma as suas tratativas com todo o patrimônio cultural de matriz africana, com todo o patrimônio cultural de matriz indígena, da memória sensível do país, especialmente sobre a ditadura militar. E, aí, a política de acervo, ela vem como um instrumento estratégico para que a gente consolide essas visões, consolide essas diretrizes. E, isso vai nos exigir uma certa flexibilidade, vai nos exigir inovações metodológicas na forma de tratar, não só os acervos, mas a própria sociedade nessas construções. Talvez, abrindo um pouco mão de alguns apegos que nós temos, eu digo nós mesmos, no campo como um todo, em relação à técnica e a pressupostos acadêmicos, porque, se a gente não tiver certo nível de flexibilidade, a gente não vai conseguir adentrar esse universo, que não é um universo tecnicista e não é um universo acadêmico, ele é um universo popular. E, isso tem sido, para nós, uma reflexão permanente dentro do IFAN. Em relação a várias situações, em relação aos registros do imaterial, em relação às categorias de tombamento, em relação à política de conservação e restauração, a gente está agora em vias de construir um conselho com terreiros tombados. E, a gente tem acervos ali. Então, como é que vai ser o tratamento dos acervos? Vai ser no mesmo molde que a gente tem tratado acervos clássicos, acervos tradicionais? Ou a gente vai ter que pensar novas soluções? Da mesma forma, em relação ao tratamento dos sítios arqueológicos e dos acervos arqueológicos indígenas? Então, a gente está num momento que, se, de fato, nós queremos consolidar a democracia, fincá-la com suas raízes profundas, a gente também vai precisar de inovação institucional, inovação de linguagem, inovação de método. E isso não é fácil. Às vezes nos tira do lugar, às vezes nos provoca novas posturas, às vezes mexe com coisas que, para nós, são muito valiosas e que a gente não queria nem sequer tocar, mas vai ter que tocar para poder, de alguma maneira, nos adaptar a essa nova realidade do século XXI. E fazer aquilo que a gente não fez, que é olhar para os nossos traumas, olhar para as nossas injustiças, olhar para as nossas desigualdades e assumir um compromisso verdadeiro, a gente enfrentá-las, o trauma da ditadura, o trauma da escravização de pessoas negras, o trauma da desmação dos povos indígenas, da violência contra as mulheres, e olhar para todo esse patrimônio na perspectiva de futuro, não só sobre o passado, mas, acima de tudo, sobre o futuro. O carinho que a gente quer ter com o acervo do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, de outras lideranças, não é porque a gente quer apenas preservar o passado, mas porque a gente quer que todo esse referencial modernista, ele possa apontar um futuro para o país. Porque esses valores que o modernismo trouxe para nós, eles ainda estão sendo experimentados e ainda há conflito de um país extremamente conservador, em certa medida, de um país ainda muito enraizado nas heranças coloniais, nas heranças escravocratas, com esses valores modernistas. Existe conflito na prática, no dia a dia da sociedade. Então, assim, a decisão política de valorizar esse patrimônio, todos esses acervos, é também um compromisso com o futuro, da gente construir os valores iluministas, a gente construir os valores modernistas, os valores democráticos para as atuais e futuras gerações. Então, eu queria deixar também um pouco dessa visão, que é uma visão estratégica, uma visão mais de diretrizes, para esse nosso debate. E, claro, sem desconsiderar a operacionalidade, que a gente também está colocando em prática, que a gente também está se esforçando para construir. Mas, agradecer, por fim, aqui o convite, deixar a gestão do IFA à disposição, mais uma vez, do CAO, nessa parceria que se restabelece de maneira bem profunda, não só em meu nome, mas também de toda a gestora e colegiada, do Departamento de Patrimônio Material, do Departamento de Patrimônio Imaterial. Estamos agora em um processo de reestruturação emergencial, trazendo a educação patrimonial de volta, trazendo as publicações de volta e muito felizes. Então, obrigado pela oportunidade. Gostaria de passar a palavra agora para a Mônica Ferreira, sua exposição. Vou precisar que me ajude a passar. E é isso? Pode ser? Vou trocar o outro, gente. Bom, pessoal, vou falar em pé, que acho que é melhor, tá? Que eu enxergo melhor. Bom, eu agradeço o convite do CAO para falar aqui sobre esse assunto, que já me é muito caro, desde o Ópera Prima, na graduação, até a gestão do arquivo público de Rio Claro, que estou desde 2012 na gestão de um arquivo público municipal. Sempre trabalhei com esses documentos de arquitetura, de um lado do pesquisador, e depois que eu conheci o lado como documento probatório, documento primário. Então, eu estou aqui como uma pessoa, uma arquiteta urbanista que trabalha com acervos, tem toda uma questão acadêmica aí com acervos, uma gestora de arquivos, e que, por representar o segmento dos arquivos públicos municipais no Conselho Nacional de Arquivos, eu estou aqui falando sobre a coordenação da Câmara Técnica Consultiva do CONARC. Quem fala pelo CONARC é a nossa presidente, a Flávia, como o Leandro bem disse, é muito sensível a essa questão, deu apoio a essa Câmara Técnica, que foi criada no final do ano passado, com todo o trâmite, todo o procedimento legal que eu vou apresentar aqui, e eu agradeço muito essa oportunidade. falo aqui em nome do Cláudio Muniz Viana e da Maria Tereza Navarro de Brito Matos, que são os componentes da Câmara Técnica. Eu vou ver se eu passo aqui. Isso. Lembrando, gente, que nós temos um arcabouço legal que definiu a instituição dessa Câmara Técnica Consultiva, que é a nossa Lei de Arquivos, que é a Lei 8.159, de 91, que define a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados no Brasil, e ela define que quem faz essa política, quem define é o próprio Conselho Nacional de Arquivos, e está fazendo isso cada vez mais de maneira muito compartilhada. A Câmara Técnica está resbaldada pelo decreto que regulamenta a Lei de Arquivos, que é um decreto de 2019, e que ela diz que a Câmara Técnica Consultiva deve auxiliar o CONARC nas propostas normativas para ajudar na implementação nessa Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados no país. A Câmara Técnica Consultiva está alinhada ao planejamento estratégico do CONARC, que essa gestão fez o primeiro planejamento estratégico do CONARC do ano passado, totalmente baseado na primeira Conferência Nacional de Arquivos, então é um trabalho técnico, e a ideia é fortalecer o CONARC como essa instância que define a Política Nacional de Arquivos. A gente tem aqui uma proposta que foi colocada pelo segmento dos arquivos públicos municipais, e eu vou dizer isso para vocês, porque a gente, como município, está muito ligado à população, e essa documentação que reproduz a rotina da construção civil nas cidades. Então, ela surgiu em uma das reuniões plenárias, essa minuta foi disponibilizada para os conselheiros, para o pessoal da rede de acervos também, contribuir no sentido de já buscar de início um trabalho colaborativo entre arquivistas e arquitetos, lembrando que o CONARC é um fórum de arquivistas, mas a gente já abre essa proposta de Câmara Técnica buscando diálogo entre os arquitetos, essa proposta apresentada nas reuniões plenárias, e o apoio da rede de acervos de arquitetura foi muito importante. Passou pelo parecer, foi aprovada pelo plenário total, todo mundo aprovou por unanimidade, entendendo a relevância do assunto, e nós começamos a trabalhar em dezembro do ano passado. Então, o nosso objetivo é indicar alguns elementos essenciais para o tratamento técnico de documentos relacionados à arquitetura ou ao ambiente construído, que possam balizar essas ações em arquivos públicos e privados no Brasil. E aí eu vou trazer, nessa minha experiência, no arquivo de Rio Claro, uma experiência com um arquivo público com massa documental, um pouco diferente do que a gente viu aqui, que são os arquivos privados de arquitetos ou de instituições. Então, o nosso objetivo específico era levantar essa bibliografia sobre o tema, principalmente as normativas do CONARC, procedimentos adotados, boas práticas, nacional e internacionalmente, mas também verificando como é que isso podia ser aplicado no Brasil, porque tínhamos na Câmara Técnica Maria Tereza, que é do arquivo do Estado da Bahia, eu de um arquivo municipal, no interior do Estado de São Paulo, e o Cláudio Muniz Viana, que é do NPD, no Rio de Janeiro. A ideia, então, já começamos com essa proposta ampliada, ouvindo a comunidade interessada, continuamos com reuniões ampliadas, e a nossa ideia sempre foi definir elementos essenciais para o tratamento arquivístico completo, que significam as ações de preservação, porque a nossa ideia é disponibilizar essa informação a longo prazo, de organização, que aí o arquiteto tem um papel fundamental, que é entender que essa linguagem técnica do produtor do documento, que é o arquiteto, ela tem que ser compreendida pelo arquivista, que é o organizador dos acervos. E ela é fundamental para ser incorporada no projeto descritivo. A questão do acesso, que definir instrumentos de pesquisa, que possam ajudar a revelar o potencial informativo dos documentos, para que ele possa ser compreendido em qualquer tempo, em qualquer lugar, de uma maneira muito simplificada. E as ações de difusão, que são as ações de extroversão desses acervos, que a gente já viu aqui belos exemplos. E, em especial, para os acervos privados, em virtude de polêmicas recentes, que já foram consideradas na proposta, a própria lei de arquivos já traz, no seu artigo 12, a declaração de interesse público-social. Então, é uma questão relevante, que ela já está definida na lei de arquivos, é um instrumento que a gente pode utilizar. E a nossa ideia era publicizar isso de uma maneira muito fácil de leitura, uma linguagem acessível, produzir uma cartilha, então esses elementos essenciais teriam que ser difundidos de forma bastante ampla. A Câmara Técnica, que é de 2022, ela se coloca como um momento. E eu faço questão de mostrar esse slide, porque a gente considera todo o percurso anterior, nacional e internacionalmente. Essa questão de que a sessão de arquivos de arquitetura, que foi instituída pelo Conselho Internacional de Arquivos, nos anos 2000, ela produziu esse manual, acho que não sei se a resolução para vocês está boa, mas esse manual do ICA, dos anos 2000, é a grande referência ainda, em nível internacional. O que a gente quer fazer é adaptar essas questões para o universo brasileiro. Não podemos deixar de considerar que a FAO do NPD, o Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAO, da Federal do Rio de Janeiro, esteve envolvida nesse trabalho desde o início, assim como a Federal de Minas. A gente tem que louvar o trabalho do professor Leonardo Castriota e equipe, em relação à preservação documental, e a Federal Fluminense também, com a professora Marlícia Azevedo, que sempre foram pessoas que batalharam por isso. Então, nós nos colocamos nesse momento, em 2022, mas considerando e respeitando todo esse trabalho que foi feito anteriormente. destacamos o trabalho da rede de acervos também, que foi um momento de mobilização bastante importante, e algumas questões que nós colocamos, como o Arquivo de Rio Claro, buscando um convênio de cooperação técnica que fizemos com instituições portuguesas e brasileiras, no caso das brasileiras, o Arquivo de Rio Claro, a Associação de Arquivistas de São Paulo, e portuguesas, a Casa da Arquitetura e o Arquivo Municipal de Lisboa. Nós firmamos esse acordo de cooperação técnica em 2021, fizemos um coloquio, o primeiro coloquio Brasil-Portugal, buscando esse diálogo entre arquitetos e arquivistas, as mesas eram organizadas em diálogos, a nossa ideia é sempre essa, e aí a gente sempre coloca todos os parceiros. Costumo falar com a Kaki, que a gente precisa, e com a Cris também, a Cris aqui é uma pessoa que também sempre batalhou por isso, que a gente precisa juntar esses esforços dentro dessa mesma direção, entendendo a competência de cada um e o trabalho que já foi feito até então. Destaco aqui, e eu quero agradecer a Raquel por isso, as cartas de apoio que nós tivemos à proposta, então foi um momento também onde os conselheiros do CONARC puderam entender quais as instituições de arquitetura do país que estão preocupadas e sensibilizadas com essa questão. Então, o Calo Rio Grande do Sul está aqui também, quero agradecer. O Calo São Paulo, o próprio arquivo de Rio Claro, o Docomomo, a Escola da Cidade em São Paulo, o Falma Kenze, a Federação Nacional das Associações de Arquivologia, então isso é um outro apoio muito importante, a gente, a partir daí, está fazendo o diálogo efetivo de arquivistas e arquitetos, a Federação Nacional de Arquitetos Urbanistas, acho que foi o Danilo que nos ajudou nessa carta, o IAB do Rio de Janeiro, o IAB de São Paulo, o NPT e uma Secretaria Municipal de Obras. É importante destacar que essas reuniões que nós estamos fazendo com os três membros da Câmara Técnica, elas são ampliadas, a Kaki já esteve presente, várias pessoas aqui, inclusive a Raquel, então nós já fizemos várias reuniões, mais de 15 reuniões, reunindo mais de 40 especialistas, então o fórum é um fórum amplo, a gente tem um país aqui de dimensões continentais, cada vez que eu vou para uma reunião, eu descubro uma pessoa que trabalha de forma significativa, que nós gostaríamos de ouvir, temos um prazo curto de um ano para entregar esse trabalho, mas de alguma maneira o trabalho colaborativo está colocado aí. Entendimentos preliminares que nós temos até agora, nesses cinco meses de trabalho, que a competência do CONARC é implementar essa política, então cabe ao CONARC implementar, e está fazendo isso de maneira dialogada, que a gente quer estabelecer, então, elementos essenciais, a ideia não é definir, mas sugerir, porque o CONARC também não define, a Câmara Técnica não define, ela sugere, a ideia, então, é elaborar estudos e propostas normativas, e não um projeto de lei, não é da nossa competência, isso pode ser competência de outro fórum, dar ampla publicidade a esse trabalho técnico, através dessa cartilha ilustrada, e entender que nos arquivos públicos municipais, esses documentos já são considerados de guarda permanente, eles não podem ser eliminados, mesmo que digitalizados, ou que a obra já tenha sido demolida. Mas que nos arquivos privados, a gente tem essa questão, que é diferente, a salvaguarda dele pode ser garantida pela Declaração de Interesse Público Social. E, nisso tudo, a gente trabalha para fortalecer, além dos acervos, fortalece o CONARC como uma instância que define essa política nacional de arquivos públicos e privados no Brasil. Então, esse trabalho que a gente faz na Câmara Técnica Consultiva, que está sendo dialogado e amplo e colaborativo, a gente tem um trabalho que é feito cotidianamente, então, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é que o trabalho nosso na Câmara Técnica, ele é baseado em cima de experiência concreta. A gente tem feito política pública com documentos de arquitetura e atingindo a população que não conhece acervo, que não utiliza esse acervo para pesquisa, a gente quer fazer, atingir o público leigo, que é uma coisa que o Leandro falou aqui para nós. Então, é entender que esses documentos de arquitetura são produzidos como prova da atividade construtiva. Eles são, primeiramente, probatórios. Depois, eles adquirem esse valor secundário, que é o valor de pesquisa, ou o valor histórico. Mas, entender que aí é um pouco da diferença de uma instituição equivística, você salvaguarda documentos probatórios, diferente do museu, que é mais documentos de valor cultural. Então, um arquivo, ele sempre tem esse documento probatório, e, se a gente faz a associação de que esses documentos de arquitetura nós utilizamos para intervir no patrimônio identificado, dá para relacioná-los como documentos de arquivo. Eles são documentos que estão vivos. Então, isso é uma questão importante para nós e que a gente tem que entender todo esse contexto de produção, porque ninguém produz uma planta porque quis, porque você precisa provar aquela atividade ou, então, para a gente, no processo de projeto como arquiteto, entender como é que vai desenvolver aquele espaço. É uma pré-concepção. que quem produz esses documentos são os arquitetos, engenheiros e profissionais afintos, numa linguagem específica que é desconhecida dos arquivistas. Por isso, a questão do diálogo ser fundamental. Porque, num projeto descritivo de acervos, a gente precisa revelar o potencial informativo daquele documento. Então, o diálogo é fundamental. Esses documentos têm características formais e funcionais específicas. A gente sabe que, principalmente as plantas, mas não só elas, a gente tem muito documento textual. Eles requerem um tratamento específico, por isso uma Câmara Técnica específica para documentos de arquitetura, porque o CONAC define a Política Nacional de Arquivos, tanto faz se é de arquitetura, de medicina ou não, mas aqui, pelas características do suporte, papel principalmente, a gente consegue justificar essa Câmara Técnica. O que eles podem estar? A gente tem duas questões diferentes, os arquivos privados e os arquivos públicos. documentação de arquivo privado é diferente da documentação de arquivo público e ela tem que ser compreendida na sua produção para que a organização tenha uma eficiência e possa dar o acesso e chegar na difusão de maneira mais eficiente. E que a gente tem que entender o público, quem é que é o público interessado. Não é só o pesquisador, gente. Em Rio Claro, a gente está trabalhando para o pesquisador, mas está trabalhando para a população, porque o que a gente entende é que é ela que vai ajudar em defender a salvaguarda desse patrimônio. Queria até colocar, eu sou de pôr esse slide, porque eu estive no NPD ontem para verificar o trabalho, conversar com a equipe. O trabalho que eles estão fazendo lá é fantástico, a equipe é fantástica. A questão é que o recurso é externo. Então, o Brasil tem profissionais, sim, arquivo nacional, arquivo de Estado, como a Raquel citou aqui. O Brasil tem profissionais muito capacitados, condição de fazer um trabalho de conservação, de preservação excelente, em nível de excelência mesmo, o que falta é o recurso. Então, acho que a gente tem que discutir bastante aqui a questão do fomento. Mas o que eu falo é disso, gente. É de massa documental. Então, todo mundo que está agora querendo construir alguma coisa, está na prefeitura protocolando um documento. Então, a gente trabalha aqui desde o arquivo corrente, que é aquele arquivo que está acontecendo agora, até o arquivo histórico. Então, essa cadeia do documento, a gente tem no documento de arquitetura, a cadeia completa. E como é um documento que nunca vai ser eliminado, a gente tem aí um grande trabalho pela frente. Todo município tem essa massa documental, esse documento é do município. E aí eu reforço o conceito de territorialidade, que é uma questão muito importante, que os acervos devem ficar próximos da comunidade que os produziu. Aí a gente pode entender um monte de coisa. Eles devem ficar. E se não estão ficando, a gente tem que entender como a gente tem que fazer para ficar. É nisso que a gente, no arquivo de Rio Claro, na Câmara Técnica, e no grupo que a gente tem conversado, a gente procura. Não adianta a gente questionar o que já está tomado de decisão. A gente tem que arregaçar a manga e tentar mudar a situação. Então, eu falo disso, de massa documental. Que, além daqueles documentos que a gente já conhece, tem uma série de outros documentos que a gente chama, na arquivologia, de documentos correlatos, que ajudam a entender a peça da produção documental. E tudo isso tem que estar relacionado no projeto descritivo. A gente, como pesquisador, vai aprendendo que cada vez você vai achando uma peça, vai entendendo. Aí o que a gente fala é que revela o potencial informativo do documento. Livro de imposto, livro de registro de construções. E eu não vou falar, em nenhum momento aqui, porque não daria tempo, do potencial informativo disso. O quanto a pesquisa para a historiografia da história da arquitetura e urbanismo, da profissão, do cálculo, como a gente falou aqui, do CREA, na verdade, de 1933, o potencial é riquíssimo. Como pesquisador, a gente sabe, livros ilustrados, coleção de fotografias. Então, a diversidade de tipos documentais que a gente tem em um arquivo público é muito grande. Não são só as plantas. E a gente precisa, em um projeto descritivo, relacionar tudo isso em uma linguagem acessível, embora normatizada. lá no Arquivo de Rio Claro, nós produzimos essa cartilha, que é uma cartilha que ela não tem a intenção de ser a referência, mas ela é um momento onde nós consolidamos algumas ações para esse tratamento arquivístico completo dos documentos. Ela vai buscar essa relação numa linguagem muito acessível entre conceitos da arquivologia e conceitos da arquitetura. baseada em uma série de normativas, de bibliografia secundária. Então, tem toda essa densidade aí. Ela explica o que é documento de arquivo, o que é documento de arquitetura, todo o valor probatório dos documentos, as fases de documento de arquivo, porque para organizar arquivo é diferente de organizar museu. A gente viu aqui a palestra da Márcia, que foi bastante interessante, como ela coloca que o acervo dela é museológico, bibliográfico e arquivístico. Então, como a gente entende que cada uma dessas especificidades, quando ela define, a gente tem uma normativa, princípios para serem organizados, dentro de uma única instituição. Então, como a gente faz tudo isso conversar? Então, aqui a gente explica a questão... Espera aí. Travou? Travou? Importante conceito de espécie, tipo documental. Então, são questões da arquivística que a gente vai trazendo para arquitetura, mostrando esses exemplos, com as plantas que a gente tem. É Rio Claro como exemplo, porque é onde eu atuo, mas a gente pode estender essa experiência para qualquer outro município. A gente explica o que é suporte, quais são os tipos documentais e tudo mais, já vou ser mais rápida. Explica... Isso aqui é questão nossa para a gente, é tranquilo, quais as técnicas de representação, as etapas de projeto, porque, para o arquivista, ele tendo tudo isso definido, ele vai conseguir definir espécies e tipos documentais. Então, é como se fosse um glossário aqui que a gente faz de espécies e tipos documentais. Outros documentos também, que são os documentos textuais, é importante a gente definir esse glossário e é um trabalho que a gente tem no convênio que o Rio Claro tem com a Casa da Arquitetura, a gente tem trabalhado para isso. Então, toda a caracterização, identificação de todos os danos dos documentos, todos os processos de conservação, digitalização, destaco aqui, que é uma mesa de digitalização que a gente customizou para o arquivo de Rio Claro, a gente gastou 25 mil reais com a mesa, o programa de computador e tudo mais. Um scanner, a gente ia pagar mais de 300 mil. A gente tem feito a tomada digital de imagens da maneira como a lei estabelece, a lei não, desculpe, como a resolução do CONAC define, mas a gente num custo baixíssimo. Então, o que eu vou dizer para vocês é, precisa de recursos? Sim, mas não tanto. A gente tem conseguido fazer com pouco recurso, que é um pouco da realidade dos municípios. vou ter que passar mais rápido, mas a questão do armazenamento, do acondicionamento e armazenamento das áreas de guarda, as indicações para as áreas, como você tem que organizar as áreas de guarda. Então, quem quiser organizar um arquivo, a gente tem as especificações aqui. Todo o acondicionamento primário, acondicionamento secundário, que tipo de papel, qual o formato dessas pastas, todas são questões da arquivologia que a gente traz para a arquitetura para ajudar de forma muito simples a organizar esses acervos. como você organiza documentos fotográficos, desenvolvimento com a comunidade, isso é fundamental. Como a gente classifica, como a gente descreve. Então, todo o processo inteiro está aí, num manual consolidado, fácil, que dá para todo mundo usar isso como guia, como uma referência. O acesso também a gente tem feito lá de uma maneira muito simples, com planilha de Excel. Então, é possível fazer isso sim. A gente disponibiliza isso pelo site. Estamos atualizando o nosso site, mas isso vai ser disponibilizado lá. Uma equipe super reduzida que tem dado conta de 77 mil processos de construção. Nessa indexação, a gente já tem feito, buscado orientações de conservação, mas é aqui que a gente tem feito o trabalho que eu acho que é mais relevante porque somos uma instituição pública e a gente precisa atingir diretamente o público, que é o trabalho de difusão. Aqui tem uma série de imagens que a gente traz desse trabalho de difusão em cima de documentos de arquitetura. Então, nós fizemos uma exposição física de baixíssimo custo. Nós adesivamos plantas no chão, fizemos alguns tótens, explicamos essa diferença da linguagem técnica e é uma questão de que eu não tenho um documento em destaque, eu tenho a massa documental, o conjunto dos documentos. Eu mostro a padronização, mas em cada planta, em cada documento textual, eu vou destacando alguma questão da história da arquitetura. Então, o valor primário dos documentos está revelado aí e o valor secundário dos documentos também está aí. Fizemos uma exposição em parceria com o museu, porque o museu é uma exposição de grande público, é um local de grande público, arquivo não é um local de grande público, mas como forma da população ter acesso, nós fizemos essa exposição em parceria com o museu, produzimos uma série de jogos pedagógicos, que as crianças também utilizam isso. Aqui a gente já vê as crianças utilizando, tirando fotografia, montando quebra-cabeças. A exposição para a gente não é um fim, mas é um meio de fazer o serviço cultural. Então, a gente tem aqui, recebe escolas, então, cada semana recebemos esses escolares. A gente faz umas primeiras orientações mais básicas e deixa as crianças mexerem, brincarem com essa reprodução de documentos. É um momento também em que nós orientamos sobre as atividades técnicas que são feitas no arquivo, processo de higienização, pequenos reparos. as crianças adoram isso daí. Envolvemos também qualquer tipo de público, adulto, jovem, sênior, visitas com educação especial, pessoal da EJA, com educação inclusiva. Então, essa visita é em Libras também. Esses jogos pedagógicos, eles estão em braile, em baixa visão. Então, a gente consegue fazer uma série de produtos inclusivos. Chamamos comunidade italiana, teve uma exposição muito interessante de um grupo que foi apoiado pelo CAO São Paulo sobre a arquitetura italiana no estado de São Paulo. Então, também criamos um espaço no mesmo, como se fosse um adendo à nossa exposição para estimular esse tipo de participação também. As visitas pedagógicas que são feitas no espaço do arquivo, são visitas mensais. Nós também já levamos os documentos de arquitetura. Esses jogos são bastante interessantes. Então, a gente tem Quebra-cabeça, Jogo da Memória, um jogo que trata especialmente da Lei 10.639, que fala sobre as relações antirraciais. Também em Braille. Então, tem uma série de jogos que as crianças estão... Elas brincam com esses jogos no arquivo e a gente fez a reprodução de alguns para doar para todas as escolas públicas municipais. Então, eles estão desenvolvendo na própria escola esses jogos. Então, eles contam a história da cidade por meio da arquitetura ou então da questão do espaço de uma maneira geral para todas as idades. Desde creche, de criança de 3, 4, 5 anos até 9, 10 anos, que é onde eles têm essa matéria sobre a história da cidade no ensino curricular. O envolvimento com profissionais da pedagogia para nós é muito importante. Então, nós fazemos, além de aplicar esses trabalhos nas escolas, a gente tem feito formação de professores. Então, é sempre na questão da história, da aplicação dos jogos e das atividades técnicas feitas com arquivos. E a gente tem visto que as professoras aplicam isso na sala de aula. Toda a divulgação desse trabalho nas redes sociais de forma bastante intensa. Todas as publicações do arquivo são muito simples, são calendários, mas valorizando os documentos de arquitetura e sempre nos dois suportes, nas duas técnicas de registro, a planta e a fotografia. A gente faz questão de colocar a planta do jeito que a gente recebe, ainda sem a intervenção, para mostrar mesmo a situação real dos documentos. além disso, a gente tem investido em ações institucionais, como essa que eu falei para vocês, que é decorrente do convênio com as instituições portuguesas. Esse foi um seminário de bastante sucesso, tivemos um público muito expressivo e com figuras importantes da arquivologia e da arquitetura. Participação também em vários eventos em Portugal, que a gente tem levado as experiências brasileiras aqui. Então, a gente tem um respeito por essas instituições seríssimas de Portugal, principalmente esses eventos coordenados pelo professor Paulo Batista, que é do Arquivo Municipal de Lisboa e da Universidade de Évora. Vou encerrar. Eu não estou enxergando quanto tempo, então, por isso que eu estou falando. Então, é assim que eu digo para vocês, aqui o SEDOC, o evento daqui, o DOCOMOMO, mestres e conselheiros. Então, para atuar nisso, esse é o último, para atuar nisso, gente, para chegar na questão da difusão como uma ação educativa buscando essa dimensão popular e cultural dos arquivos, a gente tem atuado de forma abrangente com pouquíssimo recurso humano e recurso financeiro. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês uma realidade de arquivo público municipal e dizer que é possível. Então, Leandro, é possível. A gente coloca a experiência à disposição, a gente tem ajudado Campina Grande, através da CAQI, e eu acho que a contribuição por enquanto é essa. Obrigada, gente. Obrigado, Mônica, pela disposição. Passar agora a palavra para Danilo Matosso. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar a presidenta Nádia, Somec, e a secretária Alexandre Pinho, aqui da Embaixada de Portugal, que vem se tornando, quase que uma casa dos arquitetos brasileiros e portugueses. Parabenizar também os conselheiros do CAL que vem se empenhando em tratar da questão do patrimônio do arquivo, em especial a Cristina Barreiros, o Ricardo Mascarello, o Eduardo Fajardo. A gente sabe que tem várias outras lutas lá no CAL e é muito importante a participação de vocês, o papel de vocês e colocar isso em pauta. E aos servidores, aos colegas servidores, do CAL, o Cadrinho de Betiol, o Benza Coelho, que fazem as coisas acontecer. Para saudar, então, a mesa, na pessoa do Márcio Carvalho e dizer que eu estou aqui, já que a Mônica falou dos acervos municipais e a Nádia já quebrou um pouquinho o protocolo, eu vou me permitir quebrar também e dar uma notícia de um fato que houve na semana passada que por meio de uma aquisição sugerida pelo Rolando Piccolo Figueiredo, que é um arquiteto que está com uma página chamada Oscar Niemeyer Works no Instagram, é ele, o Elcio Gomes que está ali, eu adquirimos algumas pranchas de autoria do Albino Fruch, que é o projeto estrutural original da Casa do Baile na Pampulha, nessa semana que a Pampulha acabou fazendo há 80 anos, a gente foi a Belo Horizonte e teve a oportunidade de doar o arquivo da cidade de Belo Horizonte, o arquivo municipal da cidade, aquilo que na realidade é o primeiro, são os primeiros documentos originais da Pampulha recuperados do desaparecimento, então queria, isso, eu acho que a cidade, a prefeitura ainda vai anunciar mais publicamente, oportunamente, mas essa doação já foi feita e a gente queria fazer essa colocação, disso um ato político também, de confiança aos nossos acervos, principalmente os acervos públicos. Bom, eu estou aqui pouco porque eu sou presidente, fui designado pela presidente da FNA para ser o representante da Federação Nacional dos Arquitetos do um tal Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, que representa 25 entidades, que são as seguintes, ABBA, Associação Brasileira de Antropologia, ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas, ABAR, Associação Brasileira de Arte Rupestre, ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABGC, Associação Brasileira de Gestão Cultural, AGB, Associação de Geógrafos Brasileiros, ANPARC, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ANPEG, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia, ANPOCS, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, ANPUR, Associação Nacional de História, ANTECIPA, Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, ARQUIFES, Rede Nacional de Arquivistas das Instituições Federais de Ensino, ASMINC, Associação dos Servidores do Ministério da Cultura, CBHA, Comitê Brasileiro de História da Arte, Centro Palmares de Estudos e Assessoria por Direitos, CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Comomo Brasil, cuja a presidenta está aqui na Sessão Brasileira do Comitê Internacional para a Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Conjuntos do Movimento Moderno, FENEA, Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, FNA, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, FINARC, Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, IAB, o nosso glorioso Instituto dos Arquitetos do Brasil e COMBR, Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus e COMUSBrasil, Comitê Brasileiro do Conselho Nacional de Monumentos e Sítios, PRO-IFAM, Coletivo de Ex-Trabalhadores do IFAM, SABE, Sociedade de Arqueologia Brasileira, SBS, Sociedade Brasileira de Sociologia, TESTIQ Brasil, Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial. Então, isso é um fórum, uma organização que se formou em outubro de 2019, durante o Congresso Brasileiro de Arquitetos em Porto Alegre, com o objetivo de lutar pela permanência das políticas de proteção ao patrimônio cultural, principalmente, que estavam sendo desmontadas, principalmente, no IFAM. Então, todas essas entidades se uniram contra os cortes orçamentários que vinham sendo feitos nas políticas de patrimônio, e contra nomeações de pessoal sem prática ou formação na área de patrimônio nos cargos de comando. Acho que tem dois slides. Tem gente botar um só de cada vez? Bom, passa para baixo. Eu posso... É só botar um de cada vez, mostrar um de cada vez. Sim, também pode mostrar um de cada vez. o que eu vou conseguir passar aqui? Corta para o tempo. Bom, isso, então, o que eu vou apresentar é por uma política nacional de arquivos, de acervos, de arquitetura e urbanismo, que foi uma demanda que partiu de algumas dessas organizações que estão no fórum, diante desses fatos, de alguns problemas que a gente vem tendo, de acervos particulares que estão sem qualquer recurso financeiro ou técnico, às vezes eles não foram nem constituídos, de acervos públicos que também estão esquecidos, de acervos particulares que estão sendo exportados, desagregados, aí, chegamos, e relembrando também que, por que uma política? Porque a gente acredita que talvez a mentalidade liberal esteja tão arraigada na nossa cabeça que a gente acha que nós mesmos temos que ir organizar da maneira livre e desarticulada para proteger os acervos, quando isso, na realidade, tem que ser fruto de uma política pública, exercida por órgãos públicos, um pouco na linha do que a própria Mônica está colocando aqui, e acho que é por isso que nós estamos na mesma mesa, não é, Mônica? Então, isso está na Constituição, esse é o famoso... Pode passar? Não está aqui. Ele não quer me obedecer. Ah, está. Eu já coloquei essa questão. Então, a gente está tendo a deterioração, a desintegração, a evasão para o exterior, e a nossa proposta, então, é que se crie uma política pública capaz de fomentar a gestão, a guarda, preservação, descrição e acesso aos acervos de arquitetura e urbanismo, em consonância com as normas e padrões definidos por aquelas que são as áreas da ciência e da informação, museologia, arquivologia, biblioteconomia e também, evidentemente, tratando da conservação. do que seria composta essa política? Somente seis pontos. Primeiro e mais amplo, o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervo de Arquitetura e Urbanismo, que poderia ser feito tanto da maneira passiva, ou seja, você deixa aberto para que os arquitetos e outros produtores ou custodiadores se cadastrem, como também da maneira ativa, como foi colocado aqui, das políticas de patrimônio, ou seja, você vai atrás, identifica e cadastra. Então, isso é para que a gente tenha um mapeamento do que são esses acervos no país, de fato. O segundo ponto, ele, de certa maneira, já existe, mas ainda dessa maneira auto-organizada, mas que abraçou essa política há um ano atrás, que é a Rede Nacional de Acervo de Arquitetura e Urbanismo, que a Raquel apresentou aqui, mas ela ainda não está orgânica, vamos dizer assim, tem se reunido pouco, está sem site, a gente ainda precisa, nós precisamos avançar muito ainda nisso. Mas, ela é institucionalizada, então, seria o locus interinstitucional, por assim dizer, de troca de experiências, de conhecimentos, para que a gente possa ter o lugar onde são definidos os padrões nacionais de gestão e preservação dos acervos de arquitetura e urbanismo, que seriam, então, aquelas boas práticas e conceitos e esses conceitos sedimentados através da ampla discussão, que poderiam dar suporte a essa política. Então, isso seria feito de uma maneira democrática, de uma maneira participativa, por meio dessa rede dos custodiadores e produtores de acervos de arquitetura. Então, esse seria o terceiro elemento dessa política. então, o quarto elemento seria o instrumento de preservação, ou seja, você teria alguns acervos que seriam declarados de interesse público e social, para usar o termo do CONARC, da caixinha da arquivística, ou tombados, se for para usar o termo do patrimônio cultural. Esse precisa ser discutido ainda, isso não é claro, parece fácil, mas é difícil, porque tanto o tombamento hoje em dia não proíbe mais a exportação, quanto o interesse público social irrevogável, que não é o que a gente deseja. Então, a gente precisa de alguma coisa que seja um amálgama desses valores, para que a gente possa fazer a preservação, que é salvaguardar, impedir exportação, ter direito de preempção, direito de compra, preferência de compra pelo poder público e dar subsídios, tanto técnicos e teóricos, quanto financeiros, evidentemente, para a preservação desses acervos. Então, essa questão dos subsídios, então, seria o quinto ponto, ou seja, você precisa realmente ter órgãos públicos, que pode ser um pouquinho de cada um, pode ser um ministério, pode ser, isso precisa ser construído, mas certamente vai ter que ter o diálogo de vários desses órgãos e entidades que trabalham com isso. Então, seria uma política de financiamento para a constituição dos acervos que não estão constituídos e para a preservação daqueles que já estão constituídos. Precisa ter recurso. Então, se a gente está falando em salvaguardar e direito de compra, evidentemente, nós temos que ter acervos públicos, que vão ser objeto dessa política também, formando o Sistema Nacional de Acervo de Arquitetura e Urbanismo, provavelmente como Centro Nacional de Documentação de Arquitetura e Urbanismo, ou pode ser qualquer outro nome, pode ser o Museu, como o Luiz sugeriu mais cedo, pode ser, o Arquivo Nacional de Arquitetura já colocaria a coisa na caixinha do arquivo, mas a gente quis dar um passo atrás no sentido de deixar mais ampla a possibilidade de constituir esse sistema com várias outras instituições. O fato é que tem que ter um arquivo nacional para se receber esses acervos dos arquitetos, urbanistas, instituições de características nacionais e, evidentemente, teria que ter outros nas várias outras instâncias, regionais ou estaduais ou municipais, a partir daqueles que se dispõem a fazer parte desse sistema. Pode ser universidade, pode ser arquivos municipais, podem ser arquivos estaduais, mas tem que ser arquivos que se dispõem a fazer parte do sistema, de modo que se a gente tem o direito de preferência de compra, a gente tenha para onde levar os acervos que a gente quer preservar. uma situação concreta, hipotética, se faleceu um arquiteto. A família está lá, não sabe o que fazer com isso. Ela procuraria o cadastro do acervo, procuraria a rede, postularia políticas de fomento, talvez receberia esses recursos, poderia tratar aquele acervo e poderia vendê-lo, inclusive, para o órgão público interessado em comprá-lo. Então, esse é o desenho que a gente está propondo e acho que coloca para a gente alguns desafios. Primeiro, a gente vê mecanismos, isso pode ser feito por meio de lei, pode ser feito por meio de portaria, tem N maneiras, nós precisamos discutir as maneiras de colocar isso na prática, que bom que está o presidente do IFAM aqui, está feita a proposta, mas a gente sabe que deixar uma política dessa toda bonitinha, funcionando e tal, vai demorar. Então, acho que a gente tem um desafio hoje, que é pegar alguns desses instrumentos e lidar com o que a gente tem, que pode ser o IFAM, pode ser o CONARC, pode ser, enfim, o IBRAN, e já salvaguardar alguns acervos. A nossa sugestão, porque o mundo dos acervos não necessariamente subordina ao mundo do patrimônio e nem o mundo do patrimônio se subordina ao dos acervos, mas seria a interseção desses dois dados, porque se como a Mônica colocou a guarda permanente, o valor secundário é dado pela relação com o valor patrimonial, aqueles acervos relacionados a bens edificados tombados deveriam já passar talvez por um processo mais rápido de reconhecimento para serem salvaguardados. Então, a gente sugere esse processo, que esse processo aconteça, que esse processo seja levado à frente da maneira célere e pode ser feito por organizações como o próprio ICOMOS, DOC, que bom que a gente está com a representante do ICOMOS aqui, e do DOCOMOMO, que são instituições reconhecidas, são coletivos, associações reconhecidas, que podem postular órgãos públicos um projeto para poder identificar esses acervos e auxiliar. Então, está feita também a sugestão para o colega da mesa, que eu sei que vai ter condição de conduzir isso muito bem. A gente precisa, evidentemente, construir essa política, estabelecer esse órgão gestor nacional e construir o sistema nacional, então, que vai dizer respeito a ele. Então, como nós vamos fazer isso? Aqui tem alguns caminhos. Nós acreditamos, e por isso estamos aqui, que o CAL tem que estar dentro, porque o CAL é a autarquia dos arquitetos, ele é o órgão público que congrega e reúne as entidades de arquitetura dentro do CEAU. Ou seja, é o que abre a porta da participação. A gente não precisa criar outro canal com poder público para além do CAL. O CAL está aqui para nos representar. E ele também, sobretudo, e aí, eu acho que é o que coloca, para mim é bem claro, houve essa discussão, eu já ouvi essa frase, há um ano atrás, dentro da sala do IAB de São Paulo, um colega me falou assim, isso não é papel do CAL. Eu discordo veementemente do colega, eu acho que isso é papel do CAL, inclusive o colega que falou isso, é presidente de um CAL que tem um centro de memória. Então, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas, o fato é que o CAL tem pessoal, tem orçamento e ele é um órgão público. O órgão privado, o IAB, etc., precisa vender o almoço para comprar a janta. Eu sei, porque eu já fui diretor, da FNA que vende o almoço para comprar a janta. Nós não temos pessoal, certo? Para ter memória administrativa nas entidades nossas. Nós não temos continuidade administrativa, porque uma gestão eleita pode dar um cavalo de pau na política. E isso gera essas situações, né? Você, às vezes, no IAB, no FNA, no sindicato, falou, vou receber o acervo de fulano, a outra gestão não se interessa. E não tem servidor, não tem lugar quando viraram caixas num depósito. Então, acho que tem que ser o CAL. Mesmo que o CAL não receba, mas que o CAL fomente isso fora de si. Enfim, acho que a gente precisa, sim, dialogar. Agora que o IFAM está de volta, vamos dialogar com o IFAM, vamos dialogar com o CONARF, IBRAM, a Biblioteca Nacional e todos os outros órgãos públicos que lidam com isso. Os acervos municipais, e por aí vai. E vamos criar, então, o nosso órgão gestor, o nosso Centro Nacional de Documentação de Arquitetura e Urbanismo. Sonhar não custa nada e sonho que a gente sonha junto, espero que algum dia vire realidade. Essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra agora para a Kaki. Auxílio, Afonso. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Auxílio Afonso, arquiteta, professora, coordenadora geral do Docomomo Brasil, que é Documentação e Conservação do Movimento Moderno e do ICOMOS DOC, o Comitê de Documentação do ICOMOS Brasil. Eu estou aqui hoje para arrematar essa conversa do Danilo, do Leandro, da Mônica, da Nádia, da nossa companheira Cristina, que tem lutado com a gente, da Márcia, da Raquel, certo? E eu quero pedir uma coisa a vocês que prestem atenção ao que vai ser colocado para a gente tentar costurar pontos, certo? Então, vamos lá. Para cá, passando, pronto. Primeiro, por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje num espaço de arquitetura. A gente está num evento promovido pelo CalBR, certo? É um evento que discute a memória e os acervos de arquitetura e de urbanismo. Primeiro ponto. Mas por que a gente está aqui? Porque a situação está calamitosa, presidente do IFAM. Leandro, desculpe a intimidade porque você é jovem, mas a nossa situação está que ninguém aguenta mais. A gente tem passado há uma década uma situação caótica de abandono do edifício enquanto documento. Sim, Raquel, porque concordo contigo como já dizia o professor Katinski, o edifício é documento e o primeiro ponto é que nossos edifícios estão acabados. Não é só em São Paulo, Rio, Minas, é no Brasil inteiro. É em Roraima, é em Rondônia, é no Piauí, é em Pernambuco, é na Paraíba. O Brasil é continental e o Brasil está jogado às traças, está em ruínas, o estado de conservação é caótico. Muito bem, se os edifícios estão assim, como estão os acervos de arquitetura? Como estão esses arquivos? Se é que existem, a gente, eu estou aqui representando mais de 45 membros, historiadores, arquitetos, certo? Até biólogos que fazem parte do Comitê de Documentação do ICOMOS Brasil. E estou também aqui representando 200 filiados do DOCOMOMO Brasil, que é a documentação e conservação, Leandro, do movimento moderno e Brasília, um exemplo, nacional e internacional. e eu tenho ouvido ao longo de todos esses anos como membro da entidade, certo? E hoje como coordenadora deles, há quatro anos à frente do comitê e há um ano e meio no DOCOMOMO coordenando queixas e mais queixas. Reclamações, demolições, incêndios, é só uma notícia. fuga de acervos que a gente sempre foi contra a fuga de acervos, certo? Mas, fazer o quê? A gente critica e foi muito criticado, me desculpe a sinceridade, estamos aqui na Embaixada de Portugal. Ouvimos hoje aqui o Nuno falando. A gente critica porque foi embora, por causa disso, por causa daquilo. Eu estou tocando uma ferida. Mas é realidade. Foi embora por quê? Porque a gente estava sem condições, estava sem dinheiro. Estava não. continua sendo e abandonados, certo? Mas algo precisa ser feito. Porque a gente sabe que documentar é a base do trabalho, de preservação. Eu não preservo um edifício, eu não preservo uma cidade se eu não tiver base documental, se eu não tiver pranchas, plantas, documentos, cartas, a história, a anamnese daquele objeto. Então, a gente tem partido esse princípio, certo? Por isso, presidente, eu peço encarecidamente que o IPHAN olhe como estão os acervos brasileiros. A gente do ICOMUSDOC, nós temos relatórios, nós temos no DOCOMOMO, que a gente tem nem um mês que fez um evento nacional, certo? um cenário, um diagnóstico desses acervos. Eu vou passando aqui, opa, é para frente, certo? Que, partindo desse princípio, que a documentação é a base desse trabalho, tá? A gente está vendo que, sem esse material de projeto, que está jogado nas repartições públicas, com o mofo, com a infiltração, sem ser limpo, sem ser catalogado, como que a gente vai, no futuro, ou já já, reconstruir esse patrimônio construído? Se a base documental falta, se nós não temos técnicos capacitados, se nós não temos infraestrutura, se a gente não tem nada, por quê? O que que a gente tem visto, e aqui eu vou mostrar, Leandro, Nádia, e as colegas aqui do resto do Brasil, certo? Que a luta que tem sido feita, e a gente não pode deixar aqui de falar, dos ativistas patrimoniais, eu chamo ativistas, porque a gente se sente, no meio desse cenário caótico de guerra, Dom Quixotes, lutando por um, por um, por um, uma finalidade que a gente não vê uma lua e no fundo do poço. O ICOMOS Brasil, certo? O ICOMOS Brasil possui 17 comitês científicos e três grupos de trabalho. Cada comitê desse, como o nosso, por exemplo, tem mais de 45 especialistas do norte ao sul do país, centro-oeste, sudeste, nordeste, certo? Detectando tudo isso, fazendo essa radiografia. E aí, tá? O nosso comitê, que é no caso aqui, o tema é esse, o tema de hoje, de a gente estar aqui, é documentação, é acervo, é memória da arquitetura brasileira. Eu quero dizer, porque eu fórum, eu participo do fórum, lá, como DocuMomo, quero dizer aos nossos colegas aqui, que nós temos mais 45 pessoas especialistas para construir essa mudança, certo? Estamos aqui com a Cristina, arquiteta, barreiros, certo? Que foi uma das, que trouxe a questão do, chamou o ícone para o cá, obrigada Cristina, uns dois anos e pouco atrás, temos aqui o Márcio, que é do IPHAN e também é do ICUMUSDOC, agora convidei a Mônica para ser membro e dentro do nosso comitê estão aqueles que vêm atuando aguerridamente, tentando fazer alguma coisa. E nesse, nesse trabalho, a gente tem feito interlocuções, Leandro, com o CIPA, Documentation RTG, que é um órgão do ICUMUS internacional e que tem uma tecnologia de ponta e que a gente pode dialogar com ele, só que nós ficamos ilhados, nós ficamos ilhados culturalmente, a gente ficou completamente acéfalos, sem poder fazer nada, sem poder viajar, sem poder convidar, sem poder participar, porque não tinha verbo para nada, cortaram pesquisa, cortaram funcionários, cortaram incentivos, tudo. Agora, a vontade existe e tem pessoas especialistas nessas áreas de documentação, porque quando a gente fala em documentação do século XXI, a gente não está falando somente do físico, do documento analógico do papel, a gente também está falando da tecnologia e da informação, de acervos digitais e que são contemporâneos porque desde os anos 90, os escritórios de arquitetura passaram a desenhar com AutoCAD, hoje com Revit, com plataforma BIM, e essa documentação vai para onde? Se a analógica não está sendo nem resguardada, quanto mais essa? Então, nós temos ali grupos específicos vendo metodologias de inventário, vendo tecnologia de aquisição de dados, tecnologias de documentação, tecnologias de visualização e interação e documentação nos faz de conservação. Então, a gente tem todos os níveis dentro do nosso comitê de documentação com pessoas altamente capacitadas, certo? Mas que precisam de apoio, de incentivo, de recursos, porque sem isso ninguém faz nada, certo? E aí, nós criamos já uma rede, viu, Raquel? A rede de acervos, que o Felipe, que a Mônica, que você, que nossa outra Mônica aqui, e que tantos outros, construíram aqui, lá no Sudeste, nós, do Norte e Nordeste, através do ICOMOS, DOC, a gente já está também trabalhando, certo? Com uma rede bem atuante. e digo uma coisa, sabe a Universidade Federal, que diziam que era lugar de balbúrdia, não é? Porque era o centro onde a gente estava lá? Não, é um centro de produção e nós produzimos mais de oito dossiês. Sabe o que dossiês são? São publicações com mais de 10, 14 artigos refletindo sobre a política nacional de documentação. isso, sabe de quando? De 2020 a 2022. Fizemos nessa rede e essas publicações foram pelo Brasil inteiro, com o Rio Grande do Sul, com a Unilassaye, com a Unicamp, a Labor Engenho, com a revista Minemosines, da Paraíba, certo? Então, uma rede de discussão que muita gente aqui desconhece. E quando fala documentação, não acha que ninguém está fazendo nada no Brasil. Ledo e engano. Estamos sim fazendo com o que a gente tem acesso e com o que é possível, certo? E nessa rede, a gente, durante a pandemia, nós não paramos. Pelo contrário, a gente fez quase 10 webinários e chamamos o Márcio Quinteiro, que é um dos maiores especialistas de documentação, que é venezuelano e está no Canadá, certo? Chamamos o pessoal também de Portugal, de São Paulo, Márcio Minto, que trabalha a reconstrução com a Casa de Vidro, enfim, chamamos o pessoal do IFAM, os técnicos do IFAM, que estiveram com a agenda, como o Hermano Queiroz, certo? Então, nós produzimos uma riqueza e está tudo online, porque está tudo, inclusive, Danilo, no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque o Marcos Olenda, nosso vice-presidente do fórum, começou a puxar com o inesquecível, e aqui eu falo, faço uma referência, Leonardo Castriota. Leonardo Castriota, viu, Leandro, ele foi um dos grandes incentivadores, a vida toda, desde que eu conheço o Leonardo, a fazer seminários de arquitetura e documentação, que a Mônica aqui mostrou, participei quase de todos, com mais de 20 anos, eu acho, certo? Fazendo um trabalho belíssimo, e hoje, sabe como é que está, Leandro? O acervo da UFMG, o Silvio de Vasconcelos, fechado. Sabe por quê? Porque não tem mão de obra para trabalhar lá. E um acervo, o do primeiro do Brasil. É vergonhoso. E eu digo isso, sabe por quê? Porque organizando o evento, e aí eu entro, que eu tenho feito a ponte com o Docomomo Brasil. Eu não gosto de trabalhar isolada. Eu acho que a união faz a força. e eu trouxe sim os membros do Docomomo Brasil, que como vocês estão vendo, tem núcleos no Pará, que é do norte, com o trabalho belíssimo do Hugo Sama, que está aqui, com Marco Sereto, Selma Chaves, Gracietti, certo? Com programas maravilhosos, no norte do Brasil. E o pessoal diz, ah, pensa que no norte do Brasil, me desculpe, não é preconceito. Ah, só tem índio, só tem a região amazônica. É não. Vocês precisam conhecer Manaus. Vocês precisam conhecer Belém. Vocês precisam saber os centros de excelência que tem ali. Porque são incríveis. O Brasil não conhece o Brasil. Não conhece. Acham que a comunidade acadêmica, me desculpe a sinceridade, acham que só existe São Paulo e Rio. E olhe lá Minas. E olhe lá Porto Alegre. Não existe Nordeste, não existe Centro-Oeste, não existe Norte. Falácia. Nós estamos altamente ligados, produtivos, fazendo, provocando, só que não dão voz. Não dão espaço. Vocês viram politicamente o resultado do Nordeste nas eleições. O Nordeste mostrou a sua força. Nós somos altamente reflexivos e guerreiros. A gente está observando tudo, certo? Para agir. E pronto, Leandro, para agir. Agora, precisamos de apoio. Apoio à pesquisa, contratação de novos técnicos, reaproveitamento da massa do IPHAN, de outros órgãos, eu tenho visto a discussão, como os funcionários da Infraero, certo? Que estão sendo devolvidos. Temos várias coisas que a gente pode otimizar para poder dar certo. porque potencial nós temos. E olha, a gente, eu digo isso porque eu tenho nessa luta, minha gente, eu estou diretamente nesse trabalho, diariamente. A gente tem feito uma série de eventos, trimestrais quase. Sabe? Só esses aqui foram de três em três meses, um. Tudo tratando de conservação, de patrimônio, de documentação do patrimônio arquitetônico brasileiro. SEDOC, patrimônio industrial, Lelé, que está com acervo abandonado. A família do Lelé sem nenhum apoio. A filha dele esteve com a gente no SEDOC. Tem aqui o acervo de Brasília. que precisa fazer alguma coisa, senão daqui a pouco também vai embora. E aí a gente vai reclamar. Os acervos dos paisagistas não só de Burle Marx, porque quando se fala em jardim só se fala em Burle Marx, mas tem toda uma equipe atrás, certo? E a própria conservação desse patrimônio e focando modernidade. Eu achei muito legal o evento que a gente fez, porque em 28 a 29 de abril, que foi o seminário de documentação do Docomomo. Nesse seminário, eu convidei representantes de vários acervos brasileiros, de universidades, de acervos privados, como do severiano Mário Porto, que está em Manaus, como do Armando Holanda, que está em Recife, na UFPE, como os do NPD, ou como os do Silvio de Vasconcelos, enfim. E a gente teve um panorama dessa situação. Nesse evento, eu convidei também o pessoal da rede de acervos, certo? onde o Felipe Contier, representando a rede, fez um relato da trajetória da documentação. E aí, eu quero frisar, Raquel, eu acho que, se a gente pegar, Leandro, a base da rede de acervos, que são 22 associações, que estão ali listadas, e depois a gente pode passar esse material, certo? Para ele ser um embrião disso que o fórum que o Danilo apresentou, fortalecendo, dando condições, eu acho que tem tudo para dar certo. Entende? Agora, fazendo pontes, construindo pontes, entre, como também o Danilo colocou, porque a gente está alinhado nesse discurso de documentação pelo GT, de documentação, que é, trabalhar o CAL, porque, eu não sei se a Nádia está aqui ou se ela já foi, tá? Mas, todos, 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 têm falado nos eventos sobre o papel do CAL. Certo? O CAL é fundamental nessa construção. Por quê? Porque nós, arquitetos, pagamos RRTs, pagamos anuidade e a nossa casa. É quem pode nos dar a mão nessa hora. e juntos com o IFAM, com as entidades, com as universidades, construir uma comissão de frente e a gente criar, talvez, o nosso centro nacional de arquitetura e documentação. Talvez, por que não, filiado ao IFAM e com uma parceria gestão compartilhada com o CAL e com o IAB? Porque o IAB, Leandro, e Danilo sabe disso, e o Fabiano sabe também, que o IAB em muitos estados brasileiros tá capinga e precisa ser energizado, dar uma força. Certo? E como, talvez, tendo esse papel de ser um próprio espaço como tá no Rio Grande do Sul, a parceria do CAL com o IAB, como a Márcia apresentou aqui hoje, fazer essa conexão. A gente tem uma luta, gente, histórica, eu vou correr por causa do tempo, certo? Do Silvio de Vasconcelos, o acervo que foi o primeiro do Brasil, 1954. Gente, está fechado. Não tem funcionários. E é um acervo riquíssimo. Não vou detalhá-lo aqui, mas é impressionante. Na sequência, veio o Dafa USP, que é um dos maiores da América Latina. A Mônica esteve apresentando, a Mônica Junqueira, certo? E é um trabalho fantástico da USP, com várias coleções de arquitetos e de urbanismo. O NPD, mesmo tendo passado aquele incêndio fatídico durante plena pandemia, conseguiu se reerguer. Agora, sabe por quê? Porque conseguiu também apoio da Fundação Goethe. Essas parcerias internacionais são fundamentais. A Mônica Junqueira já me disse que a USP não tem parceria financeira com ninguém. É só o governo do Estado de São Paulo. Tudo bem que São Paulo é rico, mas os outros estados fariam como? E aí, eu cito essas coleções e é que a gente não pode deixar, porque isso está o patrimônio cultural brasileiro aí dentro, da UFMG. Agora, como é que a gente vai fazer com esses já existentes? Tem que ter essa política nacional. Tem que ter. Porque os acervos existem, os arquivos existem. Agora, eles precisam de incentivos. Incentivos, mão de obra especializada, verbas editais. E aqui, eu faço uma ponte, cadê o Luiz? Ali. Luiz Sarmento hoje colocou que o Plano Nacional de Cultura, presidente Leandro, o patrimônio material ligado à arquitetura, como exposições, publicações, está fora do Plano Nacional de Cultura. Nós precisamos criar, e aí eu lhe peço aqui, reforçando a ponte aqui local com o Sarmento, com o Luiz, para que crie uma comissão para inserção do patrimônio arquitetônico, incluindo nele documentação e conservação desse patrimônio no Plano Nacional de Cultura. Porque o plano vai distribuir editais, verbas, e essas áreas não estão contempladas. está contemplado teatro, música, mas documentação, a recuperação desses acervos, verba para melhoria, digitalização, não tem. Então, vamos se inserir nisso. Luiz faz a ponte com o IFAM, certo? Eu só estou aqui fazendo o ping-pong para vocês depois. Então, eu vou passando para o Marcelino ficar botando a plaquinha e eu vou dizer uma coisa, gente, o Brasil é muito rico. O NPD, a UFRJ, é fantástico, a Mônica falou aqui. O trabalho do Cláudio, do André Espaço, da Cristina Cabral é fantástico, gente. E precisa ser feito alguma coisa. Lá, eles estão assim, lutando diariamente, agora já estão disponibilizando muita coisa online, conseguiu recuperar, mesmo depois do incêndio, mas é uma luta sem fim. Só para fechar, fora esses famosos, grandes, como o da USP, como o NPD, e como o Silvio Vasconcelos, que eu friso aqui a importância de dar gás a ele, pela quantidade de bens que ele tem ali documentais, a gente tem vários outros e estão ligados a universidades. Leandro, faço mais uma proposta que eu sou apanhando o Leandro hoje. Ele vai dizer, Caqui, vai-te embora lá para Recife. Olhe, eu vou dizer uma coisa, existiu um tempo atrás, não sei se vocês lembram, o PROEC, e o PROEC, que era um programa de extensão entre o Ministério da Cidade, Universidade, Ministério da... Três, quatro ministérios e tinha editais. Foi muito bom, isso acho que foi no primeiro governo Lula, se eu não me engano, ou o segundo, não me lembro bem, foi 2010, por aí. E era muito bom porque as universidades, certo que hoje são as maiores receptoras de coleções de arquitetura, estão nas universidades, mas elas não têm recurso. E se de repente você, através do, como falou aqui hoje o Nuno Sampaio, do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, de algum, entende? e jogam dinheiro para equipamento, para treinamento, para capacitação, para mobiliário, certo? Que seria ótimo, certo? E, claro, e ver uma política paralela de conversa, certo? com as entidades privadas, que também têm lutado muito e não é fácil. O Hermano Herig, no Sul, com o acervo do Hans Brois, o João Figueiras Lima, aqui em Brasília, com a Juliana, filha do Lelé, certo? O Fábio Penteado, a Vila Nova Artigas, o Instituto Bard, com o Renato Anelli e grupo. E, para concluir, juro, Márcio, que é para concluir e a coleguinha ali, certo? Cadê o Ricardo? Ali, certo? E, Cristina, eu tinha proposto, hoje, a Nádia, aqui de manhã, propôs que nós elaborássemos uma carta saindo daqui, não foi? E eu falei, gente, a gente pode juntar diretrizes, certo? Como essas, criar centros de documentação em nível estadual e municipal em parceria com o CAL, IAB, Institutos de Ensino Superior, instituições patrimoniais. Isso bate com o que Danilo, de certa forma, colocou. Seção de espaços físicos. Gente, o governo federal, o governo estadual, tem um monte de prédio abandonado nas cidades. Por que não pegar esses prédios e transformar em centros de documentação? o IFAM pode puxar essa discussão, junto com o Ministério das Cidades, junto com a Caixa Econômica Federal, e Nadia estava colocando aqui, que eu acho superlegal, o ATES, Patrimônio Arquitetônico, Sítios Históricos, certo? A criação de um fundo de patrimônio dentro do IFAM para verbas, para documentação, espaços virtuais numa plataforma em qual? Tem que ver, tem que ter uma comissão, consolidar e ampliar a rede existente, conectar com centros de excelência internacional, como centro de documentação do Canadá, o CCA, certo? Como a Casa de Arquitetura que mostrou aqui hoje, o COAC, COAM, que são os colégios de arquitetos da Cataluña, de Madrid, realizar parcerias com a Fundação de Apoio. Gente, cessar, é isso, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos juntar forças, IAB, CAL, IFAM, Universidade, certo? E trabalhar junto. Já tem meio caminho andado. A gente só precisa se unir e querer. Tem que ter apoio político, presidente. Sem apoio político, a gente não faz nada. Eu estou acreditando no governo Lula. Eu não quero me decepcionar. Porque, sinceramente, a gente vem de um processo muito desgastante. E todo mundo já está assim, meio, sabe, assim como é nadar, nadar e morrer na praia. A gente tem esperança que isso mude. Certo? Agora a gente quer ver mudança. Quer ver ações. Quer ver editais. Quer ver projetos. Porque assim a gente consegue fazer alguma coisa. Obrigada. desculpa se eu estapolei o tempo. Obrigado. Obrigado pelas falas. Queria passar rapidinho para o nosso presidente do IPHAN, Leandro, que ele vai ter que se ausentar agora. Gente, eu queria aqui me desculpar assim, profundamente, pedir perdão de verdade, mas me colocar à disposição. Realmente preciso sair, meu tempo está estourado. Eu preciso, agora cumprir uma agenda muito estratégica para tudo isso que foi falado aqui e outras coisas. mas aqui dizer aos colegas, as colegas que foi muito importante poder ouvi-los, poder escutá-los, parabenizar as boas práticas, as boas experiências de gestão do arquivo, agradecer que as contribuições, no sentido da gente construir essa agenda, acho que tem questões aqui muito objetivas, coisas muito práticas. nem tudo depende do IPHAN, é importante dizer, o IPHAN, ele é um órgão de um sistema de cultura que é também vinculado a um governo inteiro e aqui vinculado ao Estado brasileiro. Então, assim, questões legislativas, normativas, a gente precisa do apoio do Congresso Nacional, em relação a questões orçamentárias, a gente precisa do apoio da Fazenda, do Planejamento, em relação a questões de cooperação, a gente precisa da sociedade civil. Então, aqui dizer que, do ponto de vista de disposição, 100%. Agora, a gente precisa compartilhar responsabilidades e trabalhar junto. E as mesas estão abertas, as cadeiras estão lá para que a gente possa sentar junto e poder avançar nas políticas e agradecer realmente a oportunidade desse momento e parabenizar a todos e todas. Me perdoem, mas sigam à disposição aqui para a gente construir esse diálogo nos próximos dias, semanas e meses. Bem, eu queria perguntar à organização se a gente tem tempo para o debate. São 3h15 já. Três perguntas? Então, a gente vai abrir. Já tem três pessoas aqui que levantaram as mãos aqui. Passar. Passa o segundo. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Tanith Andrade. Eu sou bacharel em museologia pela Universidade de Brasília, também mestre em museologia pela Federal da Bahia. Neste momento, eu estou como pesquisadora bolsista da FAPDF, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa aqui do Distrito Federal. E eu, também, com mais outra equipe, estamos atuando no arquivo público do Distrito Federal. Neste arquivo, a gente está trabalhando com funda da nova CAPDF, que contém imagens da construção de Brasília. Até agora, a gente conseguiu visualizar fotografias que falam desde 1970, antes mesmo da inauguração da capital. E dentro do que foi apontado aqui, a gente, lá do projeto repositório digital do arquivo público, também pensamos que tem o acesso ao acervo, tem tudo a ver com a democratização, a informação. Nesse processo das fotografias, somos 22 pesquisadores, desses 22 pesquisadores, temos arquitetos, museólogos, o pessoal da biologia, do campo das biológicas, das ciências naturais, para facilitar a identificação das fotografias. E o que estamos fazendo agora? Estamos descrevendo as imagens. e essa descrição não é algo como uma legenda, é uma descrição realmente profunda, em que a gente precisa realizar pesquisa de campo para compreender as dimensões do que está ali posto nas fotografias, então, é algo realmente árduo. dentro do que perdão, gente, rapidão, aí dentro da questão do tempo, a gente está com esse projeto lá, a gente irá desenvolver durante um ano e meio, e a gente também quer convidar todos, a todos e a todos, para visitar o nosso arquivo, para compreender as dimensões do espaço onde estamos trabalhando, porque observamos que realmente fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa com espaços que têm todos os arcabouços necessários é algo realmente difícil. Basicamente é isso. Tem que falar alguma coisa? Deixa eu passar para a próxima. fazer as três e pegar o diretor. Boa tarde a todas, todos, para quem não estava aqui de manhã, vou me apresentar novamente, eu sou Rita Andrade, não sou arquiteta, sou arte educadora e atuo no setor cultural, estive inclusive como conselheira nacional de cultura quando a gente barrou ali a quarta conferência de cultura no governo passado e trouxe para esse governo. Nesse momento eu estou presidente do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira de Teatro, que é a fundação criada por Dulcina de Moraes em 1955 no Rio de Janeiro que foi trazida para Brasília por Juscelino Kubitschek. O prédio da Dulcina de Moraes fica no meio do Conique, tem um dos maiores e melhores teatros desenhados por Oscar Niemeyer com cadeiras de Sérgio Rodrigues, mas se encontra completamente abandonado. é uma fundação que deveria estar inserida auxílio, seu nome, naquela lista de entidades que tem um patrimônio, um acervo incrível, mas que se encontra completamente abandonado. Eu gostaria de dizer que parabenizar todos os projetos, parabenizar o fórum por todas as iniciativas, mas a fala da auxílio me representa muito, porque embora tenham projetos que estejam dando certo, a grande maioria não está dando certo. A grande maioria está completamente abandonada, não precisa ir longe. Todo acervo de equipamentos públicos ligados à cultura do Distrito Federal se encontra em estado de precariedade, precariedade mesmo. É o caso da Fundação Brasileira de Teatro. Recentemente, eu sou da nova gestão que chegou agora, recentemente nós recebemos uma intimação colocando todo o patrimônio, todo o acervo, prédio da Fundação Brasileira de Teatro em leilão para pagar uma dívida de 328 mil. Nós estamos correndo, denunciando para todos os lados, porque é um absurdo esse leilão. Esse leilão é completamente esdrúxulo você colocar, leiloar um patrimônio que detém um grande legado da história do teatro brasileiro, que inclusive recentemente nós abrimos diversas malas de docina de Moraes, encontramos vestidos, documentos, fotografias que retratam a história do teatro brasileiro desde a década de 30 até o falecimento dela, inclusive um período muito especial de como ela lidou com a ditadura brasileira, tudo isso está lá, um acervo fotográfico gigantesco e tudo isso está em vias de ser perdido, de ser vendido para um grande especulador imobiliário ou para uma igreja evangélica. Então, é uma pena que o Leandro teve que ir embora, eu compreendo a fala dele no que diz respeito que é necessário uma flexibilização e eu acho que inclusive tem que haver uma reformulação, ele falou de uma flexibilização nas leis, nos modos de tratar o acervo, os patrimônios e eu acho também que tem que haver uma revisão com relação à questão dos tombamentos de que adianta a gente sair tombando se o Estado não tem nenhum compromisso, de nada adianta, muito pelo contrário, eu também represento aqui os moradores da Vila Planalto que tem um dos últimos acervos, patrimônios relacionados em madeira modernista que foi feito para construir Brasília que está lá totalmente caído, literalmente tombado no chão. E o que que acontece? Nós conseguimos, a comunidade lutou para que fosse tombado e o tombamento na verdade tira o acesso da comunidade, porque você não pode mais entrar, você não pode mexer, você não pode usar sem que o Estado te autorize. se portanto, fica aqui uma denúncia mesmo, uma denúncia, isso tem que ser denunciado em algum lugar, nós aqui penamos com o governo do Distrito Federal, com as várias gestões que não olham para o patrimônio, não olham, ou cuida do catetinho, cuida da esplanada, mala é mala, cuida da esplanada, e nada mais, está tudo caindo aos pedaços. Nós temos no Gama um teatro da década de 60, com projetor da década de 60, com cadeiras da década de 60, que a gente luta há anos. Está lá, totalmente fechado, com uma comunidade, uma cracolândia morando na frente desse espaço. Ou seja, eu acho, concordo, compreendo a fala do presidente, com a pena que ele já tenha ido embora, compreendo que essa política ligada ao patrimônio e os acervos têm que ser atualizada, mas compreendo também que é fundamental que se olhe para as políticas ligadas aos tombamentos, para que se faça uma atualização e que, de fato, se estabeleça um compromisso do Estado com a história do Brasil e o seu patrimônio e todo esse legado que a gente vê sendo perdido a cada dia. Muito obrigada pelo espaço de fala. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Lívia, sou bibliotecária do Sede Arte, que é a biblioteca da FAU-NB. Estou aqui com a Helena, ela é estagiária. Bom, nós somos a equipe do Sede Arte, um acervo que tem, em média, 9 mil itens catalogados, fora o que não está catalogado, então tem muita fotografia, slide, diversos tipos de acervo, mais duas pessoas para uma biblioteca só, a gente não dá conta do acervo, fora que a infraestrutura é precária, a climatização não existe, este torre de incêndio vencido desde 2017, então, assim, a gente vai tapando buraco, então, a gente se sentiu muito contemplada com as falas de hoje, foi muito importante até então, eu estou lá há três anos, ela está há um ano, até então, a gente não conhecia nenhum tipo de fórum, nenhum tipo de rede, então, a gente tem muito interesse em participar das redes, dos fóruns, assinar carta, o que for preciso, participar de mais eventos como esse, porque realmente a situação dos acervos é bem complicada, a gente vê tanta coisa importante se deteriorando, e é muito triste, então, parabenizar pelo evento, a todos e todas, obrigada. Diante das três falas que enriqueceram já o conteúdo abordado aqui, creio que não tenha havido nenhuma pergunta específica, foram relatos de experiências, constatações, críticas, reflexões, eu convido a cada membro aqui da mesa para fazer as considerações finais, e agradeço a experiência, agradeço a presença de todos, dos membros da mesa redonda aqui, e da plateia também. Vou passar para a auxília, depois Mônica, e por fim Danilo. Me desculpe, eu estou no final de gripe, estou com um pouco de tosse. Eu quero aproveitar o encerramento aqui, para convidar as meninas, o público em geral, a conhecerem o ICOMOSDOC e o DOCOMOMO Brasil. Vocês podem entrar no site deles, e também quem quiser se filiar para participar. Tem todo o trâmite lá. Eu acho importante vocês estarem filiados a associações, a entidades como essas, patrimoniais, e das quais eu estou hoje aqui representando. Certo? É essa minha fala, porque eu acho o seguinte, que quando a gente se filia, a gente se organiza, se encontra, discute, e pode difundir mais, procurar caminhos juntos. Obrigada. Bom, pessoal, também agradeço esse momento, para poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito com pouco recurso, para dizer que é possível, para dar um pouco de alento numa questão como essa. E eu quero destacar um trabalho que eu conheci mais profundamente ontem, que foi o trabalho de conservação que o NPD está fazendo para aquele acervo que pegou fogo. Então, eles estão em uma situação de emergência, com recurso externo, mas um trabalho extremamente qualificado, que vai parar agora em setembro. Então, é muito importante que a gente reúna esses profissionais, essa experiência que foi feita diretamente em cima do acervo, quer dizer, uma experiência concreta, que também pode ser complementada com o pessoal da conservação do Arquivo Nacional, que também fui visitar essa semana. Então, a gente tem pessoal qualificado aqui, mas são pessoas que já estão se aposentando. Então, é um conhecimento que daqui a pouco se perde. Então, no Brasil, existem sim profissionais capacitados, instituições interessadas, pessoal mobilizado, que a gente precisa fazer o que a Caqui está falando, unir esses esforços nesse mesmo sentido. A gente viu aqui três falas que elas concorrem para o mesmo objetivo, que é salvar e guardar esses acervos, o que a gente precisa fazer é realmente essa ponte que você está falando. Agradeço e também estamos à disposição no Arquivo de Rio Claro. Quem quiser conversar com a gente sobre essa experiência num arquivo público municipal próximo da comunidade, que faz política pública para a criança de comunidade carente, para público sênior e não só para o pesquisador. Tá bom? Obrigada, pessoal. Eu queria comentar algumas questões de financiamento que a gente vem discutindo. essa semana está tendo também na universidade, no Sinduscom, um seminário sobre gestão do patrimônio e também conservação do concreto promovido pelo ICOMOS. O ICOMOS aqui de Brasília, o ICOMOS Brasil, inclusive, acredito que o presidente do ICOMOS não tenha podido vir por causa disso, que está ao mesmo tempo aqui agora. Mas eu tive a oportunidade de participar e essa questão do financiamento, eu acho que a gente talvez esteja pegando a coisa muito de ponta cabeça. Eu acredito que às vezes se a gente começa a dar o nome para as coisas a partir do problema que elas têm, talvez a gente perca a noção da essência delas. Eu vou dar dois exemplos. Um, o IAB aqui, há alguns anos atrás, o Luiz me refresca a memória quando foi, começou com essa política, sim. arquitetura como cultura. Eu confesso que eu não concordo com esse nome, eu acho esse nome bizantino, porque é uma tautologia, é evidente que arquitetura é cultura. Mas o nome da política ou a bandeira da pauta foi dado por um erro, por um vício. Existe uma política cultural que é dominada pelo mundo dos eventos e arquitetura precisa se afirmar como cultura, porque volta e meia você tenta um projeto de patrocínio e não consegue, sei lá, nessas inúmeros fundos de apoio à cultura, porque arquitetura não é cultura. Então, eu acho que a gente já começa a discussão rebaixada. É óbvio que arquitetura é cultura. Acho que a questão é como obter financiamentos para a política cultural, ou a política de salvaguarda relacionada aos bens da arquitetura. E algo que a gente vem discutindo lá é que, assim, talvez a gente possa até pegar, tem que pegar o início pela rubrica da cultura, mas, pelo menos no âmbito do Distrito Federal, não tem como ações de preservação de patrimônio edificado concorrerem dentro do FAC, por exemplo, que é o Fundo de Apoio à Cultura do GDF com ações de eventos populares que vai reunir muito mais gente. Não dá, gente. É desigual. Você fazer um show para 100 mil pessoas é diferente e gastar um milhão naquilo é diferente o caso da casa da Fazendinha da Vila Planalto que a colega trouxe, ele foi levado. E, assim, custa 4 milhões reformar a casa da Fazendinha. Então, assim, é caro. É caro. E quantas pessoas vão visitar? 100 por ano. 300? Mil? 2 mil? É muito menos gente do que o evento para 400 mil pessoas. Então, assim, embora, evidentemente, a gente seja cultura, talvez a gente tenha que, taticamente, sair debaixo da rubrica da cultura e buscar um fundo próprio. E acho que talvez essa deva ser a nossa luta. Um outro fundo para ações do patrimônio cultural. Isso é uma proposta que se discute. Acho que a gente deveria começar a pensar isso seriamente, não como tática agora, mas pelo menos como estratégia de longo prazo. não é? Claro. E tem que botar recurso, tem que vincular alguma receita, porque também não adianta criar um instituto ou criar a lei, criar na instituição, se ela não tem músculo. Pode ser. Enfim, vamos pensar. Sim. O que a gente tem tido no Brasil inteiro, porque, gente, é como eu disse, a realidade nas outras regiões faz 10 mil vezes e horas. Então, assim, tem que se pensar em que isso fazer. E a gente tem que vir, realmente, de cima, a gente não tem que vir. E o que é isso que a gente tem tido no Brasil, de política nacional voltada à cultura e à arquitetura como cultura? Então, assim, vejam que todos aqui talvez concordem. Então, talvez a gente tenha um caminho, um de vários. Não estou falando que é o único, é uma sugestão, a partir de debate que tivemos com outros colegas, e estamos tendo aqui, sobre essa questão do financiamento das políticas de patrimônio cultural. Acho que a gente precisa avançar nisso. E temos que criar mais situações como essa daqui, para que a gente possa avançar. Eu acho que nós temos um problema que foi pontuado aqui pelos colegas também, que é o grande elefante na sala, que é a questão dos acervos digitais. Vamos combinar que já tem 30 anos que nós temos acervos digitais. Quer dizer, a Brasília tem 60. Eu trabalho no Palácio do Congresso, a nossa documentação histórica, lá os 15 mil documentos que nós tratamos, eles têm 60 anos, mas há 30 anos que a gente produz documento na ato digital e não sabe o que fazer com eles. E, pelo que eu tenho circulado, a maioria das pessoas está começando a pensar o que fazer. Pensar não, mas é conseguir fazer algo agora, embora esteja se pensando há algum tempo já. Isso tem gerado consequências, porque parece que nós estamos vivendo num tempo do eterno presente. Eu vejo isso como arquiteto, que também participa de bancas de diplomação. Quando eu comecei a dar aula em 2003, aqui no Uniceu, eu dei aula até 2005, eu orientei vários trabalhos de diplomação. E, recentemente, alguns colegas me chamaram para participar de bancas de trabalho de diplomação. O estilo é o mesmo. E as estratégias de raciocínio são exatamente as mesmas. Eu, também como pesquisador da história da arquitetura, não tenho notícia de algum período no século XX em que isso tenha acontecido entre nós. O estilo, a maneira de pensar a arquitetura está estagnada, porque parece que, na hora que você entra na internet, você tem o acesso à arquitetura antiga, arquitetura recente, arquitetura contemporânea, indistintamente. Isso está gerando e está se perdendo o sentido de narrativa histórica e de passagem do tempo. Eu acho que isso precisa ser discutido. Isso é um grande elefante na sala. Que bom que alguns colegas também colocaram isso. Então, são algumas reações que eu queria pontuar aqui dentro do que foi colocado. E sugerir modestamente, eu acho, o caminho que a gente vem encontrando, por meio do fórum, que primeiro quem presidiu foi o Nivaldo, agora é a Inês Martina Leste, da URGS, e o Marcos Olender, da UFJF. É possível juntar muita gente que lida com muita coisa para a gente propor política. O período recente que a gente viveu foi um período em que o Estado se fechou à participação popular. E agora parece que a gente está conseguindo ganhar de novo esse canal de abertura do Estado para que ouça o clamor da sociedade nas diversas formas de organização. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa abertura. É o nosso dever, e talvez a nossa missão, a gente se organizar coletivamente para que a gente possa ter propostas bem claras e ser capaz de dialogar para poder fazer aquilo que a gente quer, que é um país melhor e mais justo para todo mundo. Era isso. Obrigado. Agradecemos a todos os palestrantes. Convido agora para conduzir o momento. O momento de debate, ações para a conservação e salvaguarda de acervos para a ratificação da Carta de Patrimônio, o Sr. Ricardo Soares Mascarello. Ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos. Mestrado em Engenharia Civil na área de Edificações e Comunidades Sustentáveis pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Especialização em Fundamentos do Projeto Arquitetônico pela Uniriter, Especialização em Gestão Universitária pela Univates e Curso de Arquitetura del Ambiente pela Faculdade Latinoamericana de Estudos Ambientais na Argentina. Ele foi coordenador dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Univates na Universidade Tiradentes, foi secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Aracaju e diretor do programa Aracaju Inteligente, Humana e Criativa na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Aracaju. Atualmente, é coordenador da Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais no CAL Brasil. Boa tarde. Primeiramente, eu, enfim, agradecer aí, né, enfim, todo o debate. Eu estou aqui nesse momento representando o CAL mesmo, mas para conduzir o nosso debate. É o momento onde a gente vai abrir agora para a construção da carta. Nós vamos, posteriormente, aqui a este momento, né, ter uma mesa de encerramento, onde vai estar a presidentinagem, enfim, e outras personalidades. Mas a minha função, assim, é que a gente possa abrir para um debate. Eu vou aproveitar o momento só para fazer um rápido histórico, assim, né, até porque, assim, há um anseio muito grande, né, a gente viu nessa última roda de falas aqui da plateia, né, uma angústia, né, quanto à situação do país e que não diz respeito só aos acervos documentais, né, mas a questão do próprio patrimônio edificado, né, que a gente vem, enfim, de um período bastante nebuloso, assim a gente pode dizer. Mas é um breve histórico para a gente não perder, porque a gente tem horário, né, então vamos tentar aproveitar, assim, até 16, 16 e 15 para rodar o microfone. E esse momento, então, é que a gente possa ter contribuições de todos vocês para uma construção de diretrizes da carta do ciclo de debates, tá. Então, o histórico que nós começamos em março, lá no Paço Imperial, no Rio, com a exposição Solta de Moura. E a própria exposição, no primeiro momento, deu para ver que muito mais, eu acho que pegando as palavras do Nuno Sampaio, né, a gente já sabe toda a fundamentação que é a preservação dos acervos quanto pesquisa, quanto fundamento, enfim, ideológico dos arquitetos, filosóficos, né, um campo de pesquisa para, enfim, para a arquitetura, para os estudantes. E, realmente, quando a gente está numa escola de arquitetura, né, a gente tem acesso a poucos arquitetos nacionais, né, muitas vezes a gente estuda arquitetos europeus, americanos, etc. E, às vezes, a gente tem pouco acesso à arquitetura realmente produzida no país, quanto documento, né. Felizmente, a gente tem visto incentivos também dos programas de pós-graduação, me refiro lá que eu conheço, a faculdade, o PROPAR da URICS, que muita pesquisa de arquitetos, por exemplo, gaúchos, né, as dissertações de mestrado, elas são já a obra do arquiteto. E sei que o carro do Rio Grande do Sul incentiva depois da publicação, dessas dissertações. E, enfim, então, hoje a gente está encerrando esse quarto momento, né, e é um quarto momento que nos possibilita, então, a presidente Nádia trouxe essa intenção de a gente sair aqui com diretrizes, até porque há um seio aqui, né, e a gente reunindo todas essas entidades, né, CAU, IAB, CONARC, ICOMOSDOC, FAN, etc., etc., né, o fórum, né, enfim, de entidades aí em defesa do patrimônio, que o Danilo representou, então, nos traz aí 24 entidades, se não me engano, né, então, assim, realmente a gente está com um agrupamento aqui para pensar essa questão que eu acho que aqui traz muito no âmbito nacional, mas que é bastante delicada e que a gente pode aqui construir junto, né. A partir, enfim, nós tivemos lá no mês de 2022 um seminário de patrimônio ouro preto, onde lá construímos, não foi bem uma carta, mas foi uma, as recomendações de ouro preto, ela sofreu uma ratificação, agora a gente mudou alguns detalhes do que havia saído no primeiro, nessa primeira carta de recomendação, atualizando, talvez, para esse momento do país, né, enfim, essa, a partir agora de 2023, e aí desencadeamos, enfim, numa construção, principalmente, a gente já citava aqui a questão dos acervos e a assistência técnica, né, em arquitetura, para áreas de, enfim, via interesse social nos centros históricos. Temos uma sequência, onde vamos estar reunidos agora em junho, durante o FIPA, lá em São Luís do Maranhão, que é dia 14, 15 e 16 de junho, né, a CEPUA e a CPP, as duas comissões do CalBR, estão organizando um seminário de patrimônio no dia 13, então a gente tem no site já as inscrições abertas, para quem se interessar, então isso tudo eu estou trazendo só para a gente, o próprio Danilo falou que a gente tem que seguir com esses momentos, então já deixamos aqui o dia 13, né, que é o momento do Cal, aberto a todos os convidados, para a gente seguir neste debate. e aí eu vou falar da Câmara de Patrimônio, né, a gente pretende, pretende não, nós vamos, né, pretende porque o CalBR, ele toma decisões a partir de uma plenária, né, mas a gente, enfim, vai levar para aprovação a Câmara Temática e Patrimônio do CalBrasil, agora em junho, lá no Maranhão, eu acho que a Câmara, ela mostra, enfim, isso que a gente está fazendo aqui, ela vai ter essa reflexão, porque é o Conselho de Arquitetura se abrindo, enfim, para as entidades, né, e para os especialistas que a gente tem no Brasil, na área de patrimônio, enfim, onde a Câmara propicia que não só conselheiros do Cal atuem nessa Câmara, mas que a gente possa convidar representações, inclusive o Fórum das Entidades já foi enviado o convite, né, nós temos também, interessante que essa Câmara, ela tem um indicado de cada CalF, que não precisa ser um conselheiro estadual, com a UF, indica um especialista daquele estado em patrimônio, então, enfim, é muito, acho que essa construção solidifica a gente ter um membro de cada estado brasileiro, né, na área de patrimônio, então, esperamos aí no segundo semestre deste ano, está dando início ao plano de trabalho e já as primeiras ações da Câmara, a gente tem algumas premissas básicas, né, enfim, essa área de patrimônio, ela é muito vasta, mas, enfim, a gente, nas discussões que já foram feitas por este grupo, a gente já tinha algumas indicações prévias informais, né, porque a gente não tinha a Câmara, mas já temos apontado aí para os acervos e para a questão da assistência técnica em patrimônio, né, então, isso também é uma notícia que a gente traz, porque o Cal está sendo muito citado aqui, e é um evento organizado pelo Cal, né, então, assim, no sentido de a gente poder construir junto, né, e aí eu me desloco, assim, citando os debates aqui, né, e há uma, esse anseio, né, que eu acho que é aqui que traz do âmbito nacional, o Danilo Matoso trouxe, quando ele botou ali os caminhos, né, então, a gente tem essa questão maior, assim, da federação mesmo, mas, enfim, lá na ponta, nos estados, né, e aí isso reflete também nos conselhos, porque os conselhos estão nos estados, né, para que a gente possa, enfim, criar essa articulação. A gente vê que tanto Raquel de São Paulo quanto Márcia do Rio Grande do Sul trouxeram já ações, assim, que exitosas, né, e a própria Márcia falou, né, primeiramente era para ser um museu, mas eles começaram com um memorial, então, assim, é um início, né, o próprio Cal, dentro da Câmara, vai poder entender qual a melhor articulação possível, né, porque, por exemplo, o Conselho de Arquitetura, quando a gente pega um conselho de São Paulo e Rio Grande do Sul, são conselhos que têm estrutura, têm recursos, né, se a gente pega CAUs lá, eu sou do CAU Sergipe, conselheiro federal, né, então, a gente não tem esses braços, então, assim, como é que o CAU Brasil também pode articular com essas diferentes fragilidades estaduais, CAU, IAB, que a gente sabe, também foi citado, né, IABs nesses estados menores, que muitas vezes não tem nenhum espaço físico, né, e trago aqui, assim, o CAU, ele está aqui como, a função do CAU é fomentar, né, o CAU, assim, gerir, né, eu acho que isso tem que ser uma articulação, enfim, e claro, foi até, a CACI se dirigia muito aqui ao Leandro Graça, ao presidente, né, mas a gente sabe que o IFA está recém retomando algumas questões, a questão muito, muito, assim, exige muito esforço e muito recurso, né, foi citado aqui para, o Danilo citou 4 milhões para um edifício lá, né, então, quando a gente pensa no cenário nacional, mas eu acho que é isso, esse nosso debate agora, então, é para pensar, assim, diretriz nesse sentido, e nos toca, assim, nós tivemos lá no Projeto Amazônia, que é um outro projeto do CAU, na questão mais mudanças climáticas, questões ambientais, sustentabilidade, tivemos a oportunidade de visitar a Universidade Federal do Amazonas, com o Márcio Sereto, e visitamos lá o acervo do Severiano Porto, né, ao qual o próprio Márcio Sereto fez a sua tese de doutorado sobre o Severiano, e aí, quando o Severiano faleceu, a família, né, porque ele tinha tido essa intimidade, essa afetividade, doou o acervo do Severiano para a Universidade. E durante a nossa estrada, lá, de repente, a gente viu um livro em cima de uma planta original, ananquim vegetal, na casa do Severiano Porto dobrada. Então, é assim que está o acervo, né, e Severiano ainda é outra coisa a mais, né, arquitetura de Severiano em madeira. Então, muitos edifícios do Severiano já estão, né, numa situação que, enfim, precária. Então, assim, veja a relevância entre acervo construído, né, e o acervo, enfim, documental. Então, isso nos tocou, o Cal está trabalhando já como um primeiro start, assim, uma questão, assim, de a gente poder logo dar um anúncio. Então, a gente já tem um recurso, né, e construímos isso a partir desse momento para desenvolver um edital de fomento aos acervos. E aí, faríamos um por região, né, a gente sabe que é uma coisa pequena, o recurso não é grande, mas é justamente para a gente fomentar. Então, essas questões que eu posso trazer aqui para vocês, tá? E aí, então, eu não vou me delongar, eu só quis fazer um histórico, porque a gente tem tempo. Meu papel aqui não é... não é debater aqui. Realmente, agora, eu estou aqui com a nossa analista, Carol Bertol, da Sepulha, que eu já agradeço muito também o apoio da Carol, que vem dando todo o apoio aí nesse trabalho, né, desde lá do seminário em Ouro Preto, tá? E aí nós já, assim, nesse momento hoje aqui, a Carol está com uma espécie de relatora, relatoria, ela já foi puxando algumas questões da nossa recomendação de Ouro Preto e já puxando aqui o que está sendo discutido, tá? Então, assim, eu não vou... acho que não vale a pena eu ler tudo, mas isso aqui é o esboço aqui desta carta que nós vamos construir hoje, fechando, né, então, carta do ciclo de debates, que começou lá no março, no Paço Imperial, e hoje se encerra aqui, né, enfim, para a gente consolidar a carta. Se encerra a carta, né, porque eu acho que hoje a gente está começando efetivamente os trabalhos, tá? Então, seria a carta de ciclo de debates, aí, patrimônios e acervos, memórias da arquitetura brasileira. Então, enfim, alguns tópicos, assim, propor a estruturação de um sistema nacional de preservação, né, do patrimônio arquitetônico brasileiro, fortalecer ações de educação e de capacitação continuada para a mão de obra especializada em projetos de restauro, elaborar a divulgação de ideias, incentivar a relação de concursos públicos, propor que os acervos e o registro do trabalho documental dos profissionais sejam incluídos como bens a preservar, considerando a natureza do trabalho no campo do projeto arquitetônico urbanístico. Criar um portal em parceria com diferentes instituições, então, aqui já é um trabalho a várias mãos, e o CAL pode fomentar isso, tá? Eu estou abreviando aqui o texto, tá? Consolidar e amplificar as jornadas de patrimônio pelas cidades brasileiras, né? Acompanhar o andamento da proposta do PL, 1868 de 2021, que está tramitando, o CAL fez, foi lá, próprio em Ouro Preto, a gente acompanhou diretrizes para sugerir para esse PL, então, assim, a gente tem acompanhado, vem a nossa assessoria parlamentar, Luciana Rubino, tá? E, enfim, mais um item que surgiu já hoje, defender novas tecnologias de inovação nos processos de salvaguarda, né? Então, foi muito falado o documento lá que tem 60 anos ou 100 anos, os documentos digitais que já tem 30 anos, novas versões, novas, enfim, questões que vão mudando muito rápido nessas novas tecnologias, tá? E é isso, então, defender as novas tecnologias de inovação nos processos de salvaguarda é garantido que acervos pertencentes ao patrimônio popular brasileiro, e aqui a gente introduziu já na fala do presidente do IFAN, né? De povos originários, né? O fruto de inspeções regionais, etc, etc. Então, foi só para a gente dar uma... Fiz o papel, assim, mais para contextualizar. E aí eu gostaria agora, assim, realmente abrir o microfone, tá? Pediria aí para o apoio. A Carol está na relatoria, então a gente quer reunir, assim, diretrizes, né? E aí eu acho que a gente está no momento aí de poder fazer essa discussão. Então, vamos rodar o microfone mais para uma questão, quem... A vontade. É bem no sentido de diretrizes, tá? Para a carta. Vamos lá. Boa tarde. Carol, eu não sei se você prestou atenção na fala do Nuno Sampaio, eu achei que ele fez uma colocação que eu acho que deveria estar nessa nossa carta, que é essa nossa relação... E diz muito respeito ao Carol, que é a nossa relação com a sociedade, né? Nós somos o intermediário dos profissionais com a sociedade. E eu acho que a gente precisa colocar... Que a gente precisa falar ou ter ações voltadas para os leigos, né? Que são consumidores de arquitetura sobre a importância da preservação dos bens. Eu acho que isso poderia estar na carta também. Era isso. Tem um corte total. Danilo. Depois, o consulheiro Fajardo. Depois tem o colega aqui da Pariva, que é o segundo nome também. Bom, eu queria, evidentemente, propor que a gente... Não é criar, né? Mas, pelo menos, criar um grupo de trabalho para a criação de um sistema nacional de acervos de arquitetura. E eu queria, assim... Esse é que é um ponto que eu acho que ele... Existe o mundo dos acervos. Existe o mundo do patrimônio. O dos acervos não está inscrito no mundo do patrimônio. Ele tem uma interseção. E aí, dentro dessa... Isso me preocupa um pouco, porque é lógico que é melhor a gente começar a discutir isso por algum lugar, mas isso pode depois, mas na frente, travar a gente. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado sempre de tratar de acervo de uma maneira dissociada do patrimônio edificado. Mas, como eu já coloquei mais cedo, eu acho, e aí eu gostaria de acrescentar esse ponto, que o CAL tem a dotação orçamentária para financiar uma pesquisa, uma listagem dos acervos que devem ser imediatamente salvaguardados, aqueles relacionados a patrimônio edificado. Porque vai ser mais fácil de instruir, de valorar, ou para usar o termo da carta de burra, para construir a significância desses acervos, certo? Para mostrar que eles devem ser salvaguardados. E que, tendo feito essa pesquisa, que também seja, que se indique o melhor instrumento já existente para a sua salvaguarda. Que eu não sei se por meio de resolução do próprio CAL, pode ser que o CAL tenha esse poder, ou se a gente vai contar com apoio, cooperação de outros órgãos. Essas duas sugestões que eu queria fazer. Obrigado, Danilo. Acho que na sequência eu faço a árdua. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bom, pegando o gancho do Danilo, eu acho que a questão aí da participação do CAL, ela pode ser bem melhor delineada com a criação definitiva da Câmara Técnica do Patrimônio, que isso vai inserir no contexto. E eu não vejo problema do CAL ter esse fomento também, como teve com a TIS, algum percentual, para ele trabalhar, para desenvolver inicialmente essas coisas mais emergentes e urgentes. Eu acho que procede essa discussão e nesse momento da criação, inclusive seguindo as recomendações, poderá efetivar esse projeto do CAL tão importante. E com relação aos recursos, eu só quero lembrar, você deve lembrar, Ricardo, lá em Ouro Preto, no Fórum do Direito ao Patrimônio, que o pessoal direito está, inclusive, fez uma proposta de criar um fundo do patrimônio. Inclusive, ele citou que o audiovisual parece ter um recurso de 3 bilhões, né? Conseguido depois de muita luta, de muito trabalho. Então, o setor de audiovisual no país tem uma verba, um recurso destinado a dizer de 3 bilhões. Imagina nós, o patrimônio, com recurso que seja a metade disso daí. Então, é um passo muito importante. Com relação à próxima população, é o que justifica qualquer preservação, exatamente a população que está envolvida. Inclusive, nesse próprio evento, pelos advogados, da área do direito, foi frisado o seu tempo todo. Só se justifica qualquer providência, se envolver a população na discussão e nas decisões, inclusive, do que é valoroso do acervo, informar que a população participe ativamente. Isso foi sobejamente discutido até naquele fora. Então, isso aí, não tenha dúvida que a necessidade principal é ter exatamente esse respaldo da população para esse importante trabalho. Sem respaldo da população, não vai adiantar nada. Ela não se reconhece ao tal reconhecimento que é exigido. Tá rodando, tá? Já tem outras pessoas também. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Fabiano Melo, sou conselheiro do CalBR pela Paraíba. Achei ótimo, Fajardo, ter colocado essa questão do audiovisual, Fajardo. E o encaminhamento que eu gostaria de dar, Ricardo, vai no campo da captação de recursos. Eu acho que todas as falas, estou me lembrando aqui da do Nuno, acho que a Kaki reforçou isso também, e Danilo falou, concordo demais com essa questão da dificuldade de se conseguir recursos quando você compete com outros campos da cultura. Eu participei por dois mandatos pelo IAB da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, que é o órgão que avalia e libera recursos da Lei Rouanet. O IAB tem um assento na área de patrimônio e a gente se deparava muito com essa questão do patrocínio. Então, uma empresa como a Ambev, por exemplo, ela obviamente vai ter interesse de patrocinar festivais de música e não pesquisa em acervos ou restauro. mas a gente resolvia isso lá na CNIC com as empresas estatais. Então, a Petrobras, a Vale, por exemplo, elas tinham interesse em patrocinar restauros porque eram obras mais perenes, porque o público-alvo que visita esses espaços tem a ver com a atividade que elas desempenham. Então, eu percebo que há uma certa distância até de nós que debatemos esse campo do patrocínio das ações culturais desse tipo de debate que a gente tinha lá na Lei Rouanet que tem recursos ilimitados, mas que às vezes a gente não consegue se articular para captar esses recursos. O audiovisual cresceu muito por causa da Lei Rouanet. Existe uma bancada de cinema lá e eles se organizaram e conseguiram levantar muito dinheiro nesse sentido. eu gostaria de fazer essa pequena contribuição de talvez a gente poder usar os recursos do CAL que são muitos mas relativamente aqui em um país de dimensões continentais como o nosso a gente sabe que os recursos são poucos assim como são para a TID também mas eu acho que a gente poderia usar o recurso do CAL para conseguir mais recursos ou seja para melhorar essa articulação entre outros entes e outras esferas para que se a gente consiga ampliar a captação de recursos especificamente para essa questão do patrimônio então talvez minha contribuição seja mais para reforçar essa questão orçamentária dentre os itens da carta que eu acho que o financiamento vocês sabem porque eu sou capricorniano o povo fala que capricorniano pensa muito em dinheiro eu fico muito preocupado com isso não pelo dinheiro em si mas pelo que a gente pode conseguir com ele tá cultura arquitetura é desfavorecida dentro da cultura e é isso que eu estou querendo dizer com o preâmbulo que eu fiz os acervos são desfavorecidos dentro do patrimônio cultural por isso que eu estou com medo de botar dentro da rubrica vamos criar um sistema um fundo para patrimônio sim com um milhão de reais eu resolvo 20 acervos 30 entendeu mas eu não reformo uma casinha se eu pegar o dinheiro e botar e se eu for competir a casinha vai ganhar porque ela é mais vistosa então é por isso que eu estou sugerindo que seja uma rubrica assim botar para os acervos e não para o patrimônio cultural não para o patrimônio sem querer atacar sem querer ficar afim mas eu acho que é justamente pela questão dos critérios porque os critérios de análise de um tipo de projeto é completamente diferente dos critérios de análise de outro eu sinto isso na pele participando de a ditagem com cultura do governo e lá tem publicação de livros público-alvo e eu acho que o o público-alvo de um livro nunca vai ser o mesmo público-alvo de um show para massas entende que são milhões de pessoas sei lá o livro é um público-direcionado é uma coisa técnica então é muito complicado a gente realmente ao elaborar isso a gente tem que ter atenção aos critérios que a gente vai propor para esse tipo de financiamento e de projetos porque mais uma vez vou a bola com o que o Fábio Educador a gente também tem isso como é que a gente pode concorrer com um projeto de atenção de partes identificadas com a documentação é difícil então tem que realmente ser bem claro isso cumprimentar muito bem com os critérios os critérios dos produtores dos produtores que é a sua casa eles são talvez distintos aqueles que são os organizadores do grupo então a gente precisa olhar as condições de conselho nacional as decisões que são tomadas nas cidades técnicas nessa questão que a gente tem os problemas deles a gente pode não dar um salve como é que a gente está relacionada com o Estado que está relacionada com o Estado mas não a oportunidade do mercado a gente fala de conservação eles podem ter salve e apresentação é de conservação que está relacionada com o NAC melhor institucional com as experiências que o NAC valeu então acho que o importante que você fala comigo é que a gente não pode ficar só na cultura de uma cultura e como eu mostrei aqui as experiências que a gente tem que conseguir essa exceção da comunidade quando a gente trabalha com a educação porque não adianta a gente trabalhar só para esse educador ter esse público qualificado a gente fala política pública mesmo chegar onde a gente precisa chegar para uma instituição pública a gente tem que atingir a escola pública na criança que não tem acesso eu estou vendo aquela presidência do NAC o museu A.O naquela presença é minha a escola a escola pode falar pelo NAC mas eu acho importante a gente saber vocês as competências porque aí a gente não vai mais rápido como o Dani bem falou a gente não vai mais sentido Olá outra vez me chamo Tenite Andrade já me apresentei sou mestre em museologia e bacharel também em museologia as sugestões que eu acredito como relevantes partindo do meu campo de conhecimento e dentro do que os colegas acabaram de colocar eu acredito que a gente trabalhar levando em consideração a educação patrimonial com a comunidade e em diálogo dessa comunidade que a gente vai pensar aí os fóruns de entidade dessa sociedade e das organizações que estão ali à frente então é algo relevante porque a gente consegue também trabalhar a democratização desses patrimônios físicos já que quem são essas pessoas que estão utilizando determinados prédios ou determinados espaços gerais para além disso eu também proponho que também a gente tenha ou pense ações que vão em direção na seleção dos objetos para a composição dos acervos que ainda não tem espaços para serem geridos que foi no caso que foi mencionado hoje pela manhã na mesa 1 então dentro disso que acervos são esses que a gente tem que tipologias são essas que não estão em determinados espaços e onde que eles podem serem alocados e pensar dentro desses acervos e a coleção nessa identificação vou identificar que objeto é esse que tipo de preservação esse determinado objeto tem e a divulgação desses acervos diversos em determinados âmbitos quais que sejam e nas suas ressonâncias possíveis e eu achei curioso agora falar sobre a questão da documentação porque para mim eu vejo a documentação o documento na verdade como suporte de informações para inclusive validar o próprio patrimônio arquitetônico então a carta de colocar mesmo o papel até mesmo porque o papel é onde deu suporte de tudo é ele que vai fixar tudo a materialização dos nossos pensamentos enfim inclusive os primeiros plantas que a gente tem é no papel então eu não vou guardar uma planta porque ela está no papel e se essa planta estiver deteriorada então ela não é considerada como um patrimônio cultural a ser divulgado e propagado então é um pouco sobre isso que eu gostaria de trazer para para a gente levar em consideração para a carta muito obrigada sou eu eu gostaria de fazer várias propostas com relação a questão de fomento a gente acho que poderia constar nessa carta a questão que o o colega aqui colocou que é a retomada do apoio e patrocínio das estatais como a Petrobras que isso foi retirado nesses últimos anos e outras entidades eu acho que isso tem que ser retomado imediatamente eu também gostaria de propor que seja revisto a política de tombamento sabe essa política ela precisa de fato responsabilizar o estado e ela precisa dialogar com muita com muita clareza e com a partir de consultas públicas com a sociedade civil que cerca que na verdade é quem zela por esses tombamentos de alguma forma então acho eu gostaria de propor que essa política de tombamento passe por um processo de revisão de análise de debate até que se diga não de fato essa política ainda serve para a conjuntura que nós estamos ou que não que se diga que ela é uma política que está caducando e que não atende a gente tem aí a evidência de que os nossos prédios tombados não estão com saúde então isso tem que ser revisto uma outra proposta que eu faço que inclua nesse documento é que seja revista ou que seja praticado ou criados políticas de incentivo fiscal estadual e municipal baseado em que que eu digo isso o colega trouxe aqui a questão da lei Rouanet a lei Rouanet é uma lei federal extremamente criminalizada vamos combinar toda vez que tem um governo que quer criminalizar os artistas se utiliza da lei Rouanet então aqui no distrito federal nós fizemos a LIC que a lei de incentivo cultural é a nossa Rouanesinha ou seja a gente trabalha com as entidades locais que tem o interesse em promover ações culturais ou ligadas ao patrimônio local então acho que essa política pode ser proposta para que haja de fato inclusive um fortalecimento dessa rede de proteção ao patrimônio e aos acervos eu também gostaria de propor que haja um mapeamento das entidades privadas que detêm acervo arquitetônico histórico e cultural foi dito aqui por uma das palestrantes o perigo que se corre com os acervos que são familiares e as pessoas não sabem da importância com os acervos que estão nos subsolos nos porões nos acervos que estão sendo extremamente desconsiderados e vulnerabilizados como é um acervo da Fundação Brasileira de Teatro do Sina de Moraes e se possível citar esse nome na carta nós ficaremos muito agradecidos por fim eu gostaria de trazer um esclarecimento que aqui no Distrito Federal e eu participei do marco regulatório da cultura aqui nós temos no nosso marco regulatório que ela é orgânica da cultura um fundo que precisa ser regulamentado que chama fundo de políticas culturais e que abraça o patrimônio então precisa exigir que fundos como esses que existem nas leis existem todos na grande maioria dos estados sejam de fato regulamentados e que eles abracem o patrimônio e os acervos porque geralmente eles ficam só com as outras ficam abraçam só as manifestações culturais gostaria também de lembrar que aqui no Distrito Federal a gente tem essa lei que cria uma fundação específica que também temos que cobrar a regulamentação e existem leis semelhantes em diversos estados e gostaria de trazer um esclarecimento que eu acho muito ruim quando a gente fala assim é muito caro manter o patrimônio em detrimento de se fazer um evento acho que a gente não tem que jogar esse tipo de fala fora não é caro o conjunto fazendinha custa 4 milhões para restaurar um dos últimos remanescentes em madeira do período modernista e lá tem 6 casas se você dividir 4 milhões por 6 casas entendeu quanto dá dá 300 e poucos mil não é isso eu não sou boa de matemática mas é por aí vocês que são arquitetos fazem essa matemática mais rápida mas veja bem não é caro é muito mais caro você está perdendo a história para os cupins para os governos fundamentalistas para os governos que investem em desmontar a cultura e desmontar a nossa memória eu posso passar tudo isso aqui anotado se vocês acharem interessante obrigada boa tarde eu sou Ani Soto conselheira estadual do CAO Santa Catarina eu gostaria de falar sobre dois temas rapidamente o primeiro é sobre a câmara temática só para contar um pouquinho o contexto essa câmara temática do CAO BR ela se inspira na câmara temática que foi criada em Santa Catarina na gestão da Daniela Sarmento atual vice-presidente do CAO BR então foi uma câmara muito exitosa onde um grupo de profissionais muito atuantes de Santa Catarina se reunia periodicamente e dentre os resultados nós publicamos uns cadernos técnicos que a edição impressa já está esgotada inclusive levamos no evento de Ouro Preto pudemos apresentar também lá mas eles estão disponíveis em PDF então vocês podem facilmente fazer uma pesquisa no Google ou no site do CAO Santa Catarina e fazer o download que é um material muito rico tecnicamente mas também o grupo buscou uma linguagem acessível para o público em geral então só contextualizando e outro tema que vem me angustiando há algum tempo além de conselheira eu sou técnica da Secretaria de Planejamento Urbano do município de Joinville docente na Univille na área de patrimônio técnicas retrospectivas e doutoranda em patrimônio cultural e sociedade eu não sei como é que eu dou conta de tudo isso em Joinville ocorre de uns anos para cá a aprovação dos projetos nós chamamos de projeto legal aprovação na prefeitura eu acredito que seja uma tendência nacional então além desses projetos serem encaminhados somente de forma digital eles não possuem qualquer detalhamento arquitetônico é só ali o perímetro os recus algumas medidas principais e em Joinville especificamente nós temos um arquivo histórico municipal muito bom assim dentro das limitações é claro mas por ser uma cidade que não é capital apesar de ser a maior cidade de Santa Catarina fica num prédio que foi construído nos anos 80 para ser arquivo tem uma equipe bastante capacitada apesar de reduzida então nós temos lá um acervo importante até os anos 1970 mais ou menos depois disso até alguns anos atrás nós temos esses arquivos na prefeitura em outro setor mas também com participação de arquivistas organizando mas desde que foi criado esse sistema novo não há essa reunião dos projetos na cidade então o que me preocupa é a construção desse acervo para o futuro e eu acho que isso vai ser generalizado no Brasil então eu acho que de alguma forma poderíamos pensar juntos em alguma diretriz nesse sentido porque essa documentação referente à arquitetura brasileira vai estar enfim em escritórios sob a posse de alguns profissionais e isso vai ser dificílimo de reunir no futuro praticamente impossível então essa questão apesar de ser relacionada ao futuro nós já temos que nos anteciparmos em relação a isso obrigada Paulo então eu queria super bem lembrado essa questão no município de São Paulo também desde 2018 passou-se 2017 na verdade o código de obras e educações passa a exigir só o projeto simplificado então essa preocupação da memória futura nos arquivos públicos porque nos privados nos escritórios continuam produzindo mas a eliminação do documento e o risco disso é grande queria falar assim só também explicando aqui falamos quando falamos de rede de acervos de arquitetura são instituições justamente são a intersecção obviamente mas elas tem também uma certa especificidade entendo que se a gente fosse conceituar um pouco acervos de arquitetura isso é super complexo e é bastante amplo mas eu acho que cabe como o Danilo falou uma ênfase no caso para essa manutenção dessa memória documental porque isso não é uma prática dos órgãos de patrimônio é uma prática de arquivo mas ela não se vincula por outro lado órgãos de patrimônio são órgãos que tem se atualizado e tem condições talvez se a gente fosse eleger hoje um órgão para sediar essa ideia da política um órgão de patrimônio ainda que com uma especificidade um departamento específico fosse talvez o órgão mais capaz dentro do âmbito da cultura das políticas culturais dentro do patrimônio a especificidade dos acervos até porque já existe hoje o IFAN dá parecer para acervos que saem existem pessoas que trabalham com a questão dos acervos mas a gente eu acho que também é fundamental vincular via esses órgãos de patrimônio porque tem o educativo as políticas de preservação profissionais múltiplos e assim a cidade e a gente pode até dizer que a cidade ou os bens tombados compõem um acervo de arquitetura o que está lá não é só o que está no papel tem os dois lados e os bens tombados são um acervo e sejam os bens tombados edifícios sejam paisagens também então por exemplo no caso de São Paulo que a Nádia que voltou aqui conhece bem a própria Bela Vista o bairro do Bixiga que hoje também volta a ser discutido inclusive reivindicado como um quilombo urbano num trecho específico da Grota do Bixiga que tem uma delimitação que você tem pouquíssima documentação então a documentação que ajuda a instruir um processo por exemplo desse de reconhecimento da população é inclusive notícia de jornal que falava que ali se instalou então tem a menção racial então assim isso completa um pouco a própria história da cidade faz parte também de um acervo de arquitetura e outros materiais então isso é um ponto esses documentos que envolvem a história da cidade e que tem sim relação com o campo da arquitetura e urbanismo mas de uma forma ampliada e aliás lembrando aqui o que a Márcia trouxe na apresentação dela dos caminhos de como isso é uma forma de vincular com essa história da cidade é uma forma de a gente vincular esses acervos com a população como um todo com os percursos as próprias placas do memória paulistana a jornada do patrimônio quer dizer são ações educativas que vão mobilizar também acervos sejam os acervos construídos ou aqueles demolidos porque nas placas de patrimônio que a gente pôs em São Paulo que tem no Rio de Janeiro elas muitas vezes remetem a lugares que não existem mais e que são importantes da população entender que existiu ali e até ir buscar de repente fazer uma referência porque você vai lá escaneia a placa ela vai te levar para um banco onde você tem a imagem do arquivo da fotografia e da planta do que existia ali então esses vínculos eles são importantes e outra questão para a carta eu acho que é fundamental sim ter esse levantamento de acervos em risco que não estão em nenhuma instituição então que são esses escritórios de particulares realmente daí mais uma documentação de escritório de arquitetura coleções de arquitetos e que também são amplas não são só as pranchas bonitas o resultado final mas o próprio processo que pode ser interessante ou mesmo como o Sereto lá no Amazonas fez o trabalho do Severino Porto de recuperação então é uma coleção de um arquiteto que envolve prêmios e materiais e a gente tem em São Paulo também para falar mais uma questão importante o pavilhão do Enembi do Jorge Vilheim que não foi tombado no momento o órgão num momento muito difícil do patrimônio lá no município não tombou o edifício mas ele é extremamente bem documentado e agora ele foi concedido para uma concessionária que pretende demolí-lo então como a gente faz tem foi arquivado enfim isso a mobilização como você faz quando o imóvel não é tombado porque o tombamento ele por mais que possa faltar dinheiro para conservar existem políticas possíveis que serem construídas a partir disso mas se você não tomba aquilo já era demolido muitos anos antes você nem tem a chance de pensar sobre muito obrigado Raquel vocês desculpem nós tínhamos mais três inscritos mas eu fui chamada atenção aqui devido a hora mas as contribuições seguem então o Luiz que é apresentante do coronel que a Márcia queriam falar mas a gente tem que partir para a mesa de encerramento e depois também teremos o lançamento do livro e eu vou passar a palavra então para a presidente Nádia então vamos para vamos para o encerramento obrigado viu por todas as contribuições na construção ok nós agradecemos a todos pela participação no debate com essa última reflexão sobre patrimônio e acervos chamo os participantes da mesa de encerramento do ciclo de debates memória projetos obras patrimônio e acervos do arquiteto português Eduardo Souto de Moura para deixarem seus breves pronunciamentos pronunciamentos neste momento convidamos ao palco a senhora Alessandra Pinho diretora do Camões Centro Cultural Português em Brasília também chamo a senhora Nádia Sommec arquiteto e urbanista presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil convido a senhora Ana Flávia Magalhães diretora-geral do Arquivo Nacional aqui representando o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos convido a senhora Ana Cecília Gomes de Sá da Subsecretaria de Espaço e Equipamentos Culturais aqui representando o Ministério da Cultura convido também senhor Luiz Sarmento presidente do IABDF aqui representando o Colegiado Permanente das Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo e o senhor Danilo Matoso aqui representando o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro por gentileza vamos formar o nosso dispositivo de encerramento e eu tenho a honra de passar a palavra ao senhor Danilo Matoso representante do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro Bom, nada mais do que saudar e agradecer mais uma vez a Embaixada de Portugal na pessoa da senhora Alexandra Pinho presidenta do CAL BR Nádia Somec aos conselheiros que promoveram isso às autoridades que estão aqui presentes nos prestigiando e mostrando que o Estado voltou está aberta a participação popular e assinalar que esse é mais um passo de uma Constituição que já tem algum tempo e que tenho certeza de que ainda tem um trajeto grande pela frente e que certamente com essa carta que vai ser bem elaborada aqui pelo CAL a gente vai ter importante documento para pelo menos salvaguardar aquilo que está correndo risco de se perder era isso e convidar todas as entidades nacionais que ainda não são do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro a se juntarem a nós é um fórum democrático aberto e permanentemente acolhendo novas entidades é isso boa noite a circunstância me colocou nessa mesa linda que por falta da presença da nossa presidente Maria Elisa estou aqui que coordena o CAOBR hoje que é o Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura que congrega o IAB a BAP a BEA as BEA FNA e FENEA vou fazer essa fala de essa saudação final gostaria de agradecer a querida Alexandra por mais uma vez acolher a gente aqui na Embaixada de Portugal Instituto Camões Presidente Nádia por esse incrível evento muita gente muito qualificada nível de debate altíssimo para um tema que a gente precisa enfrentar alguém falou que não adianta mais a gente ficar só lamentando a gente precisa construir alternativas e eu acho que nesse evento a gente avançou um bocado querida Ana Flávia Magalhães Pinto Presidente do Arquivo Nacional que alegria sua presença Cecília Sarr que eu acho que querida amiga querida amiga de militância e que é uma alegria a gente poder contar com uma pessoa como ela no Ministério da Cultura que está reerguido que está sendo construído não é fácil a gente tem acompanhado isso eu pelo IFAN e também dentro da nossa militância e Danilo também um grande amigo de luta representando aqui o fórum que é um desses grandes encontros para poder lutar em defesa do nosso patrimônio cultural então e fazer uma breve fala que é o que eu ia falar ao microfone que eu acho que essa carta de ouro preto é fundamental mas mais fundamental ainda é a gente levar essa carta nós arquitetos em nível municipal em nível estadual em nível federal nas conferências nacionais de cultura não adianta nada a gente depois ficar lamentando porque não consegue recurso que não consegue acesso sendo que a gente não está junto com os nossos colegas da cultura debatendo política pública debatendo normativas e enfim é um momento muito propício para a gente construir conjuntamente dentro das conferências o país que a gente quer principalmente no campo cultural muito obrigado a todas e todos ok muito obrigado eu passo a palavra para a senhora Ana Flávia Magalhães representante do Ministério da Gestão Inovação em Serviços Públicos boa tarde a todas as pessoas presentes eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui sobretudo nessa semana que por razões não calculadas dão ainda mais prazer de estar aqui entre arquitetas arquitetos e urbanistas daqui a pouco eu vou mencionar o porquê disso mas o convite eu agradeço também pelo convite de estar aqui representando o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos numa atividade como essa do ciclo de debates da exposição Solto Moura Memória Projetos e Obras né é algo que o Ministério da Gestão e da Inovação né na figura da Ministra Esther Dweck assumiu o desafio né no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reposicionar e valorizar o papel estratégico do Arquivo Nacional na promoção do Estado de um Estado brasileiro democrático né e com capacidade de assegurar a cidadania para a nossa população e nesse sentido é o Arquivo Nacional em seus 185 anos passou a compor a estrutura do Ministério com status de secretaria e a partir desse lugar temos tido a oportunidade inédita de promover um letramento né logo de imediato de gestoras e gestores dentro e fora do MGI isso faz com que a gente tenha uma oportunidade especial não não identificado em outros momentos de ampliar né e aprofundar e verticalizar o entendimento sobre memória patrimônio e cidadania nesse país né uma vez que a partir dessa dessas ações desse reposicionamento nós temos operado então em dois eixos né nos dois eixos que orientam a missão institucional do Arquivo Nacional que é a gestão de documentos e arquivos da própria administração pública federal sobretudo né mas não exclusivamente por meio do sistema de gestão de documentos e arquivos o SIGA mas também é o que isso por certo nos coloca mais em diálogo com gestores mas também é na promoção do acesso à informação e a memória da totalidade dos usuários é nós temos então diante de nós e nesse momento de união e reconstrução vivido a oportunidade de juntar forças para um entendimento mais generoso sobre a importância de um diversificado multifacetado patrimônio nacional ou a gente poderia falar em patrimônios da nossa nação no plural né é nesse ponto que eu acho que o conselho o diálogo com o conselho de arquitetura e urbanismo ele é muito promissor e necessário né na medida em que nós temos o desafio de não só fortalecermos agendas que são de longa data mas sermos mais ousadas e ousados né eu digo isso até sob inspiração do Eduardo Souto de Moura né que é o o o o arquiteto inspirador desse ciclo né porque as possibilidades de inovação na na arquitetura no fazer de arquitetos e urbanistas ela também deve se servir como a gancho para um aproveitamento para reflexões sobre as formas como lidamos com os patrimônios da arquitetura e do urbanismo com foco em seus múltiplos registros de memória e memória indiscutivelmente se faz a partir das agências dos sujeitos dos sujeitos do passado dos sujeitos do presente e da projeção né é desses sujeitos no futuro é eu falo isso porque o o Eduardo é solto de Moura em 2018 é foi premiado pelo leão de ouro e a gente tá nesse momento celebrando é o o feito inédito de o Brasil receber um leão de ouro e eu tive a grata felicidade de trabalhar com a dupla de curadoria lembrando ajudando né a provocar o reconhecimento do lugar das pessoas e a partir delas promover uma aproximação um letramento sobre o valor do patrimônio arquitetônico e ao mesmo tempo um posicionamento crítico que tem o potencial de adensar as nossas as nossas riquezas e ao mesmo tempo superar as nossas limitações no patrimônio no pavilhão terra né essa dupla ousada de curadora de curador e curador né a Gabriela de Matos e o Paulo Tavares chamaram atenção para aquilo que a gente poderia erroneamente chamar de os silenciados da história da arquitetura mas não fizeram um esforço de evidenciar como sujeitos indígenas e negros em suas coletividades foram capazes de dar sentido a esse patrimônio que é existente e que precisa ser visualizado e a partir dele inclusive nós poderemos fazer um acerto de contas com o nosso passado em que as promessas de democracia igualdade né e cidadania e direitos humanos possam ser alcançadas com mais generosidade como a fala é bastante curta eu só registro a minha admiração pelo trabalho das pessoas o trabalho que vocês fizeram ao longo não só desse dia mas ao longo desses últimos anos né no sentido de garantir que os debates sobre patrimônio arquitetônico e urbanístico por meio dos quais inclusive a gente tem muito desse letramento patrimonial no Brasil ele se adense ele ganha espaço não para disputar com outros segmentos mas para aprender com as conquistas e desafiar as limitações que tem sido apresentadas para esse campo a gente sabe que o quanto é importante termos espaços funcionais para que outros suportes de memória e patrimônio possam não só ser produzidos mas preservados o caso dos arquivos e do desafio que nós temos sobre a documentação que por sua vez pode retornar a uma visão mais generosa das ações de arquitetura e urbanismo é certamente um exemplo bastante caro né e eu reconheço a importância desse fórum para a gente estabelecer e nesse sentido eu saúdo a nossa conselheira Mônica que tem feito inclusive um esforço de trazer esse entendimento para o campo né dos conselheiros e conselheiras do CONARC o Conselho Nacional de Arquivos e a partir disso promover o letramento nesse sentido de biblioteconomistas historiadoras antropólogos e toda uma variedade de sujeitos que compõem esse nosso campo eu agradeço muitíssimo a oportunidade e fico à disposição e por meio de mim abro reforço o compromisso institucional do Arquivo Nacional em ser um interlocutor e parceiro né desses esforços obrigada obrigado senhora Ana Flávia passa a palavra para a senhora Cecília Gomes de Sá representante do Ministério da Cultura boa tarde queria cumprimentar a nossa presidenta do CAL Nádia queria cumprimentar também a nossa secretária Alexandra Pinho a minha colega Ana Flávia de governo os meus grandes amigos aqui Luiz Sarmento e Danilo Matoso meu nome é Cecília Sá eu sou subsecretária de espaços e equipamentos culturais do Ministério da Cultura e arquiteta professora de arquitetura e eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje ouvindo nesse papel duplo de representante da ministra Margarete Menezes mas também como arquiteta querendo contribuir com esse debate que eu considero importantíssimo bom eu preparei aqui uma fala mas eu queria começar com uma provocação que eu estava ali me segurando na minha cadeira enquanto estava rolando esse debate com a provocação que Danilo fez sobre pensar arquitetura arquitetura como cultura se isso é tautológico se isso parece óbvio e eu vou pensar aqui de uma outra forma porque eu acho que a arquitetura ela é cultura e é óbvio isso para nós que somos arquitetos que estamos aqui nesse fórum de discussão e que temos certeza da importância da linguagem da arquitetura como linguagem como expressão cultural e tal mas para fora e mesmo dentro do campo da cultura isso não está nada claro a arquitetura é muitas vezes vista como infraestrutura apenas como uma mera construção como decoração apenas como enfim ou ela ela é restrita alguns campos dentro das políticas públicas às vezes ela é restrita só ao campo do patrimônio histórico ou só da habitação de interesse social e a gente sabe que a arquitetura é muito mais amplo do que isso por isso que eu gostaria de começar a minha fala aqui afirmando que arquitetura é cultura assim e a gente tem que buscar cada vez mais ampliar esse espaço dentro dos das instituições dos ministérios que existem o ministério da cultura hoje está muito aberto ao abraçar a arquitetura como como uma linguagem muito estratégica relevante para a formulação das nossas políticas públicas culturais então eu vou dar seguimento ao que eu tinha preparado dizer que quando eu fui convidada pela ministra Margareth e pelo secretário Marcio Tavares para ocupar esse cargo eu me coloquei um desafio que era exatamente de promover a arquitetura contemporânea como um vetor de transformação social e colocá-la como protagonista nas políticas culturais nós aqui arquitetos sabemos que a arquitetura ela transcende essa mera construção de edifícios e espaços físicos ela é um testemunho vivo da nossa história das crenças dos valores e das tradições de uma nação por meio da arquitetura somos capazes de manifestar nossa diversidade cultural de mostrar nossas visões de mundo e destacar as singularidades locais a arquitetura é infraestrutura fundamental mas sobretudo deve ser compreendida como expressão cultural de um povo e linguagem artística que transcende barreiras e conecta pessoas de diferentes origens sim é importantíssimo que a gente cave um espaço dentro do Ministério da Cultura para expressar para exatamente delimitar como a Mônica estava falando as diretrizes do que é que a gente precisa como arquitetos ali dentro sabe para pegar na lei Rouanet e explicitar ali bem claro o que é que a arquitetura o campo da arquitetura precisa e não ser enquadrado apenas como parte das artes plásticas como é visto hoje mas isso eu acho que é uma questão apenas de mobilização por isso que eu estou felicíssima de estar aqui nesse lugar hoje para inclusive convocar todos a um debate conjunto com o Ministério da Cultura para que a gente fortaleça esse campo como linguagem a arquitetura como linguagem dentro do Ministério e que a gente ganhe mais espaços de discussão e especificidades dentro das das normativas que a gente tem internas para que enfim o fomento à arquitetura seja mais direcionado bom nos últimos anos o Brasil se fechou para as relações internacionais e sofreu arduamente os danos de um governo avesso à cultura brasileira o MINK foi rebaixado a uma secretaria e o IPHAN isolado isso para não falar da criminalização da Fundação Palmares e de seu acervo deixado em um depósito insalubre durante anos e quase perdida todas aquelas obras que a gente tem felizmente nós estamos retomando tudo isso e colocando recuperando esse acervo da Palmares e recuperando todos os nossos espaços de cultura de onde nunca devia ter saído mas agora então a cultura voltou e voltou com essa energia de trabalho acumulada para que o Ministério da Cultura nunca mais deixe de existir no Brasil somos privilegiados por possuir um patrimônio arquitetônico vasto e mundialmente relevante dos tesouros coloniais de ouro preto a grandiosidade modernista de Brasília nossa arquitetura reflete a diversidade cultural que moldou nossa nação ela conta a história do encontro entre indígenas europeus africanos e de tantas outras origens que se mesclaram para a formação da sociedade brasileira é por isso que a arquitetura está se fortalecendo no radar das políticas públicas do MINK na semana passada estivemos na Bienal de Arquitetura de Veneza junto com a ministra Margareth onde o Brasil recebeu pela primeira vez na história como a Ana Flávia acabou de dizer o leão de ouro a Bienal tem mais de 100 anos a primeira Bienal foi em 1885 o Brasil nunca tinha ganhado nenhum prêmio nenhum leão de ouro essa é a primeira vez isso é um marco fundamental para a transformação da visão do Brasil de forma internacional isso não é pouco isso é um marco de décadas de transformação dessa do Brasil a exposição Terra apoiada pelo Ministério da Cultura e realizada pelos curadores Gabriela Matos e Paulo Tavares coloca em evidência a riqueza cultural das produções arquitetônicas nos territórios indígenas quilombolas e terreiros de candomblé isso mostra um novo reconhecimento internacional da arquitetura brasileira que para além da produção moderna se destaca hoje também por suas soluções sustentáveis pela valorização da diversidade cultural e pelo papel do arquiteto como agente de mudança essa dimensão social da arquitetura não pode ser mais relegada o direito a espaços bem projetados funcionais e bonitos porque não deve ser assegurado a todos e não ser privilégio das elites criar espaços inclusivos que promovam o bem-estar e estimulem a integração entre comunidades é dar dignidade ao povo brasileiro é nesse sentido que estamos trabalhando em um programa lá no Ministério na minha subsecretaria especificamente chamado territórios da cultura que é a formação de uma rede de espaços integrados de cultura em múltiplas escalas desde bibliotecas parque a mini centros culturais e veículos vãs e barcos adaptados com equipamentos culturais e que vão atuar nos diversos níveis territoriais das metrópoles às pequenas cidades às áreas isoladas isso tudo dentro de um programa de necessidades construído de forma participativa e adaptado às características culturais e bioclimáticas de cada território é fundamental que como governo fomentemos a criatividade e a inovação arquitetônica estimulando projetos que estejam em sintonia com as necessidades contemporâneas ao mesmo tempo que respeitem e dialoguem com a nossa rica herança cultural por isso eu tenho a alegria de anunciar em primeira mão aqui a realização de um acordo de colaboração entre MINK e CAL que viabilizará a inclusão nesse programa Territórios da Cultura dos escritórios populares de arquitetura os escritórios serão espaços integrados aos centros culturais para quem não conhece os antigos Céus que agora vão ter uma nova formulação mais participativa e então esses escritórios eles vão compor os espaços desses novos Céus como um recurso de assistência técnica e com atuação direta nas comunidades periféricas brasileiras irão alavancar o papel do arquiteto como agente de transformação mas também potencializar as dimensões estética e cultural desses lugares potentes acreditamos que ao investir na formação e capacitação dos profissionais da área promovendo intercâmbio de conhecimento incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas e materiais estaremos impulsionando a arquitetura brasileira e tornando-a uma referência mundial em termos de excelência respeito criatividade e transição ecológica para isso é importante também incentivarmos a preservação do nosso patrimônio arquitetônico com a construção de uma política de acervos a premiada arquiteta Leslie Loco diz que é impossível construir um mundo melhor se não pudermos imaginá-lo mas para isso é preciso também acessar o conhecimento guardado em nossas memórias e acervos valorizar os percursos históricos existentes para então reconfigurar o presente e imaginar o futuro o futuro é ancestral como diz Ayuta Krenak e os acervos de arquitetura são tesouros que testemunham o passado e nos conectam com as gerações que nos precederam o Ministério da Cultura está atento para que não percamos mais nossos acervos e memórias e para que nunca mais eles sofram ameaças pelo descaso e a falta de cuidado o atual restauro do Palácio Capadema como já reafirmando que meu colega Leandro colocou mais mais cedo realizado então pelo IPHAN é um marco na valorização do nosso legado moderno e nessa reestruturação estamos propondo um espaço para abrigar os acervos de arquitetura brasileira assim como as ações de inventário catalogação dos bens arquitetônicos e divulgação quem sabe então um primeiro passo para uma casa da arquitetura brasileira ou como a auxília disse um centro nacional de informação de acervos da arquitetura portanto gente nesse nesse momento crucial para o Brasil consideramos então essencial a compreensão da arquitetura sim como expressão cultural e pontos de interesse estratégico de nossas políticas devemos enxergá-la como linguagem e como vetor transformador capaz de construir espaços mais humanizados e dignos o ministério da cultura está de portas abertas e que possamos trabalhar juntos em colaboração para a arquitetura brasileira continue a emocionar inspirar e manifestar a cultura de nosso país muito obrigada e parabéns pelo evento muito obrigado pelas palavras e neste momento eu passo a palavra a senhora Nádia Sumec presidente do Cal Brasil obrigada Cecília pelas boas notícias e é muito muito satisfatório como na cabeça aqui desse nosso conselho de arquitetura e urbanismo que prevê olhar o Brasil do ponto de vista das suas necessidades sociais nossa missão é proteger a sociedade então se existem 25 milhões de moradias precárias nesse nosso país é muito alviçareiro saber que nós teremos escritórios de arquitetura com essa organicidade prevista nos territórios da cultura então sim estamos conectados e é com muita alegria que a gente recebe essa notícia também entendemos que o Brasil voltou com esse prêmio do Leão de Ouro acho que estamos outra inserção estamos em outra inserção internacional e também estamos no nosso conselho vislumbrando que também os arquitetos somos profissionais de saúde entendemos também que o Ministério da Saúde estou vendo Jerônimo aqui que me ajuda nessa cruzada o Ministério da Saúde também nos acolheu com essa possibilidade de ter uma organicidade nos territórios periféricos e fazendo com que nós arquitetos possamos contribuir com o que o Brasil precisa o Brasil precisa de arquitetura e urbanismo foi esse foi essa cruzada que a gente fez com a carta que o SEAL entregou aos candidatos e agora a gente está batendo na porta vamos visitar também o de gestão já estou marcando aqui com a secretária diretora ou secretária é a mesma coisa com a secretária então estamos assim nessa cruzada porque sim estamos sendo recebidos nesse nesse governo de reconstrução e nós arquitetos e arquitetas podemos ajudar nessa reconstrução então é muito muito alviçareiro a gente perceber essa isso mas eu também estou emocionada estou vendo a Alexandra aqui porque eu participei do primeiro do primeiro encontro nosso lá no Paço Imperial da exposição do Souto de Moura que devia acontecer na nossa UIA Rio 2020 que aconteceu em 2021 não presencialmente esperávamos 15 mil arquitetos no Rio de Janeiro porque em 2014 ganhamos estou vendo Jerônimo companheiro de lutas aqui ganhamos em Durban a possibilidade de apresentar nossos problemas para o mundo nossa arquitetura também que resolve alguns problemas mas aconteceu virtualmente e atingimos 85 mil arquitetos virtualmente e 195 países então tivemos uma inovação nas formas de realizar congresso e a exposição do Souto de Moura ia ser apresentada no nosso congresso no Rio não foi mas ficamos muito felizes agradecemos a embaixada pela possibilidade de retomar essa exposição no dia 19 de março é isso 19 de março a 21 de maio ficou lá no Paço Imperial e muitos visitaram e a gente teve a oportunidade vamos querer a do Paulo Mendes da Rocha também e quero dizer que ao longo do dia a questão das transformações contemporâneas foram apresentadas aqui e com os desafios que foram enfrentados desafios que o Nuno mostrou a Marça também mostrou como a tecnologia pode ajudar nessa questão de rede de acervos e como vamos nos unir temos que nos unir numa política nacional e juntos vamos conseguir fazer o que? sensibilizar a sociedade o Nuno falou que o terceiro desafio dele era esse sensibilizar a sociedade mostrar arquitetura porque vou repetir o que eu falei no começo aqui 82% das edificações eu não me canso de repetir isso vocês estão cansados alguns aqui já ouvi 82% das edificações no Brasil são feitas sem arquitetos sem engenheiros sem engenheiras sem arquitetos então nós vamos sensibilizar arquitetura e a arquitetura tem que ser deselitizada ficou muito claro que nós também somos arquitetura é popular nós vamos ganhar prística por ajudar nossas comunidades nós vamos ganhar prística igual querer para melhorar a vida da população brasileira então essa nossa cruzada eu quero dizer que eu queria fazer uma fala que sim temos que ter uma perspectiva de ter uma rede de acervos que nos conecte que use novas tecnologias para a gente fazer tudo o que precisa para valorizar arquitetura sensibilizar a sociedade e fazer com que a vida da população brasileira possa melhorar eu acho que esse é o último objetivo do nosso esforço do nosso trabalho então finalizando eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui estava no começo estava no nosso embaixador eu conheci no no congresso que um pouquinho foi presencial eu tive a oportunidade de conhecer a Alexandra e o embaixador e quero dizer também que hoje encerramos finalmente o nosso trabalho eu acho que tarefa cumprida e é muito muito bom também ver que depois do nosso pequeno intervalo aqui eu estou vendo Carlos Leite que vem trazer o esforço que ele vem tratando de difundir o urbanismo social então nossas redes de acervo nossa proteção do patrimônio nossa melhoria da vida da população brasileira é também o que a gente faz que é o urbanismo social voltado para a maioria do povo então nós vamos ter depois do nosso intervalo esse lançamento de um livro eletrônico que é acessível a todos e que a gente se permitiu contribuir aqui no fim dos nossos trabalhos então obrigada embaixada embaixadora Alexandra continuamos na nossa cruzada aqui de parcerias e de divulgação de valorização da arquitetura e do urbanismo muito obrigada muito obrigado e eu para encerrarmos eu convido ao púlpito a senhora doutora Alexandra Pinho diretora do Instituto Camonso boa noite boa tarde boa noite a todas e a todos desculpem mas é quase como obrigatório falar a partir daqui nesta altura procurando também ser sintética devo dizer Nádia que esta sala lhe traz bons resultados a nós também em 2022 assinámos aqui Nádia pela parte brasileira o embaixador pela parte portuguesa o memorando de entendimento entre as ordens com o CAL e a ordem dos arquitetos de Portugal e hoje traz também boas notícias ou seja há bons espíritos que habitam esta casa este edifício tão ele próprio tão virtuoso no que respeita ao diálogo entre arquiteturas entre Portugal e o Brasil quero cumprimentar os integrantes da mesa também todos aqueles que participaram nas mesas anteriores todos e todas que estiveram conosco ao longo deste dia e agradecer as participações num debate tão rico e profícuo em torno do património e do acervo e de questões do acervo para nós é evidente que é uma alegria quero transmitir os cumprimentos do embaixador de Portugal que não pode estar presente não pode estar presente hoje devido a outros compromissos com embaixadores da delegação da União Europeia que estão neste momento no Mato Grosso do Sul mas ele envia cumprimentos a todos e deu nota também da sua satisfação na realização deste encontro aqui hoje agradeço à Presidente Nádia e à sua equipa a proposta de realização deste quarto encontro dentro de um ciclo de debates um quarto encontro que é um pós exposição a exposição terminou no dia 21 ela foi acompanhada de três encontros realizados no passo imperial e há este quarto encontro já com os conteúdos expositivos da Casa da Arquitetura a viajarem de regresso à casa queria agradecer muitíssimo não só este encontro mas os três encontros que foram realizados no Rio de Janeiro porque eles tiveram tiveram a grandeza de fazer chegar a exposição a públicos jovens a jovens arquitetos temos esse feedback por parte da diretora do passo imperial temos a indicação de que a exposição foi muito visitada sobretudo por jovens arquitetos e quero agradecer aqui a todos os que participaram nos encontros a todos os professores das universidades que no Rio de Janeiro se mobilizaram a todos os que acederam ao convite formulado pelo CAL pelo IAB pelo IAB do Rio de Janeiro que no fundo permitiram este acesso do trabalho de um arquiteto a jovens arquitetos brasileiros como sabemos a realização de iniciativas desta natureza tem como desafio um dos desafios como chegar a públicos e como chegar a públicos jovens é um desafio grande como sabemos hoje portanto ter atingido este objetivo deve-se em muito à iniciativa do CAL e quero agradecer aqui publicamente esta parceria tão virtuosa nas palavras do Eduardo Souto Moura ele dizia que a exposição do Rio de Janeiro é e cito uma espécie de liofilização da exposição feita na Casa da Arquitetura mais condensada e mais sintética e ele diz que a economia essa economia de escala nesta exposição é também um sinal de inteligência poderá ser também um ensinamento para uma futura vinda do Paulo Mendes da Rocha ao Brasil fica a sugestão bom a exposição como disse esta exposição do Eduardo Souto Moura em particular está de regresso a Casa a Casa da Arquitetura como já foi mencionado inaugura amanhã a exposição dedicada a Paulo Mendes da Rocha razão pela qual o arquiteto Nuno Sampaio não pôde estar aqui hoje bom é uma exposição que imaginem é desenhada por Eduardo Souto Moura ou seja Eduardo Souto Moura desenha a exposição de Paulo Mendes da Rocha na Casa da Arquitetura do Porto em Matosinhos e portanto há de facto um diálogo permanente há um caminho que já aconteceu no passado que acontece hoje e que perspectivamos que continua a acontecer no futuro entre arquitetos entre urbanistas entre todos aqueles que trabalham nestas áreas da arquitetura mas também do património e da conservação dos acervos a exposição de Paulo Mendes da Rocha irá ocupar mil metros quadrados do espaço expositivo na Casa da Arquitetura e como Nuno Sampaio aqui referiu vai ser acompanhada de um catálogo que chegará ao Brasil e sim rapidamente e também de um ciclo de debates de concertos e de um programa educativo foi aqui falado também desta foi aqui também abordada esta componente que em Portugal é cada vez mais valorizada todas as exposições estão de facto associadas a um projeto a um programa educativo ou seja no artigo ontem publicado na Folha de São Paulo lia-se a linha e a frase inicial era Paulo Mendes da Rocha está de volta à beira-mar e está portanto fico ao convite para uma visita à Casa da Arquitetura durante esta exposição eventualmente posteriormente também a ela porque como aqui foi claro o trabalho da Casa da Arquitetura é muito mais do que um repositório é um trabalho museológico também quando penso e agora vou fazer aqui uma uma introdução uma nova introdução a estes patrimónios porque falámos de três encontros e estamos aqui a falar de Eduardo Souto Moura mas património acervos memórias da arquitetura brasileira poderá parecer bizarro mas talvez fique bastante claro que esta ligação entre Portugal e o Brasil é uma ligação que não existe apenas na contemporaneidade e tal como arquitetos como Souto Moura nos trazem esta arquitetura transporta esta expectativa de uma continuidade para lá de um tempo específico e portanto nesse sentido nós podemos afirmar que não existe uma contemporaneidade sem história nem sem uma expectativa de futuro penso que isto foi comum a todos aqueles que aqui falaram e acho que esta é a grande mensagem é que não estamos só a falar do presente estamos também a falar daquilo que o passado nos traz para o presente e que o presente nos projeta que expectativas temos para o futuro queria assim transmitir a mensagem do embaixador Luís Faro Ramos de que a embaixada de Portugal esteve está e estará sempre disponível para acolher encontros com arquitetos arquivistas museólogos brasileiros portugueses na perspetiva de construção de um futuro muito obrigada nós agradecemos as importantes contribuições da mesa de encerramento aproveitamos o ensejo para convidar a todas e a todos a participar do debate sobre o tema patrimônio promovido pelo Cal Brasil no pré-evento no nono fórum internacional de patrimônio arquitetônico Brasil Portugal 2023 que ocorrerá no dia 13 de junho na cidade de São Luís no estado do Maranhão Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Instituto de Arquitetos do Brasil juntamente com a Embaixada de Portugal no Brasil Camões Centro Cultural Português em Brasília e a Casa da Arquitetura agradecem a todas e a todos os participantes entidades e instituições aqui presentes convidamos aos presentes para um momento de compartilhamento na área externa no hall de entrada deste auditório e às 17h30 retornaremos para o lançamento do livro Urbanismo Social com Carlos Leite e Carmen Silva Obrigado 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 A situação antes, situação depois, crianças que não saíam de casa, avaliação das políticas públicas, monitoramento, teoria da mudança, né, construir política pública baseada em dados, evidências, né, para não ser achismo, né, gente, tá lá, ó, antes e depois, quantas crianças viviam no espaço público e depois, e agora? Os 56 morços, monitoramento e avaliação. Muito bem, gente, e o guia, tá? Então, assim, vou falar rápido, o guia está disponível, né, a ideia nossa durante esse um ano de trabalho foi, de fato, fazer um guia que não fosse um trabalho, assim, estrito senso acadêmico, né, está com uma linguagem muito acessível para distribuição em PDF, gratuita, para chegar a quem mais precisa, para todo mundo, né, nas comunidades, a nossa meta agora, né, é começar a fazer deles, desse aqui, uma pequena cartilha, impressa, para a gente levar nas comunidades, nós, arquitetos, urbanistas e todo mundo, tá aqui a Carmen, liderança comunitária há 30 anos, né, não é arquiteta, não é urbanista, mas tá aqui junto, escreveu aqui um capítulo lindo sobre territórios e mulheres, temos um capítulo escrito pelo Paulo Saldiva, médico, patologista, que tem um trabalho incrível sobre saúde urbana, escreveu o capítulo, tem um capítulo sobre saúde mental nas periferias, eu estive anteontem, passei a manhã inteira, dentro do hospital das clínicas da Universidade de São Paulo, falando para os residentes, do maior escola de medicina do país, né, e o diretor me pediu, Carlos, fala para eles, porque a galera, quando a gente faz aqui, residentes, né, não vão às UBS e aos CRAS, né, que dão atendimento mental nas periferias, temos que levar essa turma para lá, né, as doenças mentais hoje são maior, temos uma pandemia de doenças mentais que não vem só por causa da pandemia, não sei se sabem, né, é uma das coisas mais graves deste século, né, as doenças mentais e nas periferias muito mais grave, mas enfim, gente, fala de habitação social, fala de legislação urbana, fala de políticas públicas, fala de, da dimensão social, da dimensão ambiental, das mudanças climáticas, das áreas de risco, tem a parte de legislação, tem a parte de financiamento, né, então a gente trabalhou durante um ano com 35 autores, Nádia Somec tem um depoimento lindo, muito bonito, falando aí, tem um artigo que está, né, publicado no Vitruvius, que vem daí também, né, urbanismo corporativo e urbanismo social, tem o trabalho das mulheres, lideranças comunitárias, que a Carmen vai falar daqui a pouquinho, e a gente foi botando o guia de uma maneira muito amigável, estamos dando um cardápio, quer saber mais? Clica aqui, aparece lá, aparece lá, aparece lá, para ser uma coisa muito útil, né, muito amigável para quem mais precisa, tá? O capítulo 15, o último, apresenta os estudos de caso, né, não poderia deixar de ser, né, a gente faz os comentários de Medellín, fazemos também as críticas de Medellín, não é uma questão só de ficar, né, se debruçando o êxito, o modelo de Medellín, não é isso, né, mas a gente apresenta e mostra também, né, algumas questões e o que está acontecendo hoje, né, na América Latina e no Brasil. Muito bem, Carmen Silva, você para encerrar o evento hoje, né? Eu falo, eu falo, eu falo, quer falar ou você fala? Eu falo, eu vou falar e você comenta, você complementa. Bom, gente, Carmen, amiga querida, né, estivemos juntos aqui no INSPER durante três anos, tá? Vou começar pelo final, né, bom, o final é aqui, em Brasília, que tu tá aqui, você que fala, porque eu nem sei o cargo que você tá, né, acabou de chegar aqui, um mês? Um mês. Um mês, tá aqui no Ministério da Indústria, daqui a pouco ela fala o cargo que ela tá aqui. Essa mulher, gente, é uma guerreira, né, baiana, origem humilde, foi pra São Paulo, moradora de situação de rua, batalhou, lutou, hoje ela é liderança respeitada em São Paulo, no Brasil inteiro, ocupação 9 de julho, que é um case, né, virou, tem um filme, né? Ganhou o prêmio da APCA, a Associação Paulística de Críticos de Arte, é professora hoje do INSPER, uma escola de elite chique, num programa lindo, gente, com outras sete mulheres? sete mulheres, né, no Núcleo de Mulheres e Territórios, lá no Laboratório Cidades do INSPER, e mais um montão de coisas que ela vai falar melhor do que eu. Carmen, é uma honra você estar aqui hoje, né, agradeço a Nádia, a assessora aqui da Embaixada, vocês todos, muito bom, Carmen, a palavra é tua. Ufa! Bem, pessoal, o professor Carlos já me apresentou, mas eu quero fazer aqui uma referência, né, quando a gente fala em guia de urbanismo social, a gente tem que fazer a referência às pessoas, tá? Sem pessoas não há urbanismo social, não há nada, né, sem as pessoas. Carmen Silva é uma liderança forjada na luta, mãe de oito filhos, saí da Bahia praticamente fugida, para não morrer na mão de um feminicida, vim para São Paulo, para a casa de amigos, quando o dinheiro falha, blá, 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 vim com um sonho, chegar em São Paulo, uma grande metrópole, aonde iria ter trabalho, moradia, blá, 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 toda aquela história que a gente sabe que é recorrente de sonhos, né? Percebi que, apesar de ser brasileira, eu me senti uma refugiada no meu próprio país, uma refugiada, infelizmente, que deveria nos unir, que é a nossa diversidade cultural, a cultura ancestral, né, a cultura das regiões tradicional nos separa. Então, passo pelo primeiro momento de xenofobia, né, e que é o meu oxente para o oi do paulista, né, mas isso não me abateu. Conheci o movimento Moradia, quando eu conheci o movimento Moradia, aí eu entendi, eu não tinha pertencimento, e sem pertencimento ao território, eu estaria, de todas as formas, fora do eixo, né? Então, eu passo dentro do movimento Moradia, perceber que quem está do meu lado tem os mesmos problemas que eu, que só o coletivo, só a rede, o trabalho em rede, é que daria sustentabilidade, é o que a gente veio buscar como objetivo. Então, eu passo a participar efetivamente de todas as ações políticas, geopolíticas e social da cidade de São Paulo. Então, de conferências, de audiências públicas, né, e daí a gente resolve, olhando para a cidade de São Paulo, o centro urbano abandonado, porque naquela época ainda eram remanescentes os mutirões da prefeita Erundina, então a gente começa a questionar o porquê morar tão distante, né, três horas, quatro horas, naquela época não tinha radial leste, então era saindo do ônibus, entrando no trem, no metrô, e assim passava mais tempo no transporte mal público, né, do que na própria casa. E o patrão também não queria dar duas ou três condições. Então a gente começa a questionar o porquê morar tão longe, se a cidade, né, o centro urbano de São Paulo estava totalmente, praticamente abandonado. O centro financeiro tinha ido embora para Berrine, para Paulista, depois para Berrine, e o centro, né, abandonado. Então nós fizemos as primeiras ocupações na região central de São Paulo, trazendo trabalhador de menor renda para morar no centro urbano, próximo ao trabalho, próximo à escola, creche, faculdade, cinema, teatro, né, porque é isso que copila, né, são esses setores que copilam o bem-estar, a qualidade de vida de qualquer ser humano. Nós ocupamos em 1997, eu não vou contar a história toda, a ocupação que hoje é conhecida como Ocupação 9 de Julho. Quando nós ocupamos o prédio do INSS, que está localizado na Avenida 9 de Julho, 584, com o fundo Álvaro de Carvalho, 427, nós percebemos que os prédios abandonados eram um parque público e que, por dois motivos, o movimento fazia a reivindicação. Ocupava pela necessidade, tá, aluguel caríssimo, deslocamento muito grande, falta de um endereço, endereço na região central te abre oportunidades, inclusive até de matrículas na escola, né, do correio te trazer uma correspondência, do trabalho, e começamos a trabalhar também o nosso ego. A gente começa a perceber que o movimento moradia não pode ser radicalista, nem tão pouco ser sectário, que nós temos que trabalhar em rede, abrir o leque da rede. E a primeira quebra de paradigmas foi com a academia. A nossa arquitetura insurgente, que é aquela da mão de obra mesmo, né, operacional, ela sem o ART, ela não tinha nenhuma validade. Então nós procuramos as academias para fazer essa troca. E eu começo a provocar, inclusive, o próprio Cal. Precisava ter uma assessoria técnica de interesse social. E essa provocação no Cal, nas academias, faz com que o MSTC hoje tenha uma grande rede de arquitetos, de sociólogos, de psicólogos, né, pra quê? Pra que a gente possa trazer as pessoas, mas numa educação cidadã. Então quando a gente fala do guia de urbanismo, eu digo pra todo mundo, nós levamos a prática para dentro de um livro. e essa prática, ela não pode só ficar dentro de um livro ou dentro de uma própria academia. Essa prática tem que ser direcionada a quem mais necessita, que são os territórios. E aí o MSTC, eu costumo dizer que veio a calmaria. A calmaria da gente ter o diálogo, diálogo com o poder público, um diálogo com o setor privado, um diálogo com a própria sociedade, porque sem a participação efetiva das pessoas, a gente não tem a prática do urbanismo, a prática do coletivo, a prática do trabalho em rede. E nós começamos a aplicar, eu comecei a ler muito sobre Medellín, começamos a aplicar na ocupação 9 de julho, a reocupação, porque nós a ocupamos por três vezes, e a última foi em 2016, e estamos lá, com a mesma prática do urbanismo social, com a prática do trabalho em rede. Ocupamos com uma assessoria técnica, nós ocupamos, entramos em um prédio abandonado com um projeto de ocupação, com o ART. Então, se viesse nos questionar, não, está aqui. Nós estamos fazendo a obra que a nossa assessoria técnica propôs. E ocupamos com a cultura, com a própria saúde, a saúde é do poder público, fomos até a Secretaria de Saúde, e fizemos uma proposta de termos o SUS, de fato, dentro onde há necessidade. Que são os agentes de saúde, o médico de família, então ocupamos com a saúde. Ocupamos também com uma rede de artistas, mas essa rede de artistas, cada um com um projeto distinto. Projetos esses que não é só de entretenimento, é a cultura da informação, a cultura da formação. E habitação. porque nós temos hoje, na ocupação 9 de julho, várias redes, onde essas redes trabalham interligadas. Temos sustentabilidade, trabalho, renda e trabalho, projetos, onde a gente empodera as pessoas. E essa nossa prática, a gente está levando para fora. que aí, quando eu entro no INSPER, como uma das professoras das sete lideranças, mulheres, no projeto de, no Arque do Futuro, com o projeto de Mulheres e Territórios, que é um projeto onde a gente foi fazendo trocas também, cada uma no seu território, divulgando o que faz no seu território e também aprendendo com a outra. E eu confesso para vocês que nessa nossa doença de ter se copilado em terceiro teoriais, eu tinha esquecido uma grande coisa, a pesquisa. E aí, onde o professor sempre torcei a orelha, que é a teoria da mudança. Aquilo que a gente achava que estava corretíssimo, tem que ser corrigido no dia a dia. E a prática, ela é a prática cidadã. O urbanismo social, eu falo que o guia do urbanismo é o guia que traz a prática. E que vai haver mudança também. Porque cada vez que a gente vai fazendo, praticando, a gente vai percebendo que é necessário trazer mais gente, trazer outros setores. E a gente aprende com a nossa expertise que é necessário também entrar nos editais. E hoje nós temos com o CAL cinco editais. O primeiro edital que nós participamos do CAL foi um edital com 60 arquitetos recém-formados, que nós trouxemos 30 para as cinco ocupações que o MSTC coordena e mais 30 para as cinco comunidades, que aí a gente forma um instituto que chama Instituto Casa Verbo, que é um instituto de suporte a comunidades que estão vulnerabilizadas. Então, esse primeiro edital do CAL serviu para a gente fazer um alicerce de mitigações de risco, que hoje já existem várias cartilhas também, dentro das ocupações e dentro das áreas vulnerabilizadas, que são as comunidades. Daí, nós estamos agora com um dos últimos editais do CAL, que é de regularização fundiária. e nós estamos fazendo uma política pública para a capital de São Paulo, que chama-se PPPOP, que é uma paródia com a PPP, que é privada, e a gente adiciona no privado, adiciona o popular. Então, hoje a gente está fazendo uma política pública que o experimento é a 9 de julho. E estamos levando, para levar a teoria da mudança, não é possível só ter moradia. Então, nós temos lá uma horta, onde a gente também condiciona que o meio ambiente é muito importante, as pessoas têm que aprender que nós temos que cuidar do meio ambiente, e nessa nossa teoria da mudança, a gente está fazendo um mini compás na ocupação 9 de julho. Então, eu costumo dizer que a gente não está inventando nada, a gente vai copiando. Aquilo que é bom, a gente vai copiando. Líder sem teto, que um dia foi, dormiu nas ruas de São Paulo, foi pau-berg, fundo o movimento, hoje participa do governo federal. Eu costumo dizer que toda essa etapa, não posso deixar de sintonizar aqui, de dizer, de expressar o meu agradecimento às academias, porque todo o conhecimento que eu adquiri foi com trocas, principalmente no INSPER, que pega lideranças, pessoas que estão nos movimentos, que não têm faculdade, e criam um curso de pós-urbanismo social. Carmen Silva hoje tem um diploma de urbanista social. E aí, como a tendência é crescer, nós temos a prática da descentralização do poder público, então nós temos vários conselhos e nossos próprios conselheiros. Conselho tutelar, Conselho Política Pública para Mulheres, Conselho de Habitação. Agora vamos entrar aí no CMPU. E temos vários conselhos de juventude, saúde, idoso. Carmen Silva se aventura na vida política também. Já que é para crescer, tem nossos próprios representantes. Fui candidata a vereadora, 12.500 votos, a primeira eleição orgânica no Tete a Tete. Depois venho para candidata a deputado estadual, 25 mil votos, também no mesmo sintonia do Tete a Tete. e hoje eu estou fazendo parte do Ministério da Indústria e Comércio na Assessoria de Participação Social, Diversidade e Desenvolvimento. Eu digo que essa minha pasta é nada mais é do que isso aqui. É a prática. É trazer a prática do urbanismo social para dentro do Ministério. É levar os territórios e acredito, e efetivamente, é o que nós mais discutimos. A política não pode vir macro para os micros. nós temos que dar tendência aos territórios. São as micros políticas e, acima de tudo, trabalhar os territórios para a macro política. Está certo? Sou uma crítica do programa Minha Casa Minha Vida, da forma que foi, muito crítica, porque não se pega 3 mil, 4 mil pessoas para colocar em um território sem ter uma base de equipamentos, mas hoje acho que já aprendeu a lição e agora o projeto Minha Casa Minha Vida ele vem composto também com essa mesma prática e também com a fachada ativa. Temos que atribuir o trabalho, a renda, a todo e qualquer equipamento que onde tenham pessoas. E é isso. Aplausos Obrigada, Carmen. Acho que é a chave de ouro para o nosso final de dia aqui. Quero agradecer ao Carlos e à Carmen, porque nossa rede de aceros vai se ancorar nessa possibilidade de a gente trazer arquitetura e urbanismo para o Brasil. E como a gente viu aqui no nosso dia de trabalho e como a gente está vendo a reconstrução implica nessa integração de tudo que a gente vem fazendo. Então, obrigada, Carlos. Acho que a gente tem que ir embora agora. O Carlos e a Carmen vão para o Cal. Está aberto lá ainda, vão nos visitar e vamos fazer uma reunião de trabalho, quem quiser acompanhar. Vamos seguindo juntos, gente, para melhorar o país, arquitetos urbanistas e demais profissões para a gente poder fazer aquilo que nos compete com a nossa atribuição, cada um de nós. E é isso, reconstruir, mas juntos, como a gente falou aqui, é possível achar, não é pensamento único, cada um de nós pensa diferente e vamos construir no diálogo essa rede de participação coletiva. É muito difícil a transversalidade que foi proposta nesse governo, que é proposta no CAL, CPP e CEPUA estão tentando fazer, mas o olhar de cada ministério é muito ainda pouco aberto a essa transversalidade. e como a Carmen falou, são as pessoas que conseguem fazer essas conexões. Então, vamos juntos tentar fazer o melhor para o nosso país. Obrigada a todos vocês. Não sei se vocês têm perguntas para a Carmen, mas nós vamos ter que fechar aqui o espaço e eu vou raptar essa. Vamos bater uma foto. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.